Inciso 3, alineado, o regimento interno seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de providências para que, respeitando o princípio da inclusão e do respeito à diversidade no ensino público, promova avaliação diagnóstica diferenciada para o ensino especial no âmbito do Estado, considerando as especificidades dessa forma de ensino e ouvindo os trabalhadores especialistas da área, além de observar as mudanças e impactos que a pandemia e o ensino remoto causaram para o ensino especial. Indago como vota o deputado Betão. Deputado Betão, como vota o requerimento do deputado Cristiano Silveira? Favorável, presidente. Deputado Bartô, como vota? Desculpa, presidente. Podia repetir o requerimento? Estou ouvindo direitinho. Pode repetir, deputado? Não compreendi. Desculpa. Fazer a leitura novamente. O deputado que subscreve é um requerimento do deputado Cristiano Silveira. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que, respeitando o princípio da inclusão e do respeito à diversidade no ensino público, promova avaliação diagnóstica diferenciada para o ensino especial no âmbito do Estado, considerando as especificidades dessa forma de ensino e ouvindo os trabalhadores especialistas da área além de observar as mudanças e impactos que a pandemia e o ensino remoto causaram para o ensino especial. É este o requerimento, deputado? Voto favorável, presidente. Voto sim. Obrigado, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Passa a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Obrigado, presidenta. Devolvo a palavra para a leitura dos requerimentos. Requerimento de minha autoria, deputada que subscreve e requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o ano de 2021, especificamente na área da educação. Segundo requerimento, a deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei orçamentária anual para 2021, especificamente na área da educação. Terceiro requerimento, também de minha autoria. Deputada que subscreve e requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a abertura de matrículas do primeiro ano do ensino fundamental para o Plano de Atendimento de 2021 da Escola Estadual João Valmique, localizada no município de Ipatinga, sob a jurisdição da Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, tendo em vista que a escola já perdeu turmas em 2020 em função do plano de atendimento. O quarto e último requerimento, a deputada que subscreve e requer que seja realizada a audiência pública para debater e buscar esclarecimentos sobre a sessão do prédio da Escola Estadual Rainha da Paz, localizada no município de Araguari, para o Colégio Tiradentes, no mesmo município, sem que houvesse qualquer consulta ou participação da comunidade escolar. São esses os requerimentos, presidente. Obrigado. Em votação, os quatro requerimentos de forma englobada. Como vota o deputado professor Clayton? Deputado professor Clayton, vota sim para todos os requerimentos, senhor presidente. Obrigado. Como vota o deputado Bartô? A votação está em bloco, não posso separar requerimento. Não tem requerimento, não sou favorável, gostaria de separar requerimento 3 para votar a conta. Deputada Beatriz, a assessoria... Sim, como vota a deputada Beatriz? Voto sim. Voto sim. Deputado Betão vota sim e pergunta a assessoria técnica, deputada Beatriz, se podemos considerar o voto não no terceiro requerimento do deputado Bartô. Deputado Bartô, o requerimento é sobre o plano de atendimento da escola estadual João Valmique? Seria o de implantação de turma. Então, é esse mesmo. Bom, então, considero o voto contrário do terceiro requerimento do deputado Bartô e voto favorável nos outros requerimentos. Então, feita a votação, o deputado Betão também vota sim a todos os requerimentos. Aprovado os quatro requerimentos. Deputado, devolvo a palavra à deputada presidenta Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado Betão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Nós teremos convidados presentes conosco virtualmente e convidados presentes conosco presencialmente. Esta é a segunda audiência realizada pela comissão para debater a questão da educação e das aulas. E tivemos a primeira audiência na sexta-feira, requerimento do deputado Bartô, e essa segunda audiência realizada nessa quarta-feira, requerimento de minha autoria. Eu vou compartilhar todos aqueles que foram convidados para estarem conosco, para que nós tenhamos aí um panorama da participação para esta audiência. Foram convidadas Daniela Yokoyama, que é coordenadora da Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação, Ministério Público de Minas Gerais, ProEDUC, promotora de justiça. Ela justificou a impossibilidade de participar da audiência. Convidada Geniana Aguimarães Faria, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação. Nós teremos a participação... Igor Alvarenga, subsecretário, que já está conosco virtualmente. Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação de Minas Gerais, que está presente conosco presencialmente e a convido a tomar assento à mesa. Elvio de Avelar Tercheira, presidente do Conselho Estadual de Educação, que participará conosco por videoconferência. Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, que está conosco por videoconferência. Valéria Pérez Morato Gonçalves, presidente da CTB e do Simpro Minas, que estará conosco por videoconferência. A professora da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação, análise de Jesus Silva, que será representada pela Ana Maria Saraiva, que participará conosco por videoconferência. Luciano Mendes de Faria, secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Minas Gerais e coordenador do Inteligência Coletiva Minas Gerais, que aqui será representado pelo Bernardo Jefferson Guimarães, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Diego Ricardo Xavier, pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fiocruz, que participará conosco por videoconferência. Carlos Starlin, por videoconferência, ele é infectologista, epidemiologista e membro do Comitê de Combate ao Coronavírus da Prefeitura de Belo Horizonte. Carlos Augustabi Kalil, que participará conosco por videoconferência, ele é professor, ex-diretor-geral de Educação, Ciência e Cultura da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Daniel Cara, participará conosco por videoconferência, é da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Caíque Maciel Fernandes, estudante da Escola Estadual Antônio Tomás Ferreira Rezende, de Uberlândia, que participará conosco por videoconferência. A estudante Daiane Ketlin Silva, estudante da Escola Estadual Geraldina Ana Gomes, em Belo Horizonte, participará por videoconferência. Jaqueline Rodrigues da Cruz, mãe de alunas da Rede Pública Estadual, que participará conosco por videoconferência. Diego Rossi, que é do Diese, que participará conosco presencialmente. Eu também o convido a fazer parte da mesa aqui conosco. Inicialmente, são esses os nossos convidados e convidadas, exatamente para que nós possamos, a partir do olhar de cada instituição, de cada representação, debatermos a questão da educação e da pandemia. Nós procuramos, para a composição desta audiência, trazer a palavra dos trabalhadores em educação, tanto da rede pública quanto privada, a palavra de alunos, a palavra da ciência, a palavra daqueles que estão no cotidiano da educação, que discutem políticas educacionais, de modo que nós possamos contribuir, no caso da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, para o debate sobre a situação da situação da pandemia no nosso Estado e a questão da educação. De segunda a hoje, eu recebi dezenas de decretos municipais, além de notícias que já veiculavam na imprensa desde a semana passada, de municípios determinando o não retorno das atividades presenciais das escolas municipais, diferente do posicionamento da Secretaria de Estado da Educação, que, na semana passada, anunciou, por coletiva, o retorno das atividades presenciais. É de conhecimento público que, na manhã desta terça-feira, o Sindicato de Minas Gerais teve uma decisão e um mandato de segurança e ganhou uma liminar suspendendo o retorno presencial das atividades nas escolas estaduais. Então, o nosso objetivo com essa audiência é que nós possamos debater aquilo que é fundamental para cada mineiro e para cada mineira, e, nesta audiência, com essa composição de convidados. Há os espaços que discutem educação, então, está o nosso fórum, está o Conselho Estadual, e convidamos novamente a Secretaria de Educação, que participou da primeira audiência, nós avaliamos a importância dela estar presente, principalmente para a escuta e eventuais posicionamentos daquilo que será debatido nessa audiência. Então, a gente agradece todos e todas que acolheram o nosso convite e estão participando conosco. A nossa expectativa, então, é promover um bom debate acerca de um assunto tão essencial e assunto que tem sido pouco conversado com a população. Nós temos muitas deliberações do comitê COVID aqui no Estado, mas pouco diálogo com as comunidades escolares. Então, a nossa perspectiva é que nós possamos fazer exatamente esse diálogo. Eu pergunto se nós podemos começar com a exposição do Daniel Cara e, na sequência, com a exposição do Diego Ricardo, ambos por videoconferência, de modo que nós possamos, então, começar a compartilhar e a escutar os nossos convidados. Pode começar por você, Daniel? Daniel, você me escuta? Daniel, você me escuta aqui do auditório da Assembleia? Você está me escutando, Betão? Só uns minutinhos para a gente olhar essa questão do som com o Daniel. Daniel, você pode abrir seu microfone, por favor? Pronto. Eu estou propondo nós começarmos com a sua fala e, na sequência, com a fala do Diego, da Fiocruz. Pode ser? Claro, vamos lá. Agradeço muito a gentileza de você ter aceito o nosso convite. Para a gente, é uma honra e uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Então, nós vamos começar com a palavra do Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Saúdo à deputada Beatriz Serqueira, que tem feito um trabalho importantíssimo, não só no nível de Minas Gerais, mas também no âmbito nacional. Tem feito uma representação indiscutivelmente importante, relevante na defesa da educação pública de qualidade e também na defesa das educadoras e dos educadores. Bom, nesse momento que o mundo enfrenta a maior crise sanitária da sua história recente, certamente a maior crise sanitária do século XXI, talvez equivalente à crise da gripe espanhola, a gente ainda precisa saber como vão acontecer os próximos passos no enfrentamento da pandemia de Covid-19. A questão da educação se tornou um tema central no debate público internacional. Eu participo, deputada Beatriz Serqueira, de uma série de debates internacionais no âmbito da Organização das Nações Unidas, no âmbito também da Organização dos Estados Americanos. tenho tido interlocução bastante presente com o mundo africano, com o mundo árabe, com o mundo asiático. E, na prática, a questão da pandemia de Covid-19, ela tem sido um tema paradigmático de todo o debate público, que escancara, e esse é um ponto que a gente precisa evidenciar, escancara o fato de que os países que tratam de forma mais irresponsável o enfrentamento da pandemia, são exatamente aqueles países que não valorizam a posição das suas educadoras e dos seus educadores. E esse ponto precisa ser bastante evidenciado, porque, entre todos os países do mundo que eu conheço, o Brasil é aquele que menos considera a posição dos que estudaram as ciências da educação, daqueles que se formaram para o exercício do magistério, daqueles que defendem, na prática cotidiana e na sua realidade prática, a realização do direito à educação. São verdadeiros operadores do direito à educação, que são as professoras e os professores, e também os demais profissionais da educação. Nesse cenário, em que o Brasil é um dos países que mais desconsidera isso, é algo histórico, vem antes da pandemia de Covid-19. O fato é que essa desconsideração da posição de educadoras e educadores faz com que o Brasil esteja seguidamente tomando decisões erradas, tanto no nível nacional, que abdicou do seu papel constitucional de prestar assessoria técnica e financeira a estados e municípios, até mesmo para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, mas também da parte da maior quantidade relevante de gestores estaduais e municipais de educação. Ou seja, a pandemia de Covid-19 na questão educacional tem desconsiderado aqueles que, de fato, têm o poder de orientar a melhor tomada de decisão. Eu chamo a atenção desse fato porque nós precisamos compreender que o Brasil, ele teve, diferente de outros países do mundo, até pelo fato de hoje ser um país marginal em termos econômicos, algo que não era a realidade há cerca de sete anos atrás, seis anos atrás, nós tínhamos centralidade dentro do jogo econômico, mas pelo fato do Brasil ser um país marginal em termos econômicos, e isso começa a acontecer radicalmente após a ascensão do ex-presidente Michel Temer à presidência da República, num processo de impeachment completamente ilegítimo, o fato, e aqui eu não estou trazendo opinião, estou trazendo fatos, o fato é que o Brasil se torna um país marginal, e por conta da sua marginalidade econômica recente, o Brasil é um país que tem três semanas para lidar com a pandemia de Covid-19, para se preparar para mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19. Para quem circula em Brasília, no Congresso Nacional, sabe que a Agência Brasileira de Inteligência já apontava, em meados de janeiro, que muito provavelmente o Brasil necessitaria ingressar em um processo de isolamento social, e que esse processo de isolamento social traria três grandes tensões, uma tensão econômica, uma tensão sanitária, obviamente, e uma tensão também educacional. Ou seja, nós poderíamos ter construído protocolos de enfrentamento à pandemia desde janeiro, ou pelo menos desde fevereiro, para o enfrentamento social, para o enfrentamento econômico, para o enfrentamento sanitário e para o enfrentamento educacional da pandemia de Covid-19. O que acontece é que, no nosso país, o planejamento público se tornou algo até mesmo indesejado pelos governantes. E o resultado disso é que a gente ingressa num processo de isolamento social atrasado, um processo de isolamento social não planejado e um processo de isolamento social em que não teve um amparo à sociedade brasileira. A forma como isso se expressa é que o nosso isolamento social nunca alcançou os patamares que eram necessários para o enfrentamento concreto da pandemia de Covid-19. Eu tenho participado de debates com a Fiocruz e, especialmente, o doutor Hermano tem apontado esse aspecto. O Brasil nunca conseguiu atingir o isolamento social necessário para um controle pandêmico que nos desse a base para reiniciar atividades presenciais com segurança sanitária. Sempre lembrando que essa segurança sanitária é concretamente relativa, porque, em muitos países em que ocorreu um controle mais adequado da pandemia, em que o isolamento social foi levado mais a sério, ainda assim, o resultado é que, no retorno às atividades presenciais, sempre é necessário calcular se é necessário, se é possível ou se é urgente a retomada do isolamento social. Ou seja, o mundo, de fato, tem agora, nessa questão da pandemia, a necessidade de sempre revalidar as suas políticas de saúde pública, porque, enquanto não houver vacina, enquanto não houver um tratamento bem sucedido, a pandemia de Covid-19, a gente sempre vai ter que calcular se é necessário o isolamento social ou não. De qualquer modo, o Brasil nunca conseguiu estabelecer um isolamento social. A política econômica do governo federal, uma política econômica totalmente irresponsável, que não tem tido a capacidade de amparar empresas e cidadãos na manutenção das suas necessidades de sobrevivência, até mesmo, no caso dos cidadãos, na sua necessidade de um patamar pelo menos mínimo e digno de qualidade de vida. E o resultado disso é que a educação agora, pelo menos nos últimos dois meses, tem sofrido uma pressão incomensurável para o retorno às atividades presenciais. O retorno às atividades presenciais na educação parte de três grandes discursos. E os três discursos, na prática, são equivocados. O primeiro discurso é que, a partir do momento em que ocorreu um retorno, ainda que indesejável, das atividades presenciais, no sentido de retomada das atividades produtivas presenciais, em relação a trabalhadoras e trabalhadores, e também em relação à demanda dos empresários, é preciso que as escolas retornem às suas atividades presenciais, caso contrário, caso não ocorra esse retorno às atividades presenciais, esses pais e mães não poderão exercer concretamente suas atividades laborais. Esse argumento é totalmente absurdo. Ele desnuda o fato de que o Brasil não tem uma política econômica de socorro à população brasileira. Concretamente, as atividades presenciais não deveriam ter retornado da maneira como retornaram. E essa pressão, em geral, e esse aspecto é muito importante, Beatriz, deputada, que o fato da pressão ao retorno às atividades presenciais, segundo todas as pesquisas que existem, eles ocorrem essencialmente entre aqueles que ou são empresários ou entre aqueles que estão em posição de cargos mais altos nas empresas de gerência ou de diretoria, ou seja, uma pressão das elites econômicas. O último datafolha disponível na cidade de São Paulo, e, é claro, é só uma cidade, mas que certamente reflete o cenário internacional, o último datafolha disponível na cidade de São Paulo demonstra que a maior parte da população que recebe até três salários mínimos, a esmagadora maioria, mais de 80% da população que recebe até três salários mínimos, defende que não ocorra um retorno às atividades presenciais, porque temem pela vida dos seus filhos, porque temem pela sua própria vida, e a pesquisa, inclusive, identifica um temor em relação à vida dos profissionais de educação, ou seja, as pessoas com menor renda têm demonstrado maior responsabilidade com a vida. E aqueles que recebem mais do que 19 salários mínimos têm defendido mais de 56% daqueles que recebem até 19 salários mínimos ou mais de 19 salários mínimos, têm defendido um retorno às atividades presenciais, porque consideram que é possível retomar a vida produtiva. Então, concretamente, a pressão econômica pelo retorno das atividades presenciais é exatamente exercida por aquelas pessoas que defendem a sua renda e que não estão tão preocupadas com a defesa da vida. E esse aspecto é bastante revelador, inclusive, da maneira como pensa a elite econômica brasileira. A segunda pressão é uma pressão completamente equivocada, porque é uma pressão que se diz pedagógica, mas que, na prática, está em serviço, exerce essa pressão em serviço da elite econômica. É uma pressão que começa em um discurso elaborado internacionalmente pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, que tem dito que o não retorno às atividades presenciais tem gerado um prejuízo de 10 trilhões de dólares. É claro que esse é um estudo de chute informado. O que é chute informado, em termos da pesquisa econômica? É um chute que trabalha com alguns aspectos de previsibilidade, com alguns insumos de base, de cálculo, mas que não tem amparo na realidade concreta. Certamente, um retorno às atividades presenciais, tensionando o Sistema Único de Saúde, no caso do Brasil, vai gerar um prejuízo muito maior do que uma retomada irresponsável das aulas. Então, a pressão sobre o Sistema Único de Saúde é uma pressão que tem custo. E as pessoas, muitas vezes, se esquecem do fato de que reestabelecer hospitais de campanha, reestabelecer UTIs, aquisição de novos respiradores, aquisição de novas estratégias de cuidado à população, porque é preciso preservar a vida. Essa é a missão básica da política de saúde. Essa situação de pressionar o Sistema de Saúde certamente gera um prejuízo econômico maior. Agora, o argumento que se utiliza, e esse aspecto é o mais vergonhoso desses defensores do retorno às aulas presenciais que se ancoram supostamente em política educacional. O argumento que eles trazem de maneira mais absurda é que está ocorrendo, e eles criaram um novo termo, uma desaprendizagem. E, para todos aqueles que estudam educação, que se dedicam às ciências da educação, e principalmente à ciência pedagógica, sabem que não existe desaprendizagem. É claro que, durante a pandemia, há um prejuízo, há um prejuízo pelo fato de que o Brasil é um país extremamente desigual, que os estudantes não têm acesso a unidades computacionais, não têm acesso à internet banda larga. Há um prejuízo decorrente do fato de que a educação à distância não serve para o processo de ensino aprendizado. Há um prejuízo decorrente do fato de que as políticas de educação à distância, que são, na prática, uma redução de danos diante da pandemia, essas políticas de educação à distância não tiveram a participação das professoras e dos professores na sua elaboração. Ou seja, há um problema, estrutural no enfrentamento dessa pandemia de Covid-19 na educação, e que isso claramente acarreta em prejuízos. Agora, o prejuízo maior que vai ocorrer é colocar em risco a vida de profissionais da educação, de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos da educação de jovens e adultos, e colocar em risco também a vida de familiares desses estudantes. Para não dizer que o mundo todo está completamente entregue a esse argumento econômico em relação às fundações empresariais, que defendem o retorno apressado às aulas, às fundações empresariais brasileiras. Para não dizer que todos os empresários são responsáveis, a Fundação Bill e Melinda Gates, que muitas vezes erra na questão da educação, mas ela soltou um relatório nos últimos dias dizendo que um retorno despreparado, inseguro às aulas pode gerar um efeito de contaminação de que, para cada aluno, pelo menos três ou quatro pessoas são contaminadas. Vou dar números aqui para vocês. A educação foi a única quarentena que deu certo. Nós temos educação básica, principalmente. Nós temos 55 milhões de pessoas que atuam todos os dias nas escolas públicas e privadas do Brasil. São 51 milhões de estudantes, cerca de 51 milhões de estudantes e cerca de 4 milhões de profissionais de educação que atuam nas escolas públicas e privadas, com ampla maioria, mais de 81% de brasileiros que atuam e estudam nas escolas públicas. Imaginem se esses brasileiros estivessem circulando nas nossas cidades por estarem exercendo a sua profissão ou por estarem exercendo suas atividades de aprendizagem, no caso dos estudantes. Certamente, a pandemia estaria muito mais descontrolada. Aquela estatística que foi tão criticada do Imperial College, que era só uma previsão de um milhão de mortos, que foi divulgada no Brasil pelo divulgador científico Atila Iamarino, ela poderia se concretizar. Até porque, sem a presença das educadoras, dos educadores e dos estudantes nas escolas públicas, nós já batemos a casa de 146 mil mortos. Então, a não quarentena da educação colocaria todo o Brasil em risco. Agora, segundo esse estudo da Fundação Bill e Melinda Gates, fazendo aqui um exercício de estimativa aqui sobre a infecção de COVID, se colocaria em risco com 55 milhões em atividades presenciais nas escolas, e é claro que isso é só uma apresentação argumentativa aqui, nós poderíamos alcançar aí, pelo menos, colocar em risco pelo menos 130 milhões de brasileiros, que são aqueles que convivem no cotidiano com os 55 milhões que vão para as escolas todos os dias úteis. Então, a gente vive num cenário em que a pandemia é descontrolada, o Sistema Único de Saúde está desestruturado, inclusive pela emenda à Constituição, 95 de 2016, que foi editada e promulgada na gestão do ex-presidente Michel Temer, e nós temos, concretamente, um governo federal que não se preocupa com a população brasileira, que não se preocupa em ouvir a posição dos médicos sanitaristas e de todos aqueles que defendem o direito à saúde, que atuam pelo direito à saúde, e, na prática, um retorno irresponsável, ele gerado, as aulas sem planejamento, vai gerar um cenário de enorme amplitude da infecção por Covid-19. Dito isso, existe uma terceira pressão, e essa pressão, eu sou mais sensível a ela, eu também me preocupo com ela, mas eu acredito que a solução que está sendo proposta não é uma solução suficiente. Eu tenho tido muito contato com operadores da proteção social de crianças, adolescentes e jovens, e eles têm reiterado o fato de que a não realização de atividades presenciais nas escolas tem acarretado num enorme risco aos estudantes e às estudantes mais vulneráveis. Então, especialmente, os assistentes sociais têm pressionado muito a Campanha Nacional pelo Direito à Educação para defender um retorno às aulas, porque a Campanha Nacional pelo Direito à Educação também atua na pauta da proteção. A questão concreta é que um problema, uma solução não pode gerar um problema. É claro que a escola tem desempenhado o papel mais importante na proteção social de crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos e idosos da educação de jovens e adultos. É claro que a escola tem servido, inclusive, como um aspecto cada vez mais essencial em um país com uma crise econômica resistente e resiliente, por incompetência, tanto do governo Michel Temer como também do governo Bolsonaro, o Brasil tem vivido uma crise econômica que acarreta no fato de que cada vez mais a alimentação escolar é fundamental para a preservação da vida e para a segurança alimentar da população brasileira. Porém, um retorno ali gerado às aulas vai gerar um problema de saúde pública de ordem muito mais grave do que realizar políticas de proteção social que sejam políticas de proteção social dedicado aos mais vulneráveis. Ou seja, é muito mais lógico fazer uma defesa e fazer a construção de políticas em que assistentes sociais, agentes de saúde, esse exército maravilhoso que nós temos de profissionais dedicados, competentes, vocacionados, a defesa da proteção social, é muito mais lógico que eles participem de políticas com todas as proteções e todos os protocolos de saúde pública que sirvam para a proteção social abdicando de um retorno aligerado, apressado e responsável às aulas. Bom, dito tudo isso, quais são as alternativas? Os educadores e as educadoras, e muitas vezes o debate público brasileiro não tem essa dimensão, desde março debatem a retomada das atividades presenciais, ou seja, os educadores e as educadoras vêm se preparando para a retomada das atividades presenciais. Porém, até mesmo por responsabilidade, por respeito à lógica do que significa o serviço público, que é servir à cidadania, sabem que um retorno aligerado às aulas vai colocar em risco a população brasileira e vai aumentar o descontrole pandêmico que nós já vivemos no Brasil. Então, o que é preciso ter claro nesse momento? É preciso ter claro que a gente tem que trabalhar e aprovar e construir quatro protocolos e nesses quatro protocolos educadoras e educadores têm que participar do processo de tomada de decisão. O primeiro protocolo é o protocolo de saúde pública dedicado ao retorno às aulas para dizer quando é seguro o retorno às aulas. Várias gestões estaduais e municipais já têm caminhado nesse sentido, o governo federal não tem feito praticamente nada, todas as gestões que têm avançado positivamente têm trabalhado na perspectiva de dialogar com a OMS, com centros de proteção à saúde de diversos países, o caso dos Estados Unidos tem sido utilizado como referência, ou seja, é preciso desenvolver protocolos que partam de um sinal verde para o retorno às atividades presenciais, determinado tanto pela baixa infecção comunitária, como também pela baixa utilização do sistema de saúde, especialmente das UTIs, e pelo baixo grau de infectados em situação grave. Ou seja, esses três indicadores seriam indicadores salutares para dizer que o sinal está verde para o retorno às atividades presenciais. O segundo protocolo tem que ser um protocolo de acolhimento de profissionais de educação e de educadores. Esse protocolo é fundamental para fazer com que o retorno, a retomada das atividades presenciais não seja mais um trauma decorrente da pandemia de Covid-19. Ou seja, as pessoas têm que estar concretamente seguras para a realização de atividades presenciais, mesmo que no início seja uma modalidade de atividades híbridas. O terceiro protocolo, esse protocolo é essencial, é um protocolo de realização de prevenção à Covid-19, de prevenção à contaminação de Covid-19, de combate à contaminação de Covid-19 dentro dos espaços escolares. Ou seja, a troca de máscaras, a prática constante de lavar as mãos, a distribuição de álcool em gel, o distanciamento social, aliás, distanciamento social não, desculpa, o distanciamento dentro das escolas, o distanciamento dentro das salas de aula, o que vai exigir uma redução do número de alunos por turma, o arejamento das escolas, ou seja, são protocolos de realização de atividades presenciais, que provavelmente no início vão ser atividades híbridas, combinando atividades presenciais e atividades à distância, mas que sejam seguras em termos de evitar uma onda de contaminação dentro dos espaços escolares. E o quarto protocolo é o protocolo pedagógico, o que fazer com o prejuízo decorrente da pandemia de Covid-19, do isolamento social que não foi programado e que não contou com a participação das educadoras e dos educadores, como trabalhar num sentido de gerar, inclusive, as aulas mais interessantes para se acelerar o interesse dos estudantes, o sentido de pertencimento em relação às disciplinas e aos conteúdos disciplinares, ou seja, é o protocolo para fortalecer os laços de aprendizado. É importante dizer, eu tive outro dia numa live com o médico importantíssimo, um grande brasileiro, o Miguel Nicoleles, que ele dizia que as atividades à distância, elas são ruins porque não existe o sincronismo neural de uma sala de aula em que os alunos aprendem entre si e aprendem também com o professor. Eu nunca tinha ouvido falar em sincronismo neural, mas a ciência da didática já demonstrava que os alunos aprendem entre si e também com os professores. Então, é preciso desenvolver protocolos pedagógicos para acelerar o aprendizado, mas esse aceleramento, essa aceleração, melhor dizendo, do aprendizado, ela não é algo que ocorra lançando mão de balas de prata. Basicamente, o aprendizado, ele ocorre de maneira mais substantiva e até de maneira mais rápida quando o estudante tem sentido de pertencimento em relação ao aprendizado. E aí, é Paulo Freire na veia, na prática, você criar uma interação entre educador e educando pautada na humildade de que o educador aprende com o educando e que o educando aprende com o educador e que o aprendizado tem que ser parte concreta da vida cotidiana de cada pessoa que está no processo de ensino-aprendizado. Portanto, tratar da pandemia inclusive como sendo um ponto de união, o enfrentamento da pandemia como sendo um ponto de união em relação ao aprendizado é uma atividade estratégica. Então, eu trouxe aqui para vocês a visão da Campanha Nacional pelo Direito à Educação em relação ao debate internacional, as dificuldades que o Brasil apresentou no enfrentamento da pandemia pela irresponsabilidade de governos nacional, estaduais e municipais, governo federal o maior irresponsável, mas não dá para negar também que muitas gestões estaduais e municipais desencadearam processos graves e preocupantes e irresponsáveis de tratamento da pandemia de covid-19, o que representa inclusive um retorno aligerado e inseguro às aulas e, por último, eu apresentei os quatro protocolos que, em síntese, vários países, deputada Beatriz, fazem 30 protocolos, 25 protocolos, 11, 7. Eu trouxe aqui quatro grandes linhas protocolares para o enfrentamento da pandemia para uma retomada segura às atividades presenciais. O Brasil é um país continental, não é em todos os lugares que o sinal está vermelho ou o sinal está amarelo, em pouquíssimos lugares o sinal está verde para a retomada das atividades presenciais, em pouquíssimos, pouquíssimos, lugares, inclusive, bastante isolados, só que nesses lugares, para que seja seguro uma retomada, ainda que híbrida, das atividades presenciais, combinando com a educação à distância, é preciso enfrentar esses quatro protocolos. Quem não fizer esse planejamento vai fazer da retomada das atividades presenciais uma questão de risco à vida de brasileiras e brasileiros. Então, com isso, eu encerro minha participação, agradeço, peço desculpas pelas dificuldades aqui de áudio e vídeo no início da minha apresentação, decorrem do fato de que agora o uso da internet é totalmente disseminado e compartilhado nas residências e, de vez em quando, ocorrem esses problemas técnicos, mas sempre é um prazer estar presente, ainda que à distância, mas me fazer presente, fazer a Campanha Nacional pelo Direito à Educação presente na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, um dos estados mais importantes da República Federativa do Brasil e um estado histórico, essencial e que tem uma vida política bastante vigorosa e que tem na senhora, deputada Beatriz, uma grande representante das educadoras e dos educadores, não apenas das educadoras e dos educadores mineiros, mas das educadoras e dos educadores de todo o país. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui contigo, com todos os presentes e eu fico à disposição para mais esclarecimentos e para o debate posterior. Daniel, muito obrigada, agradeço muito pela sua disponibilidade em partilhar conosco esse importante assunto, nós buscamos aqui na comissão com essa segunda audiência fazer a escuta de diferentes ângulos de grupos sociais e essa foi uma tônica que nós discutimos na sexta-feira, nós estamos fazendo um processo que o próprio governo não fez, que é exatamente um processo de uma escuta, não apenas daqueles que pensam como ele, mas uma escuta diversa para que nós possamos possibilitar o correto debate na nossa sociedade. Então, agradeço muito a sua presença, imediatamente passo para o Diego Ricardo Xavier Silva, que é pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fiocruz. Diego, agradeço a sua disponibilidade, agradeço a Fiocruz por essa importante parceria que já tem com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, recentemente lançamos o Inteligência Coletiva Minas Gerais, inclusive lançado na Comissão de Educação, ao qual eu, com a professora Zélio e o professor Luciano coordenamos essa iniciativa aqui no Estado, então agradeço a sua disponibilidade. Nós não estamos marcando um tempo, exatamente dando a condição de cada convidado em apresentar os seus argumentos. Então, fique à vontade, a palavra está com você, depois do Diego nós vamos ouvir o professor Carlos Augusto Abicalho. E a mesma dinâmica da reunião da sexta-feira. Na sexta-feira também os convidados tiveram seu tempo de fala, porque isso para a gente é muito importante. Na verdade, o nome é para uma audiência, mas nós estamos promovendo talvez o único espaço com essa diversidade de opiniões, mais como um seminário, um grande debate, se nós juntarmos as duas atividades, a de sexta-feira e a de hoje. Então, para a gente é muito importante a escuta de cada convidado e de cada convidada nessa audiência pública. Então, Diego, com você a palavra, já agradecendo pela sua disponibilidade de estar conosco. Bom dia a todos e todas. É um prazer poder estar participando desse debate. Eu acho que fortalece o processo democrático que tem sido ameaçado nesses últimos tempos no nosso país e faz com que a gente pense junto um problema que é complexo. E, nesse sentido, as medidas que a gente precisa tomar, principalmente nesse passo, que é um dos passos, eu diria, o passo mais importante no processo de relaxamento e isolamento social, a volta às aulas, a gente precisa construir estratégias e tomar essa decisão baseada e focada nas medidas que não são simples, não são unicamente voltadas a um decreto e a gente precisa entender como é que a gente vai fazer isso. Eu tinha passado uma apresentação na qual eu trago alguns números, eu queria saber se eu coloco ela por aqui ou se vão colocar ela aí. E aí, por aqui eu não consigo colocar. Está sendo exposta aqui. bom, então, o que a gente tem tentado trabalhar ao longo desse processo da COVID é levantar números e, com base nesses números, a gente tentar tomar as decisões mais acertadas. Claro que a gente entende que a nossa alça de trabalho vai até o gestor que precisa tomar essa decisão, mas a gente tenta e é nosso trabalho e a gente tem trabalhado junto com a professora Zélia também aí em Minas Gerais no Fiocruz em criar esses subsídios para que os tomadores de decisão tomem a decisão de forma mais acertada. A pandemia trouxe para a gente evidenciou como foi colocado na fala anterior na questão dessas desigualdades a diferença que a gente tem no Brasil que são abissais e que a gente precisa estar sempre promovendo a luta pela diminuição dessa desigualdade. Junto com isso a gente também teve a questão das mensagens divergentes e esse acho que foi um grande ponto no qual demonstra o nosso insucesso dentro desse processo pandêmico. As pessoas estão confundindo flexibilização com normalização e isso é muito perigoso principalmente quando a gente pensa no retorno às aulas. Se a gente for lembrar dos grandes eventos que a gente teve no país só da gente adiar ou antecipar as aulas a gente percebe que as cidades passam a funcionar de forma mais tranquila porque você tira pessoas de circulação e essas pessoas circulando é exatamente o que o vírus se aproveita para se disseminar. Ainda é preciso a gente observar o que está acontecendo em outros locais e também creio que esse foi um erro extremamente grave. O Brasil estava numa posição privilegiada desde o início dessa pandemia porque era possível observar o que estava acontecendo na Ásia e na Europa e não errar no que eles erraram e se preparar para o que estava vindo. Mas muitas das vezes o discurso negacionista e a divergência dessas informações da mensagem que chega para a população ele foi um fator crucial para que a gente infelizmente chegasse aos números que a gente tem observado hoje e agora nesse momento de volta às aulas esse passo fundamental a gente também está observando sinais. A gente teve um evento de super espalhamento da Covid recentemente numa posse do STF e ali você tinha todos os cuidados todos os cuidados que poderiam ser disponibilizados considerando recursos físicos e científicos então todo aquele ambiente foi preparado de maneira adequada para que não se provocasse o espalhamento da doença e mesmo assim ela se espalhou. A gente teve também recentemente um evento de super espalhamento na campanha para a presidência americana um evento na Casa Branca e depois foi já se constatado o volume de casos que aumenta dado a isso mas eu vou tentar abordar na minha apresentação alguns aspectos mais técnicos bom então vamos lá nesse primeiro gráfico eu trago aí duas informações que são bem importantes principalmente da questão de segurança da população para entender o que está acontecendo a gente tem aí uma curva dos óbitos de Covid no estado de Minas Gerais que é o número da divulgação quando a gente fala divulgação essa linha mais escura a gente está falando dos eventos que a gente vê na TV todo dia que parte dos dados das secretarias estaduais e a gente tem a data do evento e aí a gente precisa trabalhar um pouco esse número dentro dos bancos de informação e aí eu peguei o dado do Civep Grip que são os dados de internação e quando a gente olha a data de ocorrência do óbito e a data em que o óbito foi divulgado essa queda no final da linha mais clara ela se apresenta porque esse dado ainda não entrou no sistema então na verdade essas últimas três semanas desse gráfico a gente não pode avaliar como uma queda porque esse dado ainda não entrou no sistema mas eu chamo a atenção para esse gráfico porque existe uma defasagem existe uma defasagem entre a data em que ocorre o evento e a data em que isso é divulgado e a população se acostumou a acompanhar essa data de divulgação então quando a gente observa Minas Gerais é um estado particularmente interessante porque essa data de divulgação e a data do evento ela é relativamente menor em comparação a outros estados da federação mas mesmo assim ela é significante então a gente observa que no momento em que em julho que a gente tinha um número muito alto de óbitos a curva que as pessoas acompanhavam na televisão ela ainda estava subindo pode passar bom esse é o mesmo exercício mas aí olhando o município de Belo Horizonte chama atenção de novo essa queda no final da série da linha mais clara ela não é representativa esses dados ainda não entraram no sistema mas se a gente compara o estado de Minas com a cidade de Belo Horizonte existe tanto uma defasagem entre os tempos em que os dados são disponibilizados quanto existe uma defasagem espacial e nesse sentido quando a gente pensa uma tomada de decisão a nível de governo estadual mesmo a nível de governo federal sem considerar essas diferenças nos tempos epidêmicos a gente está cometendo um erro nesse sentido começa a se apresentar ainda mais a complexidade do problema cada local tem um tempo epidêmico diferente e em cada local as medidas que a gente precisa tomar elas tem que acompanhar esse tempo epidêmico desde o início da pandemia existe um embate muito grande nas esferas administrativas imaginando que o vírus respeite algum limite político administrativo não é incomum nós vermos municípios vizinhos que compartilham da mesma rede de atendimento que a gente precisa lembrar que principalmente o suporte de unidade de terapia intensiva é um recurso extremamente caro e nesse sentido não é possível principalmente no estado de Belo Horizonte com mais de 853 municípios que todos os municípios tenham sua rede tenham seus leitos de UTI então esses municípios compartilham uma rede de atendimento e quando a gente fala e se lembra lá no começo do processo pandêmico que a gente falava em achatar a curva a curva que a gente estava falando é a curva da rede de atenção é a curva que compõe os municípios que compartilham a mesma rede de atenção em UTI e isso muitas das vezes foi ignorado não é incomum que você tivesse municípios um município vizinho ao outro e um município dentro de um processo de relaxamento e um outro município num processo de isolamento inevitavelmente esse tipo de atitude fez com que os leitos de UTI se sobrecarregassem e ambos tivessem que enfrentar uma situação bastante difícil e isso se reflete nos números pode passar bom esse é um trabalho que eu chamo atenção bastante relevante que tem sido feito pela equipe do InfoGrip que é uma equipe que a gente trabalha em parceria aqui na Fiocruz do Rio de Janeiro que eles utilizam um sistema para monitoramento de síndrome respiratória aguda grave que foi criado em 2009 eu acho que esse é um avanço e dado esse processo pandêmico que a gente está passando a gente também precisa entender os avanços que a gente teve para a gente se preparar para que eventualmente num próximo problema tão grave quanto a gente tenha recursos para combater então esse sistema ele foi criado em 2009 durante a epidemia de H1N1 e ele possibilita monitorar de forma mais real em tempo real e soluciona em parte aquele problema da defasagem da informação os tomadores de decisão precisam ter informação mais próxima do tempo real para direcionar suas intervenções mas para a gente fazer isso para conseguir compensar esse tempo de atraso dado que a pessoa vai a um serviço de saúde um caso é notificado esse caso evolui para um caso grave e infelizmente para um óbito essa informação demora um tempo para chegar esse sistema tenta criar através de modelos estatísticos um cenário mais próximo do que está acontecendo agora então esse sistema ele publica boletim semanalmente e a situação que a gente tem do estado de Minas Gerais agora no último boletim é essa a gente tem uma previsão de curto prazo de estabilidade para a maior parte das macro-regiões de saúde e aí sim a gente está falando de municípios que em tese compartilham os mesmos recursos de saúde e a gente tem poucos municípios com uma probabilidade de queda a curto e a longo prazo mas isso tudo pode se inverter a gente sabe que a pandemia é muito dinâmica à medida que as pessoas vão para a rua a gente tem a volta dos casos e infelizmente casos graves que vão necessitar de atendimento e consequentemente óbvios durante esse processo de flexibilização que a gente está observando a gente tem uma agravante os hospitais e os recursos extras que a gente disponibilizou no início do processo pandêmico os hospitais de campanha principalmente eles estão sendo desmobilizados o argumento é que é baixa a demanda quem trabalha com saúde pública e sempre trabalhou com sistemas de informação e com os dados com os números que tentam aproximar a gente de uma realidade factual e não limitam a gente a discussão de opinião sabe que o Brasil ele nunca teve uma folga em leitos de UTI tão alta a gente nunca teve isso se a gente for lembrar os recursos principalmente públicos de saúde antes do processo pandêmico os leitos de UTI no Brasil eles basicamente eles são trabalham com revezamento você tem a liberação de um leito você faz a higienização desse leito e esse leito acaba sendo ocupado por um outro problema de saúde boa parte principalmente de cirurgias eletivas que a gente tinha antes do processo pandêmico boa parte dessas cirurgias ficaram em suspensão por conta da ocupação principalmente dos leitos de UTI pela COVID no momento que a gente começa a fazer essa flexibilização esses leitos passam a ser disponibilizados também para retomada desses processos eletivos então a gente tinha um represamento desses processos e eles estão sendo retomados o que eu quero dizer com isso que a gente tem dois problemas bastante graves do ponto de vista de atendimento a gente tem a retomada dessas cirurgias desses procedimentos que ficaram represados e a gente ainda tem a pandemia de COVID acontecendo concomitantemente nesse sentido se a gente tiver um aumento significativo que pode decorrer sim desse passo que é a volta às aulas que aumenta a circulação de pessoas e consequentemente o número de casos e casos graves a gente pode chegar a uma situação de colapso dado que a gente diminuiu a oferta e a demanda é duplicada pode passar por favor então com base nessas áreas a gente consegue observar como é que estão as curvas de incidência de síndrome respiratória aguda grave basicamente a gente está falando cerca de 95% dessa informação talvez mais 98% são casos de COVID então essa curva também tem outras síndromes respiratórias mas basicamente o volume a maior parte desse volume é caso de COVID e aí a gente tem o comportamento dessas áreas a gente tem aí a região central de Minas que teve essa primeira elevação e depois uma estabilização e depois novamente voltou a crescer é bastante importante também a gente ponderar que Minas Gerais apresentou um comportamento de disseminação do ponto de vista geográfico espacial da doença diferente do que a gente observou aqui no Rio de Janeiro provavelmente é uma das hipóteses o fechamento da capital retardou a interiorização do vírus mas depois ele acabou acontecendo então a gente tem aí algumas regiões ainda com nível alto e estável e com probabilidade de continuar nessa estabilidade pode passar aí a gente está falando das regiões noroeste sudeste nordeste a gente vê aí também que nesse quadro a gente vê a região nordeste com uma tendência de diminuição mas basicamente nas outras nos outros gráficos a gente vê esse processo de estabilização essa curva cinza que a gente tem no final é o modelo a curva preta são os casos a azul é a média móvel com base no modelo percebam que na curva mais escura sempre eu tenho uma queda é exatamente a questão do dado ainda não ter entrado no sistema mas à medida que ele vai entrando o modelo vai se ajustando e exatamente por isso que a gente usa esse modelo então se a gente quiser saber o que é que está acontecendo nessas regiões de mina hoje essa seria uma saída mais adequada para a gente estar tentando entender ao invés de se trabalhar tanto com o dado de divulgação ou com o dado da ocorrência do evento pode passar bom e aí finalizando a gente tem mais esses outros gráficos esse boletim ele está disponível no sistema InfoGrip eu acho que é um caminho interessante para tentar entender o que está acontecendo pode passar também bom e aí a gente tem as regiões com uma queda mais expressiva a região do Vale do Aço que a gente tem uma queda mais expressiva e a região do Triângulo Mineiro que é onde a gente observa esse comportamento com a probabilidade de queda mais acentuada tanto a curto uma previsão para três semanas ou seis semanas mas uma previsão mais a longo prazo pode passar bom e aí a gente vai pensar nos empatos então primeiro a gente tem a gente precisa entender que a doença apresenta tempos epidêmicos em locais diferenciados em municípios diferenciados esses municípios compartilham dos mesmos recursos de saúde principalmente recursos de leito de UTI então nesse sentido uma medida centralizada do governo estadual decretando que todos voltem as aulas na minha opinião ela é equivocada mas quando a gente vai pensar nos impactos que a gente tem com essa medida a gente sabe que a maior parte dos casos principalmente os casos graves acontecem na população mais idosa e principalmente os óbitos ainda bem pode passar mas quando a gente vai olhar onde é que está essa população a gente fez essa análise considerando os dados da pesquisa nacional de saúde de 2013 e reprojetando em Minas Gerais tem cerca de 20% da população com algum fator de risco com alguma doença pré-existente e cerca 19% da população do estado é idosa então a gente está falando de um contingente populacional bastante alto que eventualmente se tiver contato com a doença vai evoluir para um caso mais grave e vai demandar recursos de saúde pode passar e se a gente for olhar isso considerando a população que reside com uma com uma criança em idade escolar uma população de 3 a 17 anos se a gente for considerar adultos idosos que apresentem algum problema pré-existente a gente está falando de cerca de 403 mil pessoas como a cidade é de 2013 se a gente for reprojetar e não foi feita uma nova pesquisa nacional de saúde lamentavelmente a gente está falando aí de em torno de 500 mil pessoas ajustando esse dado para 2020 500 600 mil pessoas que vivem com uma criança em idade escolar e são pessoas de risco então esse contingente populacional é um contingente que para eles acaba o isolamento social porque eles vão ter que conviver com o vírus dentro das suas residências a pergunta é a gente tem recurso disponível para que eventualmente e aí fazendo uma análise simplista se a gente tiver 10% dessa população contaminada porque essa população boa parte dessa população de risco é importante que se diga isso ela permanece em isolamento porque é uma população que sabe que é risco para o acometimento dessa doença e que provavelmente vai necessitar de cuidados mais intensos a gente tem observado em vários locais do país que no processo de relaxamento tem se ficado bolsões de suscetíveis ou seja a gente tem alguns grupos populacionais e alguns locais em que as pessoas se mantiveram sim em isolamento e nesse processo de flexibilização elas estão entrando em contato com a gente infeccioso e tem provocado surtos dificilmente a gente vai voltar a ter uma onda tão grande quanto foi essa primeira onda da doença mas a gente pode ter surtos recorrentes e a questão é se a gente ainda tem suporte de saúde suficiente para tentar atender essa população no momento que a gente desmobiliza esses recursos extras é bem provável que a gente não tem então a gente está falando aí num contingente de 403 mil pessoas que convivem com crianças em idade escolar não é comum que as pessoas as famílias dependam dos avós e avós para que ajudem a cuidar dos seus filhos então a gente vai estar expondo essa população ao contágio do vírus mas a gente precisa lembrar e foi bem colocado na apresentação anterior que a comunidade escolar ela é muito mais ampla do que alunos e funcionários da escola ela é muito mais ampla a gente tem a questão do transporte a gente tem a questão de outras pessoas que participam dessa comunidade escolar então a gente está falando um contingente populacional muito alto esse número a gente que eu estou apresentando é um número real de pessoas que vivem dentro do mesmo domicílio para essas pessoas acaba o isolamento social porque vão ter que conviver com o vírus pode passar bom o que a gente sabe até agora alguns estudos tem apontado que uma criança com idade acima de 10 anos ela tem a capacidade de transmitir a doença como adulto isso é um estudo que foi feito na Coreia do Sul e a gente tem alguns exemplos práticos nesse caso aí foi o retorno às aulas de maneira precipitada em Israel e que a gente teve um surto da doença então se a gente for trazer para números aquele número anterior que eu tinha apontado de 406 mil e esse exemplo de Israel se aplicasse a gente estaria falando em 13% mais de 40 mil casos acontecendo no estado de Minas Gerais e quando a gente olha os leitos de UTI no Brasil a gente sabe que Minas Gerais não tem 40 mil leitos de UTI então como é que a gente vai atender essa população esse é um ponto extremamente importante quando a gente falar de risco nesse passo fundamental de relaxamento que é a volta às aulas pode passar bom e aí a gente tem o protocolo o protocolo que tem sido disponibilizado pelo governo é bom que a gente fale sobre ele porque quais são as medidas que a gente pensa que está se pensando em adotar para esse retorno às aulas pode passar bom ele traz essas oito recomendações a metragem entre o fluxo de entrada de pacientes na escola critérios mínimos para a retomada de aulas enfim grupos de trabalho intersetoriais orientação dentro do ambiente escolar orientação papais e responsáveis orientação educacional especial a questão do transporte e o caso dos surtos eu vou me ater principalmente a esse ponto dos surtos porque eu lendo esse protocolo lendo o protocolo do ministério da educação para o retorno às aulas eu acho que tem um ponto nevrálgico que é muito 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 importante que a gente entenda a complexidade desse ponto porque senão a gente vai ser pego de surpresa por esse vírus pode seguir bom aí então as as macro regiões do estado de minas e nesse nesse protocolo é dito que o retorno às aulas da atenção básica ele deve se dar na onda verde quando a gente diz que o governo decreta que o estado precisa montar as aulas ele já vai de desencontro com a própria normalização que foi proposta por ele mesmo se a gente está dizendo que as aulas se o protocolo diz que as aulas tem que montar em áreas que se apresentam na onda verde decretar a volta às aulas para todo o estado é um equívoco e uma incoerência pode seguir bom exatamente isso que diz aí na onda amarela a gente teria autorização funcionamento da graduação e pós-graduação e na onda verde a educação básica e funcionamento dos anos infantis fundamentais e médio só se a gente tomar só o protocolo apresentado pelo próprio governo já fica evidente que não faz sentido um decreto a nível estadual autorizando o retorno às aulas para toda a comunidade escolar pode seguir bom e aí está essa orientação que eu acho que esse é o ponto fundamental ele disse que na situação um caso se constate a ocorrência de um ou mais casos suspeitos ou confirmados as turmas presenciais cessar a aula na turma nessa sala de aula nessas turmas com retorno depois de 14 dias todos os contatos deverão ser monitorados durante esse período na situação na situação dois ele também fala sobre a ocorrência de casos suspeitos que as turmas no mesmo turno né se você tiver vários alunos alunos salas de aula diferente o turno ficaria fechado por 14 dias e examinaria os contatos na situação três na ocorrência de casos suspeitos em salas diferentes e aí aí sim você teria o fechamento da escola e a suspensão das aulas por 14 dias e o monitoramento dos casos pode passar o ponto o ponto principal é que a gente sabe que para evitar uma segunda onda e quando a gente olha para os locais onde a doença conseguiu ser controlada e aí eu volto no começo da minha fala a gente deixou de aprender olhando para os outros para entender o que a gente devia fazer certo e o que é que foi errado e a gente não fez isso os países que tiveram êxito nos processos de relaxamento o que que eles fizeram de diferente eles testaram eles testaram eles isolaram e eles rastrearam não é incomum que a gente veja postos de triagem e aí você o cidadão se encaminha faz o exame e identifica um caso não basta eu identificar esse caso eu preciso testar os contatos porque quando eu faço isso eu rompo a cadeia de transmissão então se eu tenho uma pessoa contaminada dentro de uma casa eu tenho que estar testando continuamente as pessoas que habitam nessa mesma casa a probabilidade de eu encontrar um caso positivo próximo de um caso positivo ela é muito maior do que encontrar um caso positivo aleatoriamente e esse é um dos principais erros que tem se cometido você encontra um caso você isola esse caso essa pessoa em casa e os contatos não são testados e acompanhados nesse sentido eu acho que faltou e falta talvez por conta do desmonte que a gente viu no programa da saúde da família nos nossos PSFs quando a gente tinha uma estrutura bastante adequada com médicos que realmente foram formados para entender o que é o programa de saúde da família e não somente clínicos recém-formados que passam pelo programa de saúde da família como início de carreira sem entender aqui um médico de saúde da família ele tem que participar da comunidade precisa conhecer a comunidade ele precisa entender como é que funciona aquela região então como a gente não apoiou o programa de saúde da família e desestruturou ele nos últimos tempos agora fica difícil mas a gente ainda tem um exército de trabalhadores bastante competentes que poderiam estar fazendo esse rastreio desses casos e estar acompanhando e aí sim a gente interrompe a cadeia de transmissão o que é mais importante pode passar o mais importante é o seguinte as escolas tendem a funcionar como um hub de transmissão de casos as pessoas vão estar se deslocando para a escola as crianças e nesse caso a gente pode ter a ocorrência de muitos casos assintomáticos que podem estar transmitindo a doença e esse é um problema bastante difícil porque quando se recomenda a gente precisa testar os casos sintomáticos a gente sabe que os assintomáticos também transmitem a doença e uma criança a partir de 10 anos ela tem sim a probabilidade de transmitir a doença e ainda ser assintomática e aí voltar para a sua residência e transmitir essa doença para algum fator de risco que depois vai demandar um cuidado de terapia intensiva então a gente sabe que as escolas vão funcionar como hub de disseminação de casos a gente precisa ter uma retaguarda do atendimento de unidade de terapia intensiva para caso isso aconteça porque senão o sistema pode sim colapsar e a gente precisa testar e rastrear os casos isso é extremamente complexo de se fazer não é simples não é através de um decreto que a gente consegue fazer isso é através de estratégia é através de protocolo é através de uma diretriz e através de trabalho duro não é simples e a gente não vai resolver esse problema de uma maneira simples o que a gente está fazendo retomando as aulas e acreditando que a doença passou a gente está expondo essas crianças facilitando a disseminação do vírus e o vírus já mostrou que quando ele é ignorado ele cobra por isso e a gente tem um problema bem grave que é a questão da naturalização da normalização ao invés da flexibilização a gente tem visto as pessoas cada vez mais circulando já se fala em eventos a reabertura de eventos isso traz uma confusão e aí é totalmente compreensível do ponto de vista dos pais e de algumas pessoas que acabam defendendo essa volta às aulas de qualquer forma porque o que tenha sido apontado é isso bom está todo mundo na rua as pessoas têm ido à praia por que a gente não vai retomar as aulas mas a gente precisa entender que esse passo da volta às aulas ele é um passo fundamental no processo de reabertura e eu diria que é o mais perigoso o avanço da doença infelizmente pode passar bom o que eu tinha para trazer era isso são esses números eu acho que esse debate ele é extremamente enriquecedor e a gente precisa construir essa saída essa volta às aulas de uma maneira bastante estratégica eu reitero que Minas tem um tempo epidêmico diferente a gente tem visto agora a cidade os estados de São Paulo Rio de Janeiro retomando esse processo a gente viu isso acontecer no Amazonas e várias cidades em Manaus e a gente viu que teve um aumento sim do número de casos diretamente relacionados à questão da volta às aulas infelizmente a gente está se aproximando de um processo eleitoral e eu diria que a política enquanto se debatia muito sobre a questão de saúde e economia infelizmente a política se sobrepôs a esses dois temas e o resultado que a gente tem são os números desastrosos que a gente observa no Brasil porque não é razoável não é razoável que o Brasil represente cerca de 15% do total de óbitos no mundo num país com apenas 210 milhões de habitantes e um planeta com 7 bilhões de pessoas então todas essas decisões equivocadas fizeram com que a gente chegasse nesse número e mais uma decisão equivocada agora no retorno às aulas ela pode provocar uma situação muito delicada e a gente pode infelizmente ter que enfrentar o colapso do sistema de saúde que foi o que a gente tentou evitar desde o início do processo pandêmico eu agradeço muito a todos pela oportunidade de estar debatendo nós que agradecemos sua disponibilidade e essa importante parceria que a gente vai construindo no dia a dia com a nossa querida Fiocruz muito obrigada Diego nós vamos ouvir agora as considerações do professor Carlos Abicalil foi diretor-geral de educação ciência e cultura da organização dos estados ibero-americanos também foi deputado federal faz o acompanhamento de um fórum das comissões de educação do país todo que nós nos reunimos antes da pandemia Abicalil é uma honra um prazer tê-lo conosco agradeço a gentileza de ter aceitado o nosso convite e após o Carlos Abicalil que já queria combinar do Carlos Starling e depois do Diego Rossi para as suas considerações tudo bem Carlos Abicalil mais uma vez um prazer a palavra está com você para que você traga todas as suas considerações muito bom dia querida deputada Lia Serqueira é uma alegria poder encontrá-la com essa iniciativa tão importante no cenário não apenas de Minas Gerais mas no cenário do país inteiro quero saudar os meus companheiros e companheiras de mesa os que já se pronunciaram e aqueles que virão se pronunciar e também expressar aqui particularmente aos familiares dos 1.658 mortos por Covid-19 no estado de Minas Gerais a minha mais intensa solidariedade e ressaltar aqui o papel dos trabalhadores da saúde no atendimento a essa população na sua atenção assim como aos trabalhadores e profissionais no desenvolvimento social e nós trabalhadores da educação que ao contrário do que alguns pensam não ficamos sem trabalhar durante esse período de isolamento social também em particular manifestar meu pesar e minha solidariedade aos familiares de 7.704 mortos oficialmente reconhecidos e dizer aqui da atenção que precisamos ter por todas as razões já expostas tendo em vista a dinâmica da doença no estado de Minas Gerais que já alcançou formalmente mais de 310 mil casos identificados como acometidos por Covid-19 também aproveito para saudar a iniciativa do SINJUT não é a primeira vez que essas iniciativas bombásticas que provocam mais tensão do que esperança que provocam mais susto do que segurança se toma por parte da administração estadual de Minas Gerais saudar a iniciativa do SINJUT que ontem obteve no judiciário a suspensão do vigor desse decreto por várias razões expostas aqui absolutamente incompreensível e contraditória e dizer que essa decisão não é uma decisão a favor dos profissionais apenas é uma decisão a favor do povo de Minas Gerais é uma decisão a favor da população no seu conjunto e que pelos indicadores inclusive agora mesmo apresentados agora mesmo apresentados pela Fiocruz dão a dinâmica do que pode significar a transformação das escolas num ponto de disseminação potencial rápido e absolutamente de risco elevado na medida em que nós estamos tratando desses assuntos também dizer além dessa saudação a iniciativa do Sindicato em defesa como eu digo da vida do conjunto da população embora represente a base dos profissionais de educação somente que essa iniciativa também retrata uma enorme compreensão de solidariedade e empatia que nós devemos ter neste momento tão duro para o conjunto da população global mas também tão importante para o questionamento do modelo de desenvolvimento econômico de concentração de riqueza de exploração das riquezas naturais de disseminação do consumo como única regra de convivência que tem colocado em choque em cheque perdão esse modelo de convivência para o futuro se é verdade que nós teremos de discutir estamos discutindo hoje nessa segunda audiência em torno do retorno às aulas presenciais na rede estadual de Minas Gerais também a verdade é que todo o conjunto de ordenamento econômico convivência social de relação com o meio ambiente de hábitos pessoais e coletivos está sendo motivo nesse momento de revisão apontando para aquilo que alguns estão chamando de nova normalidade que não deverá ser pautada na normalidade anterior fundamentada sobretudo na exploração absurda dos recursos naturais do trabalho de desregulamentação das relações e proteção social e de evidentemente provocar um crescimento da desigualdade da pobreza da miséria e da fome que no caso brasileiro são experimentados de maneira acelerada e agravada desde o golpe de 2016 quando se inaugurou essa febre ultraliberal que tomou conta do governo central do país e em 2018 obteve algumas adesões também de governos estaduais menciono isso porque apesar de nós conhecermos toda a relevância da ciência e a reconhecermos como fio condutor objetivo de decisão sobre políticas públicas todos reconhecemos que as decisões são de natureza política e sua fundamentação pode ocorrer no sentido de produzir melhor bem-estar socialmente distribuído ou privilegiar determinadas cascas e com seus próprios recursos muitas vezes alteridos de uma política tributária e fiscal que privilegia o capital e desprivilegia e castiga o salário dos trabalhadores evidentemente leva a efeitos distintos ambos baseados em dado sentido tanto na intencionalidade de dar atenção e proteção à saúde a defesa do direito à vida e de promoção de menor desigualdade como no sentido contrário de arriscar a vida dos mais empobrecidos de aumentar a concentração de riqueza e de assegurar privilégios em lugar de direitos evidentemente essa segunda opção é frontalmente contrária aos princípios de convivência pactuados em 1988 na constituição da República Federativa do Brasil nós vamos então ao tema de hoje ao tema particularmente apontado no contexto de uma decisão sobre retorno ou não às aulas nós estamos falando de decisão de retorno é porque em algum momento houve a decisão de não ter aulas e essa decisão compreendida inclusive com os atrasos e significações que já foram apontadas pelos dois oradores anteriores no caso do Brasil tomada no final do mês de março foi tomada de uma medida unilateral emergencial e compreendida inclusive como sendo necessária ainda que tenha nuances de atraso ou não na sua implementação mas foi uma medida absolutamente necessária urgente e unilateral entretanto de lá para cá já são transcorridos seis meses e a pergunta que se faz é nesse percurso dos seis meses quais foram os instrumentos de diálogo social absolutamente indispensáveis para a travessia deste apontamento da necessidade de isolamento e distanciamento social trazidos em função do alastramento e disseminação do vírus o caso brasileiro inclusive já conhecido as revelações de que se tinha informações desde dezembro ou janeiro deste ano relativos a esses eventos informações de confiança e de inteligência que não foram levadas a sério na medida que deveriam pelo governo central entretanto se naquele momento essa decisão poderia ser compreendida por um unilateral vertical imediata instantânea promovida no sobressalto nesses últimos seis meses esse sobressalto deveria ter sido já disseminado no estabelecimento de políticas de diálogo social com todos os setores envolvidos no caso da educação agora sob maior pressão nós vamos nos lembrar que a pressão não começou agora já no mês de abril aí em Minas Gerais no mês de junho e julho essas tensões estavam evidentes inclusive com decretos anteriores também provocando a necessidade de ação judicial para sua interdição em lugar de organização de um diálogo social que fosse profícuo e informativo que assegurasse as famílias aos profissionais das diversas áreas uma relação de confiança e de segurança e ao mesmo tempo que pudesse apontar não mais o sobressalto como solução mas a construção de alternativas que pudessem estar no âmbito do planejamento e da sua execução respeitando as distintas dinâmicas não apenas da própria doença mas das comunidades escolares dos territórios municipais e dos territórios e distritos sanitários como foi apontado agora pela apresentação da Fiocura algumas evidências são dadas nesse percurso todas as tensões provocadas por manter vínculos vamos nos lembrar aqui que os telefones celulares dos nossos profissionais de educação não pararam de funcionar um só dia inclusive buscando na busca ativa as notícias de sua comunidade organizando listas de cada uma das turmas alguns profissionais de educação com 600 700 alunos alguns outros atuando não apenas na rede estadual mas também em redes municipais e eventualmente na oferta de rede privada tendo de se virar para manter vínculos reconstituir contatos manter uma relação com as famílias e com os estudantes saber e ter a preocupação não apenas com a transmissão de conteúdos dificilmente reportados e transmitidos e transferidos imediatamente da relação presencial para a relação à distância e ao mesmo tempo tendo de se adaptar por sua conta e risco a essas ferramentas de comunicação por seu próprio custo que não eram as formas contemporâneas cotidianas e corriqueiras de seu relacionamento no processo pedagógico tudo isso evidentemente resulta numa tensão adicional ao desempenho do próprio trabalho para além das preocupações que todas as famílias têm e é legítimo que tenham no caso dos profissionais de educação se acrescenta essa outra preocupação de manutenção dos vínculos de construção de metodologias linguagens etc que se tornem capazes de transformar essa sua ação profissional para além da preocupação de uma relação meramente afetiva mas também de uma relação pedagógica e todo esse esforço não tem sido nem recolhido nem reconhecido nem divulgado nem disseminado da intensidade que deveriam ser em favor das próprias famílias dos estudantes da educação básica pública em particular e evidentemente dos profissionais e dos esforços que fizeram nessa direção alguns consensos já estão apontados assim com algum grau de validação já bastante consistente o primeiro deles é que este tempo que se transcorreu entre a decisão de suspender as aulas e o momento presente de um decreto tão intempestivo como esse que se vê em Minas Gerais que não é o único lamentavelmente transcorreram várias outras iniciativas algumas oficiais outras como disse de própria autoria das comunidades escolares dos profissionais envolvidos na coordenação pedagógica de professores e professora da exposição de funcionários administrativos e o pessoal que lidava com distribuição de material e de merenda sem qualquer cuidado também ou recomendação específica do significado que tinha a exposição a risco em iniciativas anteriores e portanto que resultaram em aprendizados que são aprendizados absolutamente válidos que se acopam se incorporam a esse histórico não apenas pela descrição dos protocolos apresentados tão brilhantemente pelo Daniel CARE e toda a elaboração que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem apresentado no debate nacional inclusive recolhendo informações subsídios proposições da sua base de representação social entre elas o papel evidente importante consistente da CNPE e das entidades filiadas apontando não apenas esses quatro esses principais em protocolos específicos para o tema do retorno de aulas presidenciais mas também agregando-se esses outros procedimentos indispensáveis de ordem sanitária e evidentemente nesse momento presidem devem presidir as decisões sobre oportunidades de relaxamento ou não seja do isolamento seja do distanciamento social e as medidas que devem corresponder nos distintos setores da atividade social econômica cultural de Minas Gerais e do Brasil no seu conjunto uma das coisas que se ressalta portanto é que apenas a relação pedagógica por mediação tecnológica não resolve o problema educacional segunda consequência disso é que os tempos de trabalho a intensificação do trabalho a invasão dos domicílios e agora inclusive se aplica mediações por plataformas digitais inclusive de conteúdo de proteção de dados pessoais e sensíveis é uma constatação que aponta que apenas essa formação e informação e relação digital não resolve o assunto educacional o segundo que o nosso tempo de trabalho ficou dilatado e ampliado isso traz profundos resultados e efeitos em várias órbitas não apenas do exercício do trabalho pedagógico escrito senso mas também de dramas psíquicos emocionais evidentemente provocam mais estresse e mais tensão não apenas nas relações profissionais mas também pessoais e familiares tanto dos profissionais de educação quanto dos estudantes e dos seus familiares evidentemente há que ampliar nesse sentido todas as ações de apoio social tendo em vista que o isolamento social a suspensão de atividades econômicas embora não tenham criado as inúmeras e intensas desigualdades brasileiras as revelaram com a crueza que elas já tinham mas as ampliaram de maneira multidimensional nas diversas regiões do país não é por acaso que o aumento da pobreza e o retorno ao mapa da fome estão intensamente associados ao período de aplicação das reformas ultra liberais é verdade mas intensamente agravados com a situação imposta pelo enfrentamento à pandemia portanto essa rede de apoio social está absolutamente fragilizada nesse momento se encontra nesse momento com um impasse terrível sobre as famílias que é a redução do apoio emergencial de 600 reais em parcelas para parcelas de 300 reais excluindo segundo se informa nesse momento 11 milhões de pessoas dos benefícios dessa prestação emergencial de apoio financeiro às famílias essas famílias estão com seus filhos e filhas nas escolas públicas e evidentemente daí decorre também uma situação que amplia por um lado as dificuldades de ordem sanitária nutricional de expectativa de disposição emocional afetiva dessas famílias e dos seus estudantes como também a gente já vê a volta da exploração da informalidade do trabalho da exploração do trabalho infantil da violência doméstica e de vizinhança que evidentemente são sinais não apenas da ausência da escola são sinais efetivamente da violência desse modelo de convivência social e de relação econômica com o qual nós estamos vivendo os tempos de intenso agravamento portanto um zelo com a saúde mental das famílias e com a saúde mental dos profissionais da educação deveria ser uma das articulações mais fundamentais pretéricas pré-requisitos de qualquer iniciativa de retorno às aulas que fosse responsável e absolutamente atinente a essa dinâmica da relação humana que é a base da relação pedagógica atuar sobre a exaustão portanto herdada desse período é um dos pré-requisitos fundamentais para marcar isso que está sendo chamado de retorno às aulas e talvez em muitas comunidades de março para cá não tenha nem existido efetivamente em algumas delas aulas no período das duas ou três semanas de março que precederam o isolamento social esse cenário aponta para o futuro nas experiências internacionais apontadas algumas aqui o exemplo de Israel foi o mais remoto mais nojinto mas agora nós estamos vivendo a retomada na Europa particularmente Inglaterra Itália Espanha em período de inauguração do período letivo do ano letivo que lá no Ministério Norte começa agora com problemas gravíssimos representados por essa nova dinâmica mesmo tendo adotado providências de reestruturação física de contratação de mais pessoal de redistribuição das turmas em períodos alternados com um transporte público muito mais eficiente do que nós temos aqui com desigualdades sociais muito menos intensas embora existam com procedimentos de escolaridade das famílias e procedimentos de formação dos professores que durante o período de férias tiveram oportunidades desde o encerramento em maio junho do ano letivo anterior oportunidades de avanço e se encontram com intensas desigualdades nesse momento inclusive com decisões de eventuais suspensão de aulas dentro daquele mapa territorial apontado na dinâmica da doença que recentemente foi retratado aqui pelo Diego evidentemente que isso retrata e reporta também uma maciça dinâmica de diagnóstico da operação da rede física de oferta escolar e eu estou falando de rede física indistintamente de nós estarmos nos pronunciando sobre oferta pública ou privada estadual municipal ou federal aliás essa questão da relação entre estado e sua rede município e sua rede oferta privada e sua rede não pode presidir os decretos de retorno em função de que como bem apontado aqui a dinâmica territorial da doença não é comandada por quem administra uma rede e portanto as decisões que apontam o retorno de atividades presenciais dizem respeito ao território e se estendem ao conjunto das redes seja na educação básica seja na educação superior e por essa razão não é apenas contraditório é irresponsável inclusive que as autoridades estaduais e municipais em cada uma das regiões que podem ser por exemplo regiões administrativas ou de administração sanitária como exemplificada na exposição anterior deveriam colocar-se de acordo no sentido de tomar as providências por várias razões a primeira delas pela própria dinâmica da doença a segunda em razão da operacionalidade afinal de contas uma mesma família pode ter membros de suas famílias filhos crianças jovens adolescentes que estão em escolas estaduais e municipais dentro de uma mesma família ou que algum deles esteja numa escola privada e outro deles esteja em escola pública dentro de uma mesma família e que evidentemente isso impacta a dinâmica da família e o fato de ter uma decisão sobre escolas estaduais que não alcancem escolas municipais ou escolas privadas também impactam a dinâmica sanitária e essa retaguarda de suporte de saúde a que fez referência aqui o Diogo portanto é absolutamente incompreensível que um decreto de um governo do estado que tenha a tarefa institucional e legal de comandar o sistema estadual de educação e articular-se por obrigação constitucional com os municípios na tarefa de organizar a oferta escolar pública e privada não se atenha a essa elevadíssima responsabilidade e quero aqui novamente saudar a Assembleia Legislativa e esta comissão em particular sobre sua presidência por ter tomado a iniciativa de um debate que alcance além da administração de uma rede específica que é a rede estadual de Minas Gerais portanto não pode ser a dependência administrativa estadual municipal ou federal que defina vamos nos lembrar que aí mesmo em Barbacena teve aquele fenômeno gravíssimo de uma escola militar que teve praticamente um terço dos estudantes confinados dentro do alojamento acometidos e contaminados pela doença ainda que agora por exemplo haja uma pressão intensa sobre as escolas militares para darem o exemplo de retorno às aulas e com iniciativas locais em várias capitais da mesma natureza que é empreendida pelo Sindhute aí no estado de Minas Gerais determinando novamente a suspensão dessas atividades menciono essa outra condição porque entendo que neste momento a maior flexão deve se dar no sentido de garantia de uma administração do direito à educação correta no domínio da territorialidade necessariamente envolvendo as autoridades de saúde desenvolvimento social e educação num único bloco coordenado que apontem as condições objetivas desses protocolos que constituam comissões municipais locais ou regionais no sentido de decidirem esses protocolos estabelecerem as maneiras do seu acompanhamento e monitoramento os processos de atenção à fiscalização e monitoramento do cumprimento dessas iniciativas a formação específica de pais e mães dos familiares sobre os procedimentos que demandam esse cuidado num espaço de convivência obrigatório diário por 3 a 4 ou 5 ou 6 ou 7 horas diárias de convivência de relação de toque porque vamos nos lembrar que escola é um lugar de encontro as crianças jovens e adolescentes tem necessidade do toque tem necessidade de atenção ao olhar as expressões faciais demandam agora nesse encontro toda uma emocionalidade repreendida durante o período de isolamento que agora tem que ter e encontrar vazão adequada reordenamento das turmas afinal de contas as escolas de Minas Gerais todas tem capacidade para acolher todos os estudantes e profissionais a uma só vez como era antes da pandemia nos mesmos horários se não são nos mesmos horários são revezamentos quantos profissionais de educação serão necessários a mais para dar conta de ter 3 vezes a mesma aula repetida para 3 grupos de alunos de uma mesma turma de uma mesma escola sobre o mesmo professor se isso vai conviver com estratégias híbridas quem está financiando o acesso à internet aos estudantes que tem direito à educação gratuita quem está garantindo os equipamentos complementares de uso complementar para os profissionais da educação de modo a que eles possam não apenas ter uma formação adequada e preparar esse retorno com protocolos pedagógicos como mencionou o Daniel Cara mas protocolos pedagógicos que tem a ver não apenas com uma pasteurização tratando como se a rede estadual toda fosse igual mas tem de estar vinculada à dinâmica específica de cada comunidade escolar e do seu entorno com aquele público com aquele público com aquelas famílias que compõem o histórico dentro daquela comunidade na relação com aqueles profissionais de educação lembrando deputada Bia que um dos princípios da educação nacional é a gestão democrática do ensino garantindo na lei a participação das comunidades escolares estou falando de conselho mas também estou falando dos coordenadores pedagógicos das direções dos cobrinhos dos profissionais no desenho das iniciativas seja do tratamento do isolamento do distanciamento social enquanto durar seja do retorno do processo do retorno para não mencionar evidentemente toda essa dinâmica já apontada aqui da necessidade do do rastreamento de contatos da identificação dos sintomáticos da potencialidade dos assintomáticos do universo de convivência que cada estudante cada profissional tem em relação ao meio milhão de idosos ou pessoas já identificadas como grupo de risco segundo o diagnóstico apresentado pela Fundação Oswaldo Cruz ainda na sessão de hoje tudo isso tem a ver também com levantamento objetivo quantos dos nossos companheiros profissionais de educação em cada município ou distrito sanitário estamos nos grupos de risco precisamos portanto ter o afastamento social ainda com uma dinâmica necessária para a proteção individual e para a proteção coletiva a nossa preocupação também é com a proteção coletiva o que se parar nesse intervalo na hipótese de eventual retorno às aulas presenciais em que esses profissionais de educação não possam estar presentes como eles atuarão de que maneira em cada uma das escolas essa solução é dada as escolas não são todas iguais as comunidades não são todas iguais como fazer por exemplo com escolas de comunidades indígenas eventualmente de comunidades rurais onde o centro de convivência principal às vezes único ofertado pelo poder público são exatamente esses lugares chamados de escolas por último deputado considerar que é indispensável estabelecer uma relação de confiança e isso tem a ver com uma informação que seja segura apontando portanto dinâmicas em que nós profissionais de educação não nos sintamos ameaçados por uma decisão unilateral vertical e neste caso absolutamente incoerente mas também as famílias não se sintam ameaçadas nem estando em risco ao risco seus próprios familiares entes queridos amigos ao mesmo tempo que as cidades e os municípios possam dialogar com condições de infraestrutura necessárias ao funcionamento da escola como por exemplo o provimento de merenda escolar de alimentação e nutrição o transporte escolar que é uma relação obrigatória entre estado e município a dinâmica objetiva dos procedimentos de segurança no entorno da escola os equipamentos para aferição de temperatura coisa tão elementar aparentemente mas imaginemos 200 crianças homens e adolescentes entrando ao mesmo tempo numa escola quantos profissionais serão necessários para fazer num intervalo para o outro os procedimentos de asseio de limpeza de assepsia com que tipo de material seja o material de sua proteção contra ofensivos químicos seja o material concretamente que vai ser aplicado lá quantas são as pias disponíveis e água potável hidratada disponível para lavar as mãos continuamente tantas vezes quanto for necessário quantos litros de álcool gel tem que estar disponíveis em cada um desses estabelecimentos para uso contínuo não é um na entrada e uma saída é para uso contínuo nós estamos falando de pessoas que convivem 3, 4, 5, 6, 7 horas todos os dias e isso evidentemente são procedimentos que eu não conheço as dimensões que ainda tem mas seguramente o governo do estado vem de dar publicidade dos procedimentos estamos falando de escolas que são necessariamente ambientes fechados e onde uma das condições de retorno é exatamente o seu arejamento há regiões do estado de Minas Gerais que são tão calorosas como aqui em Cuiabá que hoje estamos vivendo com 43 graus de temperatura há em torno de regiões aí de chapada e de floresta de Minas Gerais que estão nesse momento sob incêndio e isso altera a qualidade do ar num período em que doenças respiratórias se agrava eu não sou profissional da saúde mas tenho noção de informação a respeito disso o que isso significa nessa travessia entre a nossa primavera e o verão que se aproxima o que já tem portanto de outros fatores que podem incidir nesse cenário e por último dizer se estamos falando de alguma possibilidade exitosa responsável segura além de procedimentos de uma relação de consciência do estabelecimento de mesas intersetoriais obrigatórias em que os profissionais de educação a comunidade escolar as autoridades sanitárias de desenvolvimento social e de educação em cada um desses territórios devam ser os ambientes em que a pactuação seja do retorno seja das condições de suspensão futura seja dos procedimentos indicados recomendados pela FIOTUS no caso de detecção de um dois ou três casos na mesma escola seja na oferta de exames massivos de monitoramento e segmento da relação de contatos e da decisão sobre o eventual novo retorno que deverá ocorrer isso significa que se há alguém que tenha que ter flexibilização na oferta escolar na decisão sobre o calendário sobre reorganização curricular como administrador de uma rede é administração estadual é impossível diante da dinâmica que está aferida constatada que haja um único decreto regulando um único calendário para todas as escolas estaduais de Minas Gerais nos 853 ou mais lembro aqui 853 não sei se são mais desculpe se eu tiver me equivocado com o número isso é impossível a dinâmica da doença já aponta que essa condição não existe o que significa portanto que haverá que ter decisões que sejam fundamentadas na base territorial em intenso diálogo com as autoridades sanitárias de desenvolvimento social e de educação locais e com participação direta objetiva sincera franca e confiante nos profissionais da educação e nos representantes das famílias do Estado de Minas Gerais creio que essa iniciativa da Assembleia para concluir contribui bastante neste cenário mas acho que nós temos de avançar no sentido inclusive de ter normatização se ela não vem por via de decreto por nível por iniciativa de legislação na conformação dessas instâncias decisórias sobre procedimentos de retorno às aulas presenciais que como disse incorporem pelo menos as autoridades desses três níveis e definam a base territorial no mínimo no âmbito dos institutos sanitários apontados aqui no mapa pela cultura muito obrigado pelo que eu puder contribuir reiterando aqui minha absoluta confiança no esforço dos profissionais de educação e minha absoluta confiança de que pais e mães quando tomam sua decisão de não enviar seus filhos como tem ocorrido nas cidades e nos estados em que se definiu por decreto o retorno às aulas estão em primeiro lugar protegendo a família do seu e protegendo a família de todos e a vida de todos obrigado nós que agradecemos professor Carlos Apicalil o senhor é uma referência para a nossa geração de luta em defesa da educação muito obrigada pela sua disponibilidade em participar conosco dessa audiência passo imediatamente a palavra para o Carlos Starling infectologista epidemiologista e membro do comitê de combate ao coronavírus da prefeitura de Belo Horizonte quero agradecê-lo muito a possibilidade de estar conosco muito importante a sua presença e na sequência já quero combinar a ordem de fala o Diego Rossi e depois a Jaqueline Rodrigues com a palavra o senhor Carlos já agradecendo a possibilidade de estar conosco aqui na comissão de educação ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa obrigado deputada deputada Beatriz Cerqueira é uma satisfação enorme participar dessa da reunião dessa comissão e é uma honra muito grande e eu gostaria de começar minha apresentação solicitando o compartilhamento de alguns um trabalho que nós fizemos recentemente e que eu encaminhei ontem para para a Assembleia e já declarar de imediato meus conflitos de interesse primeiramente em relação a esse tema meu principal conflito de interesse é que primeiro eu sou ex-aluno de escola pública de uma vida praticamente inteira sou professor também sou professor da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana professor de medicina e sou pai sou pai e pertenço a grupos de risco então eu sou pai tenho uma filha de 6 anos uma de 11 anos e tenho filho de 18 e 34 anos ou seja eu tenho menino aqui em casa de mamando a caducando e sou funcionário público aposentado eu sou ex-funcionário da FEMIG onde eu trabalhei durante 35 anos eu gostaria também inicialmente já de fazer minhas as palavras as apresentações espetaculares apresentações do Daniel do Diego e do Carlos Abicalil precisos brilhantes e eu incorporo todas essas todas as preocupações todas as colocações em todos os detalhes que eles apresentaram eu acho para não ser repetitivo em relação às preocupações apresentadas com o retorno às aulas eu tenho participado eu participo do comitê de assessoramento da prefeitura de Belo Horizonte juntamente com o doutor Unaíto Pinambás outro infectologista doutor Estevam Urbano e doutor Jackson Machado fui convidado e sou voluntário nessa atividade então e junto comigo trabalha o professor Braulio Couto que é um bioinformata doutor em bioinformática com o qual eu compartilho trabalhos científicos praticamente ao longo de toda a minha vida profissional nós trabalhamos juntos há mais de 30 anos e nós desenvolvemos esse trabalho que nós fizemos questão de compartilhar com a Secretaria de Estado da Saúde eu encaminhei pessoalmente para o doutor Carlos Eduardo para o Secretário de Estado da Saúde para a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde com a qual eu mantenho uma relação técnica de muitos anos somos colegas infectologistas e participamos da Sociedade Mineira de Infectologia já há vários anos então é uma relação muito próxima do ponto de vista de amizade pessoal e amizade também e afinidade científica e técnica com grande parte dos técnicos que estão na Secretaria de Estado da Saúde esse estudo nós fizemos exatamente para atender um dos pontos que o Daniel chamou atenção que é um dos quatro protocolos fundamentais para se fazer a abertura das escolas nós precisamos ter parâmetros técnicos para quando voltar qual é o momento de se pensar em retornar às atividades didáticas nós temos discutido isso já há vários meses no comitê da Prefeitura de Belo Horizonte e aqui eu faço uma parte exatamente para corroborar o que foi dito pelo Daniel exatamente quando um dos motivos e também abordado pelo Diego o que aconteceu em Belo Horizonte por que que houve esse atraso na chegada da epidemia e na disseminação para o interior do estado que nós nos baseamos aqui o prefeito nos chamou e falou olha eu sou engenheiro eu não entendo nada disso vocês sentem aí me falam o que que eu tenho que fazer foi exatamente assim que aconteceu e nós sentamos e apresentamos algumas projeções estatísticas de número de casos que poderiam acontecer em Belo Horizonte se não fosse feito se não fosse tomado algumas providências fundamentais a projeção estatística e a curva que aconteceria explodiria nossa capacidade assistencial se não fosse tomado atitude e atitude de isolamento e distanciamento social antes de 50 casos registrados de transmissão comunitária por que 50 casos porque diante de uma doença que tem progressão geométrica se nós deixarmos acontecer mais de 50 casos numa comunidade com mais de 2 milhões e meio de habitantes dentro da cidade de Belo Horizonte 5 milhões na região metropolitana a epidemia ficaria absolutamente incontrolável então foi por isso que foi proposto logo no princípio de fevereiro um fechamento de atividades não essenciais no município de Belo Horizonte e com isso nós conseguimos um achatamento da curva que deu tempo para que o sistema de saúde se preparasse é bom lembrar que nós não tínhamos naquele momento equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde treinamento adequado nós tínhamos que testes nós não tínhamos capacidade de testagem porque não tínhamos insumos lembrando que tanto ventiladores quanto insumos foram confiscados por países europeus e pelos americanos então não chegaram até nós então a catástrofe seria enorme se não nós não tivéssemos proposto com base técnica o fechamento naquele momento depois com todo o sistema estruturado houve uma flexibilização progressiva que está nesse momento na sua terceira fase após o novo fechamento que aconteceu em junho em função da progressão rápida da epidemia concordo com o Diego que nós estamos vivendo um momento extremamente perigoso onde a flexibilização tem sido confundido com banalização de cuidados e esse certamente é um dos problemas mais sérios que nós estamos enfrentando nesse momento a circulação viral nós estamos com um R0 entre 0,9 e 1 girando em torno de 0,9 e 1 o que significa que nós estamos num momento endêmico dessa epidemia onde nós podemos ter retorno de aumento do número de casos é exemplo do que nós estamos vendo em países europeus muito bem esse estudo que está sendo projetado eu não sei se é possível fazer uma ampliar um pouco eu não sei se vocês estão conseguindo ver de forma adequada mas nós nos baseamos só abaixar um pouquinho essa figura 1 é um padrão técnico utilizado pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta bom eu não estou vendo mais a apresentação mas o Centro de Controle de Doenças de Atlanta estabeleceu alguns critérios aí agora ficou ótimo só puxar um pouquinho para cima estabeleceu alguns critérios pode abaixar essa tabela 1 ela mostra exatamente isso alguns critérios para retorno às aulas presenciais lembrando que nos Estados Unidos eles tiveram 200.184 casos de covid e crianças significaram 7,6% do total de casos de infecção isso significou 58 mil internações e 2 mil óbitos em crianças nos Estados Unidos o que não é nada desprezível em hipótese alguma então lembrando também que esses parâmetros do CDC tiveram uma forte influência do próprio governo Trump que forçou para que as escolas fossem abertas a exemplo do que vem acontecendo no Brasil também então o CDC ele propôs esses parâmetros de baixo risco muito baixo risco risco moderado em amarelo e risco alto risco em laranja e muito alto risco em vermelho então considerando baixo risco baixíssimo risco menos de 5 casos para cada 100 mil 100 mil habitantes em um período de 14 dias entre 5 e 20 casos com baixo risco de transmissão nas escolas e moderado risco entre 20 e 50 casos por 100 mil alto risco 50 e 200 e altíssimo risco acima de 200 casos por 100 mil bom esse é um parâmetro bom é um parâmetro alguns países usam critérios mais rígidos por exemplo a Coreia a Coreia do Sul utiliza menos de 5 casos para 1 milhão de habitantes um critério bem mais rígido para retorno a atividades presenciais mesmo assim eles tiveram problemas várias escolas tiveram que ser fechadas em função de surtos localizados já foi citado o surto em Israel já foi já foi citado o surto na unidade aqui de Barbacena da escola militar com a qual tivemos um embate aqui em Belo Horizonte recentemente chamando a atenção para que uma escola militar que resolve afrontar os princípios da comunidade onde ela vive é muito preocupante que tipo de aluno que ela está formando então nós nos preocupamos muito com isso porque é um desrespeito é uma falta de princípios de cidadania que estão sendo ensinados a esses alunos os alunos estão voltando para a escola que afronta princípios coletivos de convivência então certamente essa escola deve formar ditadores do futuro então nós nos preocupamos muito com isso um aspecto que eu acho que é absolutamente fundamental é lembrar que não é só abrir escolas nós precisamos ter capacidade de testagem como já foi dito então nós podemos usar o parâmetro de entre 5 e 20 casos de baixo risco ou baixíssimo risco para voltar com as atividades ou um percentual de testagem menor do que 3% lembrando aqui de RT-PCR ou seja teste padrão ouro para considerar também para classificar o momento epidemiológico como sendo o momento epidemiológico adequado ou não para retorno a essas atividades e além disso a condição da própria escola a estrutura da própria escola para receber da escola e dos professores como muito bem chamou a atenção Daniel nos quatro protocolos que ele chamou a atenção de atenção aos educadores o acolhimento dos educadores a estrutura da escola e o padrão pedagógico que vai ser utilizado então não é só não pode nós não podemos nos ater única e exclusivamente nos parâmetros estatísticos mas eles são fundamentais para que nós possamos evitar a explosão de casos e que a escola se transforme como bem chamou a atenção o Diego no ruby de transmissão desse vírus então podemos abaixar um pouquinho esses dados eles estão disponibilizados certamente esses podem não ser os melhores parâmetros e aí esse é o modelo que nós apresentamos o modelo estatístico para montar os diferentes cenários pode baixar e nós classificamos em risco muito alto de transmissão nas escolas com tendência de aumento da taxa classificamos da mesma forma que o CDC os vários momentos e a situação a situação epidemiológica possível seguinte e pode passar para baixo e essa figura dois nós observamos que nos 853 municípios do estado cerca de 25% em verde claro e verde mais escuro em 25% desses municípios a situação ela é de baixo ou baixíssimo risco esses municípios teoricamente poderiam retornar se aquelas outras condições ou seja se a estrutura estiver organizada o que nós não sabemos se eles têm ou se esses municípios têm essa condição quem mais quais são as pessoas que mais podem dizer se essas escolas estão bem estruturadas ou não são as pessoas do próprio município são os prefeitos são a vigilância sanitária local são os pais são os professores que atuam nessas escolas risco moderado nós temos 16% dos municípios 39% dos municípios nós temos um risco alto e muito alto em 20% ou seja em 59% quase 80% dos municípios nós temos temos uma situação desfavorável ou moderada ou alta ou de muito alto risco de transmissão viral em termos de número de casos por 100 mil habitantes pode baixar um pouquinho então o padrão da tendência nesses municípios em 47% a tendência é de redução da taxa isso o Diego mostrou muito bem nossos dados são absolutamente coincidentes apesar dele analisar uma semana e nós analisamos duas semanas e o que também ele chamou atenção aumento em 46% e estabilidade em 7% então essa essa são esse é o cenário de retorno ou de possível retorno às aulas nós consideramos que apenas 25% dos municípios tem condições do ponto de vista epidemiológico de pensar em retornar se aquelas condições estiverem bem sedimentadas bom e nós fizemos esse trabalho para exatamente esse trabalho para os 853 municípios do estado então eu vou deixar com a deputada Beatriz os dados e a situação epidemiológica nesses 853 municípios para que cada município cada prefeito utilize essas informações que nós pretendemos atualizar pelo menos a cada 15 dias para que tenha pelo menos esse balizamento para avaliar a possibilidade de retorno a atividades presenciais lembrando que outros indicadores são fundamentais e aqui uma preocupação que eu gostaria de externar é com leitos de terapia intensiva que não são leitos de terapia intensiva adulto mas pediátricos porque nós não podemos nos basear em leitos de terapia intensiva adultos porque esses leitos não são adequados à pediatria a pediatria tem particularidades fundamentais em termos assistenciais um deles é o pediatra então que nos últimos tempos se transformou num profissional raro um efeito colateral do nosso excelente programa de vacinação no programa nacional de imunizações foi exatamente diminuir a quantidade de casos de doenças evitáveis que algumas delas estão retornando como sarampo mas o nosso programa nacional de imunizações é algo que nós temos que nos orgulhar e pela sua eficiência o número de leitos de terapia intensiva diminuiu muito no estado como um todo sejam leitos privados ou públicos e o número também de profissionais pediatras e intensivistas pediátricos também reduziu muito é outro parâmetro que nós temos que ver se as diferentes regiões do estado tem no seu sistema de referenciamento capacidade assistencial para atender a quantidade de crianças que podem vir a demandar assistência hospitalar e assistência de terapia intensiva e um outro ponto muito importante que é o nosso estoque de imunoglobulina nós sabemos que boa parte das crianças desenvolvem que evoluem para a internação nós já vimos que nos Estados Unidos isso correspondeu a 2,9% das crianças lá eles tiveram que internar 58 mil crianças e um dos insumos fundamentais do tratamento é imunoglobulina tratamento da síndrome inflamatória multissistêmica que é o quadro que algumas crianças apresentam só que o nosso estoque de imunoglobulina não dá nem para atender o que nós temos de demanda normal e não é fácil ter esse insumo em quantidade suficiente para atender os possíveis casos que virão ou seja há uma complexidade maior no processo de abertura das escolas que vai além simplesmente de um decreto como foi citado então são detalhes técnicos importantes que provavelmente vão demandar demandar uma atenção muito grande de todas as autoridades para que essa flexibilização aconteça de forma responsável bom então era basicamente isso que eu tinha para colocar e lembrando que além desses aspectos que eu citei tem também o impacto na comunidade como um todo o impacto com as pessoas na população que convive com as crianças que frequentam a escola o estudo em São Paulo já foi citado aqui o Diogo citou cerca de 500 mil pessoas convivendo com crianças e pessoas com algum fator de risco em São Paulo 64% das crianças vivem com pessoas com algum fator de risco nos estudos epidemiológicos feitos antes do processo de flexibilização das escolas naquele município portanto o impacto disso também na própria epidemia é extremamente importante e eu acho que deve ser um objeto de muita preocupação dessa comissão para que o processo de flexibilização como eu já disse aconteça de forma absolutamente responsável obrigado deputada e eu aproveito para parabenizá-la pela iniciativa e agradecer mais uma vez pelo convite nós que agradecemos a sua disponibilidade a possibilidade de participar conosco a audiência está cumprindo um papel fundamental exatamente de trazer todo esse debate muito obrigada eu fiquei na dúvida se chamava de professor então o senhor me disse que o senhor também faz parte da mesma categoria que eu então obrigada professor pelas contribuições imediatamente então nós vamos passar para as contribuições do Diego Rossi que é assessor técnico do Diese já combinar a próxima ordem de fala ouvia Jaqueline Rodrigues e depois o Bernardo Jefferson tudo bem agora a gente volta a participação aqui agora do auditório o Diego está participando presencialmente conosco quero registrar e agradecer a presença da deputada estadual Laura Serrano presente aqui virtualmente na nossa audiência bom dia Bia queria agradecer o convite para participar dessa audiência pública quase um seminário que está acontecendo em relação a questão dos retornos das aulas dar um bom dia também para a companheira Denise que não está aqui presente então o que eu tenho visto das apresentações anteriores e algumas que eu sei que serão realizadas ainda então tem muita coisa em comum nessas apresentações a linha dos dados estatísticos da ciência não tem como serem burlados então a gente vê que várias informações são exatamente as mesmas então assim para não ser um pouco repetitivo algumas questões eu vou passar adiante mas eu queria começar a minha apresentação falando um pouco assim pegando alguns trechos do protocolo sanitário que o governo do estado apresentou por retornos às aulas pode passar por favor pode passar ele pega trechos falando das estatísticas referentes apenas às taxas de transmissão ou de contágio para as crianças e adolescentes ele não coloca muito a questão dos profissionais de educação dos trabalhadores de educação que vão conviver mas pegando primeiramente só essa parte onde eles colocam lá esse dado falando que só de 85% a 95% das crianças que são infectadas são assintomáticas ou até no máximo moderado e apenas 5% evoluem para uma forma grave ou crítica da situação vamos pegar essa informação que eles colocam no protocolo e transformá-la em alguns números pode passar por favor na data de ontem na linha na onda verde existiam 200 eram 224 cidades de Minas que estavam nessa condição e nessas 224 cidades tem um número de estudantes aí eu estou falando só apenas da rede de educação básica federal estadual municipal privada de 702 mil estudantes que poderiam voltar às aulas presencialmente de acordo com o protocolo se a gente for otimista seguindo a linha do estudo que a Fiocruz fez publicado em julho 10% que vão ser infectadas a gente sabe ainda mais agora com os dados da taxa de transmissão que o Carlos Starlin apresentou aqui então assim é bem otimista mesmo só esses 10% seriam em torno de 70 mil estudantes infectados e se 5% deles evoluírem para o estágio grave o crítico serão 3.502 estudantes a mais que provavelmente necessitarão de um atendimento e UTI a gente sabe como é que são a capacidade das nossas UTIs aqui no estado como um todo e se a gente for considerar a média de mortes nessa faixa etária de 3 a 19 anos de idade e aplicar esse percentual para esse conjunto de pessoas que podem ser infectadas a gente poderia chegar a 210 estudantes mortos com retorno às salas de aula é disso que nós estamos falando porque quando a Secretaria o estado fala que apenas 5% podem ser um estado grave que o óptimo é muito baixo a gente está analisando apenas de números eles não estão considerando vidas porque morte acontece nessa faixa etária é menor mas acontece morte a gente teve um caso recente aqui em Minas Gerais que uma criança de 3 meses morreu de covid então assim a gente não está falando de vida quando a gente fala de retorno nas aulas a gente tem que lembrar que nós estamos falando de vida das pessoas então mesmo sendo baixa a probabilidade de morte de óptimo de crianças de adolescentes tem que levar a organização que acontece e qual vai ser a postura do estado em uma situação em que isso ocorrer devido ao retorno das aulas a responsabilidade vai ser do estado vai ser da prefeitura quem vai ser vai ser uma briga de falar mas o retorno das aulas significa isso aumento de contágio o que já foi transmitido falado aqui e aumento do número de mortes também pode passar por favor então assim resumindo o cenário com as próprias informações que o governo coloca no seu protocolo seriam 70 mil estudantes infectados potencialmente 70 mil estudantes infectados 3.512 tem uns 5 a mais ali infectados em estágio grave ou crítico e 210 óbitos de estudantes aqui no estado de Minas Gerais pode passar e uma coisa que também é comentada no próprio estudo da Fiocruz e que o Diego falou mais cedo é que ele não menciona nada referente ao conjunto do segmento que envolve o retorno das aulas não só dentro da escola mas como o ambiente o transporte público as pessoas que vão ter que estar deixando de cuidar de cuidar de outras em casa então não tem como mensurar todos esses esse número mas algumas informações através do censo escolar a gente consegue obter por exemplo o número de funcionários de escolas que no máximo que poderiam voltar seriam quase 32 mil funcionários de escola isso com exceção dos com exceção dos professores nas 224 cidades e 177 mil professores se a gente somar professores funcionários e o número de alunos potenciais que retornarão que deixarão isolamento social nós estamos falando de 900 mil mineiros e mineiras que vão deixando isolamento social apenas com retorno das atividades escolares então assim se a taxa de transmissão já está no padrão alto com 46% das cidades tem possibilidade de aumento você colocando no mínimo mais 900 mil pessoas fora de casa o cenário aqui é o gráfico apresentado pelo caso de estado provavelmente mais pra frente vai ter uma mudança que até essa taxa o percentual de 46% provavelmente aumentará mais pode passar por favor então pegando um pouquinho daquelas informações que o Diego também apresentou na apresentação dele tem também essa nota técnica da Fiocruz que foi publicada em julho e no nome dela já deixa bem claro fim do isolamento social o retorno das atividades escolares presenciais então pode passar por favor então assim complementando aquela fala dele que aqui em Minas Gerais que é o segundo estado só pra São Paulo o número de pessoas ou idosas aqui nós estamos falando assim que são 403 mil adultos que possuem alguma doença de diabetes coração do pulmão e 622 mil idosos que residem com pelo menos uma pessoa de 3 a 17 anos isso significa o que? que são 1 milhão e 25 mil mineiros que estão que estão nessa que tem fatores de risco do caso de covid então a gente ainda tem esse outro detalhe a população não só aí você ainda tem as pessoas que moram em casa então mesmo ela estando em casa o fim do isolamento social pra ela acaba também porque a pessoa que mora com ela que vai voltar às atividades escolares pode levar esse vírus pra lá então assim mesmo que a maioria das crianças sejam assintomáticas elas são potenciais vetores então assim você vai estar colocando a gente sabe que somente nos anos iniciais do ensino fundamental as crianças tem uma maior dificuldade de se isolarem elas vão estar juntas vão estar no mesmo ambiente elas têm a tendência natural dela por ser criança de querer estar próximo de abraçar eu tenho a minha esposa ela é professora da rede particular e ela conversa com os alunos ela fala sobre isso ah vocês estão preparados vocês vão obedecer eles falam assim não a gente quer abraçar eu tenho seis meses que eu estou em casa não vejo um amigo eu vou voltar vou vê-lo não vou dar um abraço essa é a realidade de alguns estudantes que também estão em casa sofrendo com isso dificilmente eles vão conseguir se controlar então a transmissão pode ser muito mais mesmo adotando todas as medidas dentro das escolas ainda tem essas essas questões sociais que ainda podem essa situação pode passar por favor pode passar pode passar aqui eu vou mostrar um pouquinho também aqui no no gráfico nesse gráfico os casos confirmados e de óbitos no caso no dia da data da confirmação do óbito no dia da publicação daquela diferença que o Diego comentou eu coloquei algumas datas ali alguns dados e valores para a gente entender um pouquinho a minha série começa no dia 19 de março um dia depois do fechamento das escolas do decreto de fechamento das escolas no estado e você pega a evolução dos casos confirmados ao longo até o dia de ontem todo esse período eu quero só dar um destaque ali a partir do dia 1 dos 5 de maio eu peguei como uma referência ali pelo seguinte porque ali a gente está falando de um período que começou a flexibilização das atividades até então março e finalzinho de abril a gente tinha basicamente só as atividades essenciais na maioria dos estados dos municípios e a partir dali começa uma flexibilização enquanto você começa essa flexibilização a gente vê o que? essa tendência de aumento do número de casos chegando hoje a uma média de 12 casos a cada 100 mil habitantes no estado a gente vê a gente tem um pico ali no dia 13 de agosto o pico do número de casos confirmados a cada 100 mil habitantes e desde então mesmo apresentando nesse gráfico uma tendência de queda o que a gente pode ver é o seguinte que nessa linha vermelha eu faço uma comparação entre o dia 6 o dia de ontem e o dia 2 de setembro 2 de julho que o patamar que nós estamos hoje em número de casos confirmados é basicamente de 3 meses atrás então por mais de uma tendência de queda a gente está em um período há 3 meses atrás já estava alto estava tudo fechado as escolas não tinham nenhuma possibilidade nem tinham visto o retorno das atividades e estamos no mesmo patamar e tem agora uma pressão para o retorno das atividades sendo que a gente está no mesmo patamar estamos em 12 e a 3 meses atrás era 12,2 a taxa então basicamente igual pode passar aqui eu estou pegando o mesmo gráfico só que estou analisando a partir do pico do dia 13 de agosto de casos confirmados até o dia de hoje o que a gente pode ver mesmo que apresente uma tendência de queda como foi dito mesmo até pelo Diego que naquele mapa que ele mostrou a maioria dos estados dos municípios das macro-regiões de Minas Gerais apresentam uma estabilidade uma oscilação esse gráfico dá para mostrar um pouco isso se você for pegar do dia 18 cinco dias depois do pico até o dia de hoje o número de casos confirmados ele fica variando entre 12 a 14 casos por 100 mil habitantes com alguns em alguns momentos oscilando abaixo disso mas ele se concentra em mais ou menos quase dois meses nessa faixa então assim você pegando esse período de dois meses a gente não dá para falar em uma queda de número de casos confirmados a gente tem sim uma estabilidade oscilando entre 12 a 14 casos por 100 mil habitantes aqui no estado pode passar por favor e o que é mais interessante agora é confrontar essas informações com o com a taxa de isolamento social se a gente for pegar a linha azul de cima que é que reflete sobre a taxa de isolamento social e a de baixo são o número de casos confirmados a gente pega enquanto estava alto o índice de isolamento social no estado o número de casos confirmados estava baixo aí foi diminuindo a flexibilização que o ponto máximo nosso foi a 53% que isso foi lá no dia 20 de 20 e 20 e poucos de março e foi diminuindo a flexibilização foi aumentando foi diminuindo a flexibilização então diminuindo o isolamento social e os números de casos foram aumentando é quase um espelho esse esse gráfico então hoje estamos com o índice de ontem no caso no dia 5 de outubro que é o último dado sobre isolamento social que tinha disponível até ontem com 35% da população mineira em isolamento social e chegamos a média de casos confirmados de 12 quando a gente tinha lá no início mesmo com uma taxa de isolamento social mais baixo mas claro estava começando então a gente vê que no início quando foi fechado tudo os casos não aumentaram então isso é importante falar que a diminuição do isolamento social também tem relação com a questão do aumento do número de casos confirmados pode passar por favor e aqui só para fazer a mesma analogia que eu fiz antes pegando a partir do pico é basicamente o espelho o comportamento em relação a casos confirmados o comportamento do nível de isolamento social com o número de casos confirmados a partir do pico é basicamente o mesmo diminuiu o isolamento aumentou o número de casos aumentou o isolamento diminuiu o número de casos é exatamente isso que mostra esse caso para casos confirmados pode passar por favor e aqui mostrando um pouco também a questão do número de óbitos o gráfico é muito parecido com o número de casos confirmados tem o mesmo padrão de comportamento a mesma coisa quando a gente vê lá que no dia 1º de maio eu peguei como parâmetro que é onde começou a flexibilizar mais o retorno das atividades das atividades econômicas o número de mortes vem aumentando a cada dia tivemos um pico no dia 21 de agosto que tivemos a média móvel de quase 103 mortes nesse período e hoje estamos com a média de 63 aí eu faço aqui a mesma comparação ontem no dia 6 de outubro essa média estava em 63 e no dia 26 de julho a média também estava por volta de 63 63.9 aqui a mesma comparação em julho a gente não não se não falávamos sobre retorno das atividades não tinha essa pressão não tinha protocolo não tinha nada e estamos no mesmo nível do mesmo nível de dois meses atrás passados dois meses teve pico aumentou diminuiu e a taxa continua alta então aqui quando a gente fala assim aqui no estado de Minas Gerais está apresentando uma estabilidade no número de casos mortes no estado como um todo na maioria das macro regiões como foi apresentado pelo Diego é importante lembrar que é uma estabilidade num patamar muito alto em dois meses nós não conseguimos melhorar essas médias ela continua no patamar elevado estamos longe de estar até um pouquinho do dia 26 do dia 24 de junho um pouquinho antes de começar essa escalada entendeu que estava aí em torno não chegava nem a 20 hoje nós estamos com 63 mortes por dia nessa média então a gente tem que deixar claro isso não adianta a gente pensar em retorno das salas de aulas e só falar apenas de um de uma variável como foi bem dito aqui existem outras variáveis que devem ser analisadas mas pegando só o número de mortes o número de casos confirmados está uma estabilidade num patamar alto eu não sei como que isso gera conforto para vamos botar as pessoas dentro de espaços com precariedade de estruturas que acontecem nas escolas mineiras para eles terem aulas pode passar por favor e aqui fazendo aquela mesma coisa pegando depois o pico do número de óbitos no estado que a gente tem uma estabilidade variando de 60 a 80 mortes por dia na média mas mantendo mais para 60 entre 70 recentemente e com alguns picos abaixo então a gente não consegue a gente tem uma oscilação uma estabilidade que oscila mas a gente não dá para falar que a curva está caindo que está na descendente que isso vai tranquilizar que podemos liberar outras atividades voltar às escolas cultos essas coisas não dá a gente a gente tem que evitar a maioria dessas aglomerações e locais que podem transmitir muito vírus como é o caso das escolas pode passar por favor e aqui a mesma coisa em relação a taxa de isolamento social com o número de óbitos a gente vê que a taxa de isolamento vai diminuindo o número de óbitos continua aumentando ou ficando estável não é uma relação tão direta com o número de casos confirmados mas dá para ver que a partir do momento que foi diminuindo a flexibilização a partir do dia 1º de maio o número de mortes foi aumentando pode passar aqui é sobre depois o pico também você tem uma certa estabilidade dos períodos em que aqui agora do dia 21 de agosto do outro lado de casos confirmados era do dia 13 você tem mais ou menos uma relativa de estabilidade na taxa de isolamento social nesse período mas o número de mortes também continua estável mas não estável no patamar alto a gente tem que deixar claro isso o número de casos confirmados o número de mortes no estado estão estáveis mas em patamar alto teria que estar estável em um patamar muito mais baixo do que esse próximo dos inícios da pandemia pode passar por favor e para finalizar essa parte de comportamento é para deixar claro que por exemplo o estado de Minas Gerais é o sétimo pior estado na taxa de isolamento social dado até o dia 5 de agosto até dois dias atrás pode ser que um dado disponível sobre amanhã melhora ou piora um pouco mas de todos os estados Minas Gerais está no pior mesmo que não tenha nenhum estado numa taxa de isolamento ideal que o ideal seria a parte que estarei no verde mas Minas Gerais está entre os piores do Brasil em questão de isolamento social então isso nós estamos considerando isso a gente não está isolando a população não está ficando em casa o isolamento não está sendo feito direito e a gente ainda quer ainda querem que retornem como eu disse em torno de quase 900 mil pessoas retornariam deixaria o isolamento social 900 mil daquelas que podem ser contabilizadas deixariam o isolamento social para o retorno das atividades escolares então com certeza esse índice vai piorar e como foi mostrada que tem uma relação entre diminuição do isolamento social com o número de casos e óbitos isso é sinal claro de que vai aumentar o número de casos no estado e o número de mortes também lembrando que na apresentação feita daquela nota técnica da Fiocruz que foi divulgada em julho lá falam eles falam também o seguinte que em Minas Gerais com o retorno das voltas às aulas no mínimo 100 mil pessoas precisariam de utilizar as UTIs não claro que não é de uma vez mas nós estamos falando de 100 mil pessoas utilizando UTI sendo que até hoje o dado de ontem eram 30 mil o dado a 30 mil pessoas foram internadas no estado em UTI nós estamos falando em triplicar o número de pessoas utilizando a UTI no estado e também a Laura fala em aumentar em 4 mil mortes no estado como um todo ou seja sair hoje das 7 mil mortes e pular para 11 mil aumentando quase 55% do número de mortes no estado nós estamos falando isso só com o retorno das atividades escolares presenciais pode passar por favor pode passar e tem também uma questão pode passar por favor que em uma dessas premissas do protocolo ele vem falando de associação de alguns programas como atenção de atenção primária à saúde programa saúde na escola criação de grupos de trabalhos intersetoriais criação de comissões internas à saúde no ambiente da escola e isso ok tem que ser feito mesmo mesmo que não visumbre o retorno das voltas no momento pelo cenário só desses dois gráficos essas duas variáveis cogitar o retorno das aulas não deveria acontecer mas sim fazer os protocolos para quando for necessário e possível o retorno das aulas tem que ser feito mesmo não pode deixar isso para a última hora e fazer com planejamento fazer com antecedência conhecendo a realidade de cada município porque a gente está falando o seguinte a gente sabe daqueles que como é que seja um defasado como o Diego falou que que tem alguma comorbidade ou são idosas que convivem com crianças ou adolescentes em idade escolar tem pelo menos um mínimo de noção onde estão essas pessoas para poder ver porque às vezes dependendo de uma situação mais para frente você pode falar aqui esse número é muito baixo não pode acontecer então tem que ter uma análise mais aprofundada do perfil demográfico mineiro do perfil da saúde dos mineiros que tem dados disponíveis mesmo sendo alguns desatualizados mas é o que a gente tem para poder avaliar a gente não adianta só pegar porque o contágio em crianças é baixo não é só isso que tem que ser avaliado e outras questões mas eu vou fazer sobre a estrutura eu vou falar só sobre isso a gente vai pegar ok as escolas vão retornar qual escola que os alunos vão receber as escolas elas têm dentro da sua estrutura capacidade para fazer primeiros socorros colocar as pessoas em isolamento social em isolamento se elas apresentarem sintomas durante a aula as escolas têm essa estrutura até mesmo porque a outra enfermidade não só os sintomas do covid elas têm essa estrutura não elas não têm tá por que elas não têm pode passar por favor porque se você for pegar os dados do censo escolar do ano passado que é o último dado disponível das 3.601 escolas estaduais aqui eu estou pegando agora só os dados da rede estadual só 12 escolas menos de 1% das escolas possuem dentro do seu quadro algum profissional da área de saúde seja ele bombeiro brigadista profissional de assistência à saúde enfermeiro técnico de enfermagem ou socorrista é porque não detalha que tipo de profissional qual profissional lá estão em conjunto e aí como é que nós vamos voltar a gente tem essa estrutura ah tá mas o protocolo fala que é para separar uma sala para isolar tá você vai pegar uma sala e vai fazer o que com ela só abrir a porta trancar a porta é isso que nós vamos fazer quem vai cuidar de quem ficar isolado nós estamos falando dessa estrutura em relação à saúde são 12 escolas menos de 1% das escolas não tem ninguém com formação específica para cuidar de alguma enfermidade tá então a gente pega isso não tem como você vai fazer o que vai pegar professor auxiliar de serviço secretário de escola diretor de escola vai fazer o cursinho de uma semana 15 dias para poder cuidar de gente que está doente é essa que vai ser a política onde você parar uma sala de aula significa isso ou o governo vai contratar um profissional da saúde lembrando que pelo que está escrito no protocolo essa sala separada para mim é uma sala de espera até que os responsáveis cheguem na escola para pegar o aluno e levar para o hospital o que vai acontecer até os pais chegarem lá não se sabe de quem será a responsabilidade do que acontecer não fala então só nesse ponto a estrutura é zero zero não tem uma condição nenhuma para poder fazer então você pega todas aquelas questões aumento da taxa de transmissão aumento de morte e tudo aí você pega uma estrutura dessa e quer que as pessoas voltem felizes para a escola aqui no estado desse jeito pode passar por favor pode passar que esses dados ainda serão ditos serão dispostos posteriormente só para passar rapidamente aqui são 926% das escolas estaduais não tem nem local para a criança alimentar a gente tem cerca de quase 30% mil ou cento e poucas escolas que o trabalhador de educação tem que compartilhar o mesmo banheiro com os alunos porque as escolas não tem banheiro exclusivo para os funcionários então ainda tem esse mesmo problema profissionais adultos que tem que tem chance de risco de ter alguma enfermidade maior complicação maior do que a criança vai estar compaixando mesmo o banheiro sabe-se lá que condição estão esses banheiros das escolas a questão dos espaços coletivos que uma hora do recreio que toda escola tem que sai todos os alunos da sala num espaço maior você tem escolas que nem isso tem nem isso vai fazer igual foi tirado foto lá no numa escola em Manaus marcar XI no chão obrigar as crianças sentar na distância ali porque não tem espaço na escola é isso que vai fazer então a gente está falando assim dessa estrutura do estado pode passar por favor que a gente não essa falta de estrutura que já inviabiliza já era precária antes da pandemia e numa situação de pandemia que tem que ter protocolos de saúde muito maiores não tem e estão querendo colocar essas crianças na sala de aula não estou preocupado na minha avaliação não estou preocupado com vidas e assim para ir finalizando aqui a minha fala porque muita coisa já foi dita é só lembrar também as experiências ao longo do mundo que todos os países em que não houve um grande número de contágio após o retorno das aulas eram países que estavam no estágio da curva descendente do número de casos do número de óbvios já estava uma situação mais controlada já tinham alguns deles até passaram por lockdown completo mesmo e mesmo assim e aí conseguiu não ter um aumento da taxa de transmissão desses países como coloquei como exemplo aí França Alemanha Portugal Nova Zelândia eu quero só fazer um destaque para a França que apesar de não ter fechado totalmente as aulas presenciais que agora desde o mês de setembro o número de escolas vem sendo fechadas encerrando as atividades presenciais e aumentando diariamente todo dia tem notícia de casos dentro das escolas e isso está levando ao fechamento e no caso da China por exemplo que lá as aulas retornaram depois de um período que passou 23 dias com zero casos de infecção no país então assim a gente vê algumas situações diferentes aqui lembrando que mesmo com a taxa descendente no caso da França o número de infecção vem aumentando então assim mesmo em países que estão isso pode ocorrer o aumento da taxa imagina no Brasil aqui em Minas Gerais onde a taxa está estabilizada de um patamar muito alto isso aí tem que tem que pegar pegar na fé ali para rezar muito orar muito para nada acontecer de errado se quiser voltar é só isso porque se você for olhar todas as pesquisas todas as informações disponíveis nada indica que não vai ter aumento de retorno e nos países que é o caso que o Brasil está querendo entrar que não estão na curva descendente de estágio de retorno das aulas a gente vê o aumento do número de casos como nos Estados Unidos e na África do Sul que ali a gente vê que nos Estados Unidos particularmente tem um muito parecido com o Brasil onde os próprios estados já tem a sua autonomia para decidir a gente vê vários no caso de Nova York por exemplo que já chegou a ser o epicentro de ano de ano de ano com medo disso de voltar a virar um novo epicentro então assim as experiências que pelo mundo que sob o retorno das aulas eles mostram exatamente isso eu não estou aqui eu não estou nem colocando como foi o protocolo de retorno às aulas deles não estou mostrando pegando um pouco mais da linha do que eu apresentei quando eles viram que o número as taxas estavam diminuindo se sentiram seguros e retornaram e mesmo assim teve países em que como a França que aumentou e como também foi dito anteriormente pode passar por favor que em Israel mais um exemplo novamente um exemplo de Israel que por exemplo que antes da reabertura das escolas lá para março maio é que o número de casos registrados por dia lá era era dezenas não chegava a 100 por dia diferentemente daqui no Brasil daqui em Minas só que depois da reabertura saltou para 2 mil casos por dia pensa só num país onde era 100 casos por dia era até 100 casos por dia no máximo 100 casos por dia pulou para 2 mil casos com a reabertura das escolas e o mais interessante é que teve um caso que eles conseguiram identificar de um professor que foi infectado pelo vírus e esse professor ele transmitiu o vírus para 153 estudantes e 25 funcionários da escola um único professor é disso que nós estamos falando não foram todos em todos os casos que aconteceram mas a gente sabe que existe possibilidade não é zero a possibilidade dessa retransmissão não só de professor mas de aluno para os estudantes de alunos para os professores ou outros profissionais da área da educação dentro das escolas então a gente tem que ficar muito preocupado e tem que ter muita responsabilidade na hora de decidir porque nós estamos falando de vidas nós não estamos falando do número de matrículas e de professores e de trabalhadores que contêm no censo escolar não a gente não está falando disso aqueles números são pessoas são seres humanos e o que voltar às atividades na situação em que está o Brasil que não há nenhum indicador que que fale que estamos melhorando estamos estáveis em um patamar alto o patamar de hoje era patamar de dois, três meses atrás ou seja se passar dois, três meses aumentou, diminuiu aumentou, diminuiu e continuando na mesma é disso a gente vê que o ficar em casa ele é importante porque como eu mostrei aqui diminui isolamento social aumenta o número de casos então o que eu tinha para apresentar Bia era isso que infelizmente e retornar para finalizar a mesa e para retornar nas condições das estruturas das escolas estaduais por exemplo é aumentar mais ainda o risco de contágio e de morte então assim a gente tem que nesse período todo que desde o fechamento do dia 18 de março a gente sabe que algum dia vai voltar e deveria ter tinha que ter feito um planejamento melhor uma estrutura melhor porque o que parece é que o protocolo foi feito em questões de uma semana alguma coisa assim eu posso provavelmente eu devo estar enganado mas ao lê-lo dá essa impressão e foi feito sem sem estudos mais aprofundados como já foi mostrado aqui pelos meus colegas anteriormente e precisa ter uma uma atenção maior tá e a gente está falando que nesse período como nesse período desde março até agora em agosto que o governo por exemplo queria voltar às atividades escolares as escolas na estrutura como estão na estrutura que está poderia ter feito investimentos quando eu falo fazer poderia porque o que a gente sabe é que até agosto desse ano o governo pegou quase 2 bilhões de reais da educação e não aplicou o dinheiro que entrou em caixa não aplicou dinheiro esse que poderia ter sido teria sido destinado para a reforma de escolas para a adequação das escolas para a nova estrutura então a gente está pegando um agravante que você tem uma estrutura precária e o recurso da educação não sendo aplicado a aplicação do estado hoje até agosto está em só 19% isso dá em torno de 2 bilhões e pouco que não foi aplicado de recurso que entrou no escado então é nesse ambiente que o governo está propondo o retorno às aulas presenciais e graças ao mandato de segurança do Sindicute isso foi proibido isso não vai acontecer graças a Deus e muito obrigado obrigada Diego obrigado pelas contribuições nós vamos passar agora para Jaqueline Rodrigues Jaqueline está com a participação por videoconferência a Jaqueline é mãe de alunos da rede pública estadual gostaria Jaqueline no início se você puder identificar as escolas que as suas filhas estudam depois a Jaqueline a gente vai ouvir o Bernardo e na sequência a Daiane obrigada pela disponibilidade de participar conosco Jaqueline também agradeço a paciência porque nós montamos uma audiência com muitos convidados mas acho que temos cumprido a tarefa até aqui de trazer o debate em relação a pandemia e a educação e todo esse tensionamento de retorno das atividades eu tenho eu disse isso na sexta-feira que foi a primeira audiência eu senti muita falta de um processo mais efetivo de diálogo com as comunidades escolares ninguém na minha avaliação ninguém conversou com as comunidades se você não tem o tempo para assistir uma coletiva o tempo para acompanhar twitter ou live você não consegue compreender esse processo tão tenso e complexo que nós estamos vivendo agradeço a sua disponibilidade de participar com você a palavra bom dia estamos escutando bem sim meu nome é Jaqueline sou mãe de aluno tenho cinco filhos três universitários dois na rede pública estadual uma na escola estadual governador Milton Campos e a outra na escola estadual Pedro II eu fiquei muito preocupada quando recebi a notícia do retorno da volta às aulas no dia 18 porque a gente não tinha informação de quais condições essa escola estaria para receber as nossas crianças né e levantou também questões a respeito do deslocamento eu moro eu moro na região ao leste minhas filhas estudam precisam de usar o transporte público e aqui em Belo Horizonte a gente está com o transporte reduzido né isso cria mais um problema porque quando uma decisão de uma esfera administrativa estadual coloca essa volta às aulas os municípios têm que estar sintonizados né porque você transita no município para chegar numa num equipamento estadual que é o caso da escola aí chama a atenção a escola ser o espaço de contradição da ciência onde órgãos orientam que mantenha seu isolamento aí na escola ser na escola pelo menos aqui em Minas Gerais ser o espaço que vai contradizer essa orientação porque a média de alunos em cada sala de aula de 40 crianças né o espaço como é que vai ser para receber esse público são dúvidas eu só tenho dúvidas eu só tenho dúvidas e acho que como é dever do Estado e da família garantir a educação o Estado quando cumpre o seu dever de ofertar a educação ele tem que ouvir quem está na ponta que é a sociedade que são os pais ou os responsáveis por essa por esse direito pela garantia desse direito porque a escola não pode ser um espaço que vai colocar em risco essa criança esse público porque hoje a única certeza que a gente tem é que se mandar a criança para a escola eu vou estar colocando em risco a certeza que eu tenho de me manter a mim e o meu núcleo familiar em isolamento vai ser perdido eu vou ficar na condicionante e convida eu não posso colocar viver na condicionante com os meus filhos e com os amigos dos meus filhos que criam relações com os professores essas pessoas são importantes e quando essa criança volta o meu marido é do grupo de risco os meus filhos tem problema respiratório eu vi dados que os outros as outras pessoas trouxeram falando de da faixa etária do grupo de risco especificamente a faixa a o público adulto mas a gente sabe que um grande número de crianças e adolescentes tem problema respiratório né eu tenho três filhos que tem problema de bronquite e e aí eu não tenho essa segurança de enviar meus filhos qual que é o cenário qual que é o perfil da criança da criança do adolescente pra ela poder voltar a aula ela será que uma grande parcela dessa desse 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 universo infantil juvenil não não faz parte do grupo de risco também pra gente poder abrir as portas da escola e colocar ela em risco então eu tenho muito mais dúvidas do que certezas e a única certeza que eu tenho quem me passa é a ciência para que mantenha o isolamento aí eu acho que o o estado deveria escutar a família pra isso a gente precisaria se organizar criar uma instituição estadual onde tem representantes de todos os municípios pra ser né sociedade organizada pra gente ter essa legitimidade de dialogar com o estado e levar pra ele quais são as nossas as nossas posições porque senão fica só uma uma decisão hierarquizada vertical a gente sempre aceitando aceitando decisões que a gente tem que ser ouvido tem espaços tem associação de pais e mestres mas de cada escola não tem uma associação de representatividade estadual então a gente precisa criar isso pra ter a legitimidade e o estado ouvir né então me chamou atenção justamente várias questões porque a gente tem que se fazer ouvir já que somos responsáveis por esse público o estado tá garantindo a educação sim tá garantindo mas ele tem que levar em consideração outras dimensões dessa garantia né e ele não pode fazer com que o espaço educacional seja o principal espaço de contradição da ciência do que a ciência hoje nos orienta era isso que eu tinha pra pra falar e agradecer a a a fala e os esclarecer e as informações que os que as pessoas trouxeram e funcionar esse essa discussão é que muito obrigada agradeço muito a possibilidade de você participar conosco nós buscamos exatamente compor essa audiência com especialistas infectologistas conselhos a representação dos profissionais da educação da rede privada estadual e também ter a escuta de mãe de aluno o ideal é que nós pudéssemos ter uma audiência com presença aqui na assembleia com mais escutas mas exatamente em função da pandemia nós temos uma restrição que está correta de atividades aqui mas agradeço muito as suas considerações e a possibilidade de você participar conosco da audiência eu passo imediatamente para o bernardo jefferson que é professor titular da universidade federal de minas gerais agradecendo também pela possibilidade de estar conosco pela paciência como é uma audiência com muitos convidados e convidadas tivemos muitas falas todas extremamente relevantes mas nos faz aí ter um pouquinho de paciência até chegar o momento da escuta então bernardo obrigada pela possibilidade de estar conosco com você a palavra e na sequência nós vamos ouvir a daiane que é estudante e em seguida a Ana Maria que está representando o fórum estadual permanente de educação muito obrigado Bia deputada Bia eu que agradeço a oportunidade dessa audiência debater com colegas e aprender tanto acho que mas já devido ao avançar da hora e das muitas informações e ponderações feitas pelos que me antecederam eu serei bastante breve eu acho que a primeira coisa é chamar a atenção de como esse debate é complexo e como é preciso que a gente reconheça a educação como uma atividade essencial eu sei que eles estão falando a atividade essencial tem que abrir mas é uma atividade essencial especial pelo importante papel das escolas como espaço de acolhimento de proteção social de socialização de trocas e transmissão de conhecimento então em função disso dessa relevância o fechamento das escolas vem causando sim graves consequências e é preciso que a gente leve essas consequências em conta nesse debate a principal delas sem dúvida alguma foi e continua a ser a do comprometimento do direito ao acesso à educação que atinge fortemente estudantes de escolas públicas e privadas mas sobretudo aqueles e aquelas de grupos populacionais vulnerabilizados então embora tenha se instituído a educação à distância em alguns locais ou esse ensino emergencial remoto emergencial ele se deu de uma forma bastante precária tanto pela maneira como ele foi conduzido pelas condições de trabalho dos professores e condições sobretudo dos alunos e alunas uma vez que não tem garantia de equipamentos de acesso à internet por vários desses grupos eu acho que a diferença de acesso a essas tecnologias de informação reforçou desvelou como a gente vive entre outros processos de exclusão a exclusão digital e isso escancarou mais ainda as desigualdades acho que a pandemia fez isso o Covid-19 mas com diferenças na sociedade brasileira e acesso aos direitos fundamentais mas além dessa dificuldade no acesso de informação a gente sabe que o fechamento das escolas compromete a segurança alimentar e nutricional de milhares de crianças porque essas refeições oferecidas são essenciais para muitas delas o aumento de casos de violências domésticas contra crianças e adolescentes e as mulheres também esse grave problema social que atinge milhares de mães que são obrigadas a sair para trabalhar para garantir o seu sustento família sem ter condições onde deixar seus filhos e filhas e tendo que deixar com familiares que às vezes são grupos de risco idosos ou pessoas com morbidade ou mesmo levar para casa de parentes em outros locais e além dessas graves consequências o provável aumento da evasão escolar a gente vai sofrer com isso e ainda não deu para dimensionar então todo esse contexto tem também propiciado adoecimento de crianças e adolescentes e profissionais da educação com o desenvolvimento de diversos sofrimentos mentais ansiedade depressão então essas consequências são ressalvas importantes para a gente poderá sobre a reabertura da escola não para aligerá-la mas para reforçar necessidade de atenção e investimento dos governos na criação e na adoção de medidas urgentes que garantam a saúde e a vida de todos e todas na escola então como foi ressaltado pelos que me antecederam a quarentena na educação básica deu certo ela evitou a circulação e a contaminação de um contingente populacional enorme 55 milhões diretamente e essa estimativa de 130 milhões de familiares com quem esses estudantes convivem e isso propiciou que a gente não tivesse um desastre ainda maior mas na direção contrária do que vem promovendo governos irresponsáveis que querem desregulamentar tudo proteção ambiental direitos constitucionais compromissos com investimentos públicos no progresso da ciência e na melhoria da educação o Daniel Cara chamou a atenção da desestruturação do SUS com a emenda constitucional de 95 e aí falando em nome dessa BPC a gente não poderia deixar de mencionar que outro aspecto derivado dessa situação está no desmonte que vem ocorrendo no nível federal e no nível estadual de fomento à ciência e desenvolvimento tecnológico é lastimável a situação que o governo estadual vem deixando da FAPEMIG justamente onde precisaríamos de reforços para enfrentar esses novos desafios da pandemia não só com pesquisa básica na área médica mas também na área educacional e nas tecnologias sociais que possam ajudar a enfrentar a COVID então as associações científicas recomendam protocolos claros e racionais parâmetros que possam ser eventualmente corrigidos mas instâncias que precisam ser respeitadas e isso foi falado quais são esses parâmetros acho que é importante que a gente não esqueça em nenhum minuto quais são os índices que estamos enfrentando e quais são aqueles recomendáveis mas isso é importante que não fique apenas nas mãos acho que a gente precisa ouvir mas nas mãos dos especialistas é preciso ser feito em conjunto com os trabalhadores da educação que nesse momento também estão tendo a sua carreira bombardeada bombardeada então somente quem desconhece essa realidade escolar não percebe o comprometimento desses professores e sabe que a perda de tempo regularmentar ou mesmo de conteúdos disciplinares não é nem de longe o principal problema então assim o nosso caminho para a reabertura das escolas não se deve pautar na questão do aprendizado formal mas deve sim na construção a partir das realidades locais dos sentidos laços solidários nos territórios acho que isso vai um pouco na direção da mãe que falou agora há pouco de como ela tem que ser como essas comunidades tem que ter essa participação disso e eu vou aqui salientar algumas coisas eu acho que já foi dada a resposta clara sobre quando voltar quando a gente tiver o controle da epidemia e esses processos a gente vê que em 25% dos municípios pela informação que o Carlos passou já tem um baixo risco mas a situação dos outros 75% dos municípios mineiros desaconselha fortemente a reabertura das escolas mas a gente deve aprofundar o debate e o planejamento de como voltar para que no momento oportuno do ponto de vista epidemiológico o retorno se dê de forma a minimizar essas consequências e a ausência do espaço escolar na vida da sociedade ou seja de uma forma responsável baseada em evidências científicas e com acompanhamento que possibilitem preservar a saúde de todos e todas ou seja a reabertura da escola é uma necessidade social mas que precisa ocorrer de forma planejada bem estudada processo que é sujeito a avanços e retrocessos que não está apenas vinculado à situação epidemiológica mas a situação quer dizer é a situação epidemiológica mas do território ou seja tem que assegurar as condições adequadas de mobilidade urbana através da qualificação adequação sanitária do sistema de transporte tem que criar e executar um processo de inclusão digital essa questão da democratização da internet é uma bandeira urgente que a SBPC vem insistindo uma série de medidas também precisam ser reafirmadas algumas são de postura e isso envolve a criatividade dos trabalhadores da educação mas outras tantas são de estrutura requalificação das áreas físicas das escolas no sentido de viabilizar a higienização das mãos no seu interior na entrada a utilização de áreas abertas essa questão da ventilação natural adequada tem o estimativo que deveria haver quatro metros quadrados por estudante a utilização de artefatos para os professores para os estudantes enfim tem muita coisa que precisa ser investida no espaço escolar a gente sabe que poucos países no mundo tem uma utilização tão intensa desse espaço são três turnos de aulas que boa parte das escolas se enfrentam e uma das questões que está colocada que implica também no investimento numa atenção isso é a redução de alunos por turma ou seja há necessidade de contratação de mais pessoal e isso é uma decisão política que reconheça a importância social da reabertura da escola mas além de testagens nos casos de sintomas e controle dos casos suspeitos de contágio é preciso que a gente não perca de vista que a comunidade ela é o elo fundamental é ela que vai precisar manter as redes de cuidado a gente sabe que é difícil a gente vai se acostumando mas a manutenção dessas medidas não farmacológicas de prevenção de transmissão distanciamento social os dois metros o uso de máscaras a higienização das mãos a face shield para os professores isso tudo e sobretudo essa que a gente chama de uma tecnologia social criativa para reinventar essas estratégias de cuidado a adequação na organização das escolas como diferentes horários de entrada e saída sistema híbrido de aulas adoção de dias alternados para a ida na escola limitação da convivência de estudantes no grupo que compõe cada sala de aula tem uma série de medidas que precisam ser ouvidas alguém aí que me antecedeu falou assim olha quem sabe disso é é a comunidade é o gestor é o trabalhador da educação ontem a Undime que essa importante associação é a união dos dirigentes municipais de educação entregou uma carta à secretária de educação e nessa carta elas mostram que dos 400 e tantos municípios que responderam ao questionário se estavam preparados se recomendavam ou não a volta apenas três achavam que era o momento de retornar os outros estão em pânico porque sabem dessas limitações na estrutura nas condições de acolhimento adequado então acho que a questão que eu queria só enfatizar para tentar finalizar é essa é a ideia dos pactos que precisam ser construídos nos territórios isso já foi falado aqui é no nível local comitês por escolas participação dos gestores profissionais de educação profissionais de saúde assistência social do centro referência de assistência social juntamente com pais mães estudantes eu acho que quando a gente fala lamenta a desestruturação do SUS a gente sabe que o SUS tem no PSF o programa de saúde da família uma estrutura incrível é um patrimônio do Brasil e ele tem uma capilaridade em várias suas divisões de áreas de abrangência esse recurso essa estrutura tem que ser mobilizada em parceria com os programas de saúde na escola em parceria com assistência social conselho tutelar é isso que a gente está precisando que as comunidades componham para localizar as crianças mais vulneráveis para acompanhar esse processo então há uma recomendação de criação de comitês municipais intersetoriais para que essas ações políticas municipais na área da educação saúde assistência não apenas economize recursos mas aumente o alcance a eficiência desses investimentos ou seja a gente precisa reorganizar a vida escolar com criatividade e com responsabilidade enquanto a gente aguarda o momento certo mas já ir pensando e construindo essas possibilidades então concluindo mesmo enquanto o quadro atual epidemiológico não permite aonde ele não permite a reabertura da escola que é a situação da grande maioria dos municípios mineiros as consequências do seu fechamento precisam ser debatidas planejadas para que a gente reforce a necessidade de investimento e execução de medidas variadas que a gente propicie uma reabertura das escolas de forma democraticamente pactuada cientificamente sólida que garanta a saúde e a vida de toda a comunidade de cada escola e de seus familiares sobretudo envolvendo os trabalhadores da educação que tem um papel fundamental na construção dessa rede de cuidado era só isso muito obrigado pela oportunidade mais uma vez nós que agradecemos a SBPC tem sido também uma importante parceira das nossas ações e articulações aqui na comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia muito obrigada pela sua disponibilidade em participar conosco em trazer as contribuições nós vamos somando além de tudo fazendo essa soma de informações no debate promovido aqui pela comissão muito obrigada vamos ouvir agora a Daiane Daiane que é estudante da escola estadual Geraldina Ana Gomes escola localizada em Belo Horizonte e na sequência nós vamos ouvir os nossos espaços de fórum e conselhos a Ana Maria o Ederson e o Elvio Daiane com você bom dia bom dia gostaria de agradecer pela oportunidade e cumprimentar meus companheiros de mesa companheiros e companheiras as aulas não podem voltar porque nós estudantes estamos muito inseguros com a nossa saúde como muitos estudantes estão no grupo de risco ou moramos com pessoas que estão no grupo de risco eu moro com a minha avó e minha avó além de asmáticas idosas ela tem pressão alta então eu temo muito pela minha saúde e pela dela como muitos estudantes também pensam assim nós estamos desesperados e com medo das aulas voltarem porque a gente por mais que eles dizem que vão cumprir as medidas que o governo impôs só que a gente sabe que são muitos alunos para salas muito pequenas e que a gente não vai conseguir cumprir esses um ou dois métodos de distância um do outro porque senão nem metade da turma conseguiria assistir as aulas fora que a escola não tem estrutura para nos dar um álcool em gel antes mesmo da pandemia muitas escolas não davam sabonete ou para a gente conseguir lavar nossas mãos e papel mesmo então falta muita estrutura e também não podemos esquecer do fato de que o governo não está preocupado com nossa saúde e tudo que a gente quer é preservar nossa saúde e sabemos que tem muitos infelizmente muitos adolescentes não estão cumprindo o isolamento social não estão cumprindo o isolamento social e sabemos que vamos ter contato de qualquer maneira vamos ter contato de qualquer maneira e querendo ou não não é garantido de que não vamos pegar se já tem uma contaminação grande por mais que muitas pessoas aderiram ao distanciamento social sabemos que com as voltas às aulas nós estudantes vamos nos contaminar os professores também vão se contaminar assim como todos os outros funcionários e assim vamos contaminar as pessoas das nossas famílias e isso vai só disseminando o vírus por aí estamos muito preocupados com isso e o governo não sabe responder se eles vão conseguir se vão conseguir fazer com que as escolas tenham essas estruturas de estar cumprindo tudo que é necessário e coisas que nós estudantes que frequentamos da escola por ano a gente sabe que não vai acontecer e a gente precisa lembrar que esse desgoverno que a gente nós somos vidas não somos só estudantes todos os professores como funcionários da educação nossas nossas vidas importam a gente só quer preservar a nossa saúde e eles não estão pensando nisso tudo que a gente quer é ter certeza de que nada vai acontecer com a gente se a gente voltar às aulas e essa certeza eles não vão poder dar a gente tão cedo é isso que eu tinha para falar e novamente muito obrigada Obrigada Daiane Obrigada pela sua contribuição explicar as pessoas a Daiane não abriu a câmera por questões de conexão então eu quero agradecer sua gentileza de participar conosco trazer a sua opinião e vamos agora então ouvir a Ana Maria que aqui representa o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais Ana Maria muito obrigada pela possibilidade de estar aqui conosco no debate da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia com você a palavra Eu que agradeço Beatriz cumprimento a todos os colegas agradeço o convite em nome do Fórum eu aqui represento a professora Annalise que é a coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais e o que eu trago pelo Fórum aqui colegas o Fórum ao contrário do que muitas vezes se compreende nesse âmbito de uma nova gestão pública em que muitas vezes a democracia ouvir paz ouvir a comunidade escolar é colocado como um empecilho a tomada de decisão que isso demoraria demais enfim que as pessoas não teriam condições de opinar o Fórum como uma instância representativa que se guia pelo princípio da gestão democrática o Fórum se preocupou se preocupou nesse momento em estabelecer um contato com os representantes das instituições que compõem o Fórum e também com toda a comunidade escolar para avaliar esse momento da pandemia e como pais professores famílias trabalhadores da educação se posicionam quais são suas dúvidas e a nossa proposta é aqui hoje apresentar uma pesquisa que nós realizamos no âmbito do Fórum eu enviei para a Paula uma apresentação se ela quiser colocar pode começar se estiver certo sobre a nossa consulta pública que nós fizemos ela está aparecendo aí para vocês como que está como eu disse o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais ele realizou uma consulta pública sobre o que a comunidade escolar pensa desse retorno às aulas e uma vez que as autoridades sanitárias derem o aval para que as aulas retornem o que seria necessário na compreensão da comunidade escolar pode passar ao próximo é uma apresentação do Fórum o horário já está bem estendido então pode passar ao próximo então a nossa pesquisa ela chamou consulta pública sobre protocolo de retorno para quando chegar o momento das atividades presenciais nós entendemos que o Estado deve se organizar para um retorno quando quando houverem as condições sanitárias necessárias como nós ouvimos os especialistas da área da saúde afirmando quais são aqueles pontos que devem estar equalizados o que deve estar acontecendo em termos de pandemia para se pensar em um retorno presencial então nós sinalizamos que a nossa pesquisa a nossa consulta ela diz respeito ao momento aonde as condições já estiverem ideais e aí o que seria necessário e também tentando compreender o que pensam o que pensa a comunidade escolar nesse momento pode passar ao próximo também então nós tivemos um número de respondentes significativo foram 32.169 respondentes representantes de 767 municípios uma pesquisa com uma uma capilaridade muito grande então eu reforço aqui que ao contrário do que a gente tem escutado todos os dias e hoje também aqui com os colegas que já posicionaram uma certa dificuldade me parece das secretarias e dos órgãos do governo de Minas Gerais de dialogar com a sociedade de escutar o que a comunidade escolar tem a dizer nós buscamos ouvir esses 32.169 respondentes porque nós entendemos que primeiro as decisões em torno da educação pública elas devem ser tomadas democraticamente o princípio da gestão democrática deve prevalecer na tomada de decisões em segundo lugar nós entendemos que não é possível que o governo do estado de Minas Gerais de forma centralizada ele tome decisões que dizem respeito a todos as etapas da educação que ele atende aos segmentos que ele atende as modalidades que ele atende as especificidades e singularidades de cada município que compõe o estado de Minas Gerais de cada escola nós sabemos que as realidades das escolas são realidades diferenciadas e das comunidades não é possível que se tomem decisões únicas homogêneas e que elas sirvam para todos os contextos para todas as realidades então esses 32.169 respondentes representantes de 767 municípios pode passar o próximo por favor essa amostra ela foi composta da seguinte forma 48% professores e professoras 18% de famílias de estudantes 3% de gestores 23% de estudantes e 8% de demais trabalhadores da educação nós buscamos contemplar toda a comunidade escolar mas quando a gente lança pesquisa nem sempre a representatividade ela se equaliza então o número maior de respondentes mas vocês podem ver que nós temos aqui representantes de todos os segmentos da comunidade escolar pode passar o próximo por favor a nossa pesquisa na primeira questão que nós colocavamos era o seguinte se o respondente ele achava que nesse momento no momento da pesquisa qual era a sua percepção sobre o retorno presencial nós tivemos um resultado extremamente significativo 9,7% dos respondentes se declararam favoráveis a um retorno presencial e 90,3% dos respondentes se mostraram contrários ao retorno ou seja há um descompasso entre aquilo que se pretende no âmbito da Secretaria Estadual de Educação e no âmbito da comunidade escolar né quando nós temos 90,3% dos respondentes contrários ao retorno isso é um dado significativo que precisa ser levado em conta sobretudo considerando que o Estado de Minas Gerais é um Estado que tem o princípio da gestão democrática como o princípio da organização educativa pode passar o próximo por favor é buscando né fazer uma desagregação dessas respostas né esses 90% eles são simplesmente contra eles tem alguma colocação eles tem alguma condicionalidade né pra esse retorno então 50,28% dos respondentes isso nós estamos no âmbito daqueles 90,3% né que são contrários eles afirmam e entendem que só é possível um retorno das aulas presenciais com a existência de uma vacina 38,1% dizem que só é possível que só deve haver um retorno presencial quando as autoridades médicas os órgãos de saúde disserem que não há problema algum que pode se voltar às aulas presenciais sem que haja um risco de agravamento da pandemia sem que haja um risco de um número maior de mortes sem que haja um risco de contaminação em massa nesse momento então seria o momento de um retorno presencial e outros 2% colocam condicionalidades variadas não dá para a gente trazer aqui até pelo tempo mas a pesquisa está à disposição é uma pesquisa pública e qualquer um que tiver interesse nos dados gerais ou nos dados desagregados nos microdados é só entrar em contato com o fórum que o fórum está à disposição para qualquer esclarecimento pode passar o próximo pode passar o próximo slide Paula esse é o último slide que tem se esse for o último que tem pode já tirar a apresentação que aí eu vou seguir porque são outros dados que eu acho que fica cansativo com o PowerPoint mas eu acho que fica mais mais evidente se eu apresentar se eu falar bom a pesquisa eu apresentei esses dados básicos mas a pesquisa tem outras questões e aí eu vou tratar agora de outros tópicos que dizem respeito à avaliação da comunidade escolar considerando a possibilidade esse momento em que essas condicionalidades estejam satisfeitas e que haja possibilidade de um retorno o que a comunidade escolar dentro daquilo que ela tem ouvido dentro daquilo que está dentro da sua capacidade de conhecimento sanitária o que eles entendem que seria necessário para esse retorno então essas alternativas a pessoa poderia marcar mais de uma então nós temos 76 78% dos respondentes considerando essa amostra de 31 mil quase 31 mil 200 pessoas eles entendem que é necessário instalar barreiras sanitárias que estejam no contexto no ambiente externo à escola ou seja antes da entrada na escola é preciso fazer a medição da temperatura é preciso verificar se a criança se o docente se o trabalhador da educação ou se é um familiar que vai acompanhar se ele está cumprindo todos os protocolos que forem definidos por exemplo se ele está de máscara se ele lavou a mão com álcool gel é preciso que essa pessoa tenha um formulário dizendo se ela teve ou não contato com alguém que porventura foi vitimado pela doença nos 14 dias anteriores então uma série de protocolos que deveriam ser cumpridos numa barreira sanitária outra condicionalidade que a gente sabe que às vezes nas nossas escolas e eu falo hoje eu sou professora da UFMG mas eu fui professora da rede durante 16 anos é que a escola ela tenha múltiplas entradas porque não adianta você numa situação de retorno distanciar as crianças durante o tempo da aula distanciar de forma mais evidente nos espaços livres mas na entrada por exemplo da escola você se concentrar ali 50 100 200 crianças no portão esperando por exemplo a abertura que esse contexto externo da escola entendem os respondentes que ele é tão importante quanto o contexto interno isolar bebedouros essa 70% das pessoas consideram essa múltiplas entradas todas elas cumprindo as condições sanitárias necessárias 81% entendem que é preciso isolar os bebedouros que são desguicho ter condições garantias de condições de desinfecção da unidade escolar a cada turno principalmente nos espaços de merenda escolar onde a gente sabe que talheres e pratos são compartilhados 81% das pessoas acham que essa desinfecção em vários turnos em vários momentos ela é necessária orientar os estudantes uma coisa que a pesquisa mostrou que é importante é a comunicação como que essa comunicação vai ser feita vão ser colocados cartazes vai ser mandado e-mails informes para os pais de que forma para que a criança e a família não seja informada desses protocolos no momento em que ela chegar na porta da escola é preciso que todas essas condicionalidades elas estejam sendo informadas no período anterior de um possível retorno e nós assim como os respondentes entendemos que não é esse momento atual exigir e fornecer os equipamentos as máscaras as luvas para os funcionários que trabalham com a limpeza com a merenda face shields para aqueles funcionários que se julgar necessário um controle aos acessos dos diferentes espaços escolares e que nesses acessos têm obrigatoriamente aquele máquina não sei qual termo certo que ela tem um pedal embaixo em que a pessoa pisa nela não há um contato manual e ali esguiça o álcool gel para que ela possa fazer a higienização e tudo isso condicionado a um treinamento a informação de todos os funcionários da escola sobre como proceder diminuir o número de alunos por sala esse é um complicador quem já deu aula na escola sabe disso e nós vimos nessa última semana como que essa situação é complexa hoje nós percebemos com as autoridades sanitárias falando como que essa situação da pandemia é uma situação complexa na escola essa complexidade aumenta ainda mais essa semana nós acompanhamos a fala dos representantes do governo do estado dizendo que na verdade o retorno não seria obrigatório que o retorno ele ficaria sob a responsabilidade dos pais primeiro nós todos os que se pronunciaram antes de mim mostraram para nós evidenciaram a complexidade da situação da tomada de decisão como que nós podemos responsabilizar os pais para tomar essa decisão ainda que o governo tenha essa atitude com a qual nós não concordamos como que vamos organizar uma escola a partir do desejo da segurança de um pai de uma mãe de um responsável de um familiar que ele vai mandar a criança na escola como nós vamos controlar e organizar um distanciamento nós vamos esperar a cada dia qual é o pai e a mãe que vai mandar essa criança como que é possível organizar um distanciamento sem sabermos objetivamente quem irá na escola e segundo as distâncias que são propostas a mãe me esqueci o nome dela agora que se pronunciou a mãe dos meninos da escola pública ela disse que a média de alunos na sala é em torno de 40 eu já dei aula no ensino médio eu digo aqui para vocês para 63 alunos como que nós escalonamos como que nós garantimos o direito à educação que escalonamento vai ser esse como que nós vamos garantir esse distanciamento nós sabemos que nas nossas salas de aula considerar esse distanciamento nós vamos ter ali seis no máximo oito alunos a cada dia como que nós contemplamos esse universo então nós entendemos que é uma tentativa de retorno que ela não se sustenta em nenhum dos condicionantes necessários no âmbito da saúde no âmbito da organização da escola no âmbito da preparação da escola no âmbito do direito à educação em que como que nós vamos atender tantas demandas e atender tantos alunos sem protocolos e sem uma organização planejamento um pouco mais detalhado né nessa bom adoção 70% também aliás 68% dos respondentes indicaram que deve haver na escola uma preferência por realização de atividades nos espaços abertos e arejados então como que eu posso planejar essa atividade de forma tão centralizada sem ouvir a comunidade escolar sem saber a realidade de cada escola sem envolver o gestor escolar sem envolver toda essa a comunidade pedagógica no exercício desse pensamento de organizar essa escola para um possível retorno considerando essas condições 73% dos respondentes indicam que é preciso uma formação dos professores para adoção de uma materialidade isso dos materiais pedagógicos que não sejam por exemplo compartilhados né isso exige como disse o Bernardo é um exercício de repensar os métodos mas há também uma necessidade de formação e de condições para esse professor né nós sabemos como professores que a carga horária de trabalho ela é uma carga horária muito exaustiva né nós não temos mais aquele professor que está naquele horário durante a sala de aula e ele sai daquela sala de aula né nós permanecemos em contato com o diretor com reunião com colegas reunião com alunos com busca ativa de alunos buscando métodos não é de não deixar que nenhum aluno fique de fora seja do ensino remoto por questões de internet ou por questões diversas que ele seja incluído de alguma forma e isso muitas vezes demanda uma relação direta do professor com o aluno não é vasos sanitários e dispenser com álcool gel não é nós temos um dos dados da pesquisa que eles indicam para nós que 52% das escolas as pessoas indicam que não tem pia com água e sabão no dia a dia isso é um dado para um retorno buscando evidenciar e cumprir protocolos se eu tenho 52% das escolas em que não é ofertado no dia a dia a pia com água e sabão para a higiene das mãos como que nós faremos nós vamos instalar construir e o último é a garante que eu já citei eu antecipei que é a garantia do face shield a pesquisa ela tem outros indicadores mas que são ela é longa ela é extensa ela está disponível no site do fórum no facebook e eu me coloco também à disposição de qualquer um que quiser ter mais informações a professora analise da mesma forma além dessa pesquisa dessa consulta pública o fórum também é cumprindo eu não digo uma uma um pedido não nós usamos o termo de que nós estamos cumprindo uma provocação da secretaria que nos indica que muitas vezes o fórum ele aponta aquilo que é necessário mas sem necessariamente indicar caminhos primeiro o fórum entende que essa indicação de caminhos ela é uma construção coletiva o fórum não se coloca na posição de dizer façam isso façam aquilo porque o fórum entende que essa construção só se dá consultando as suas bases as instituições as representações que ele tem na sua composição e sobretudo a comunidade escolar então nós também fizemos um exercício de uma consulta à comunidade escolar eu peço desculpas aqui só para abrir que eu estou com outro equipamento para abrir essa consulta à comunidade escolar que nós chamamos até de uma forma de proposta concreta a gente tem muito isso no fórum muitas vezes demanda secretaria vocês tem que trazer propostas concretas nós dizemos mas as propostas concretas tem que ser construídas no âmbito da comunidade escolar de toda a rede que compõe e não no âmbito de um fórum ou de uma secretaria que por mais que tenha um conhecimento da organização da educação mas não tem conhecimento da singularidade de cada território como que está funcionando a EJA por exemplo como estão as escolas indígenas como estão as modalidades como estão sendo contempladas então fizemos essa consulta pública também eu trago aqui alguns resultados de propostas concretas para a secretaria da educação nesse momento da pandemia peço desculpa só para mim localizar aqui eu deixei separadinho mas sempre nessa hora que a gente precisa atrasa um pouquinho mas eu já cheguei aqui bom primeiro o fórum ao realizar essa consulta sobre propostas ele entendeu o seguinte de que a secretaria de educação embora o retorno presencial ele demande um planejamento muito exaustivo e muito detalhado que a secretaria não deve colocar todos os seus esforços de pensamento de organização no retorno presencial ela deve nesse momento já deveria colocar os seus esforços na inserção de todos os alunos nesse momento do ensino remoto ou do contato remoto seja qual for o nome que se dê aqui a gente chama de ensino remoto emergencial até para não marcar esse ensino remoto como uma possibilidade futura que nós sabemos que é real de compras e vendas de plataformas e materiais didáticos por empresas privadas para sobretudo para educação básica então nós nomeamos de ensino remoto emergencial entendendo que os esforços devem ser pensados para que nenhum aluno fique de fora e não para pensar um retorno presencial para aqueles que o pai deixar ou para aqueles que entenderem que deve voltar então a primeira proposta concreta é que a secretaria adeque o cumprimento considere como atividade dada para efeitos de calendário de cumprimento somente quando o ensino remoto emergencial for uma realidade para todas as crianças nós sabemos que não é fácil e por isso nós também temos propostas concretas de como a secretaria poderia diversificar a sua ação pedagógica para buscar para incluir o máximo número maior possível de alunos nesse contexto então essa é a primeira proposta concreta que o calendário que a atividade seja considerada a partir do momento em que todos estão incluídos a nossa proposta concreta dois é que a secretaria garanta essa materialidade para que os professores possam trabalhar não é nós temos relatos no fórum de professores que por exemplo compartilham o celular dentro de casa por quê? porque o plano de dados não é suficiente então ele tem que ele compartilha às vezes o celular para fazer a aula dele e para que o filho também assista aquela aula e nós sabemos como professores que você planejar ministrar criar atividades corrigir atividades receber atividades usando especificamente o celular é uma atividade extremamente prejudicial à saúde e cansativa para os professores não há como não há condições de você se manter com turmas três, quatro, cinco turmas imagina um professor de ensino médio que ele trabalha em três escolas como que ele vai com o celular atender aquilo tudo então que esse equipamento dispositivos nós citamos aqui oferta pela secretaria de dispositivos e recursos computacionais adequados aos trabalhadores e aos estudantes para garantir minimamente o trabalho deles isso também ela é colocada porque as propostas implementadas e sugeridas pela secretaria todas elas demandam o uso da internet nós propomos aqui algumas intervenções que não sejam necessariamente mediadas pela tecnologia mas via de regras que estão aí demandam essa mediação então os professores precisam ter minimamente essa condição uma proposta concreta uma proposta concreta três nós chamamos de propostas concretas a pedida da secretaria é que seja mapeado seja feito esse mapa social de acesso à internet dos alunos de banda larga para que todos possam ter acesso não só alunos mas professores também para que se permita essa interação pedagógica mediada pela tecnologia senão não é possível nós sabemos que por exemplo se um aluno professor grava um vídeo e o aluno tem um plano de dados compartilhado antes da metade do vídeo aquilo já acabou eu tomo o meu exemplo que tive que contratar planos para poder dar conta das atividades da universidade a nossa proposta concreta quatro é uma formação para os gestores para os trabalhadores da escola para o uso dessas tecnologias muitas vezes o professor utiliza aquela tecnologia mas ele poderia otimizar o seu tempo ele poderia otimizar a sua a formulação daquelas atividades a partir de uma formação específica para aquilo e um número grande de professores nos disseram que não tiveram essa formação adequada que estão se virando com aquilo que tem a proposta continuada cinco é que a secretaria disponibilize plataformas gratuitas mas que contemplem que o professor tenha o uso dela todas as ferramentas textos vídeos e não apenas postar textos para que o aluno leia e devolução que as plataformas contemplem outras formas de interação pedagógica também a proposta concreta cinco seis é que o governo de estado que o governo coloque no seu planejamento e implemente a indução da difusão de programas de rádio o rádio é uma tecnologia que chega aos lugares mais distantes nós temos rádios comunitárias que poderiam estar também participando desse processo mas isso demanda que os esforços da secretaria estejam voltados para o atendimento possível nesse momento e não para um retorno presencial para um grupo que os pais optarem em levar que seria muito muito mais rico otimizar todos esses esforços para o atendimento o mapeamento de quem não está sendo atendido essa busca ativa desses alunos ser um pouco mais intensificada e proposta concreta sete um atendimento itinerante e rotativo sobretudo para aquelas localidades de alta vulnerabilidade para aquelas que atendem modalidades educacionais seja no âmbito da educação quilombola da educação escolar indígena em que o acesso às vezes ele não é suficiente e o atendimento também da superintendência também às vezes é um atendimento distante aqueles territórios onde estão as crianças mais vulneráveis onde o acesso ao material pedagógico é mais difícil nós temos informações no fórum de pais por exemplo que vão à escola pegar aquele tem o pendrive do material mas eles não tem dinheiro para imprimir o material nós tivemos o exemplo da mãe que tem três filhos imagina se você tem três filhos e você tem que imprimir o material em pdf por exemplo da segunda série do quinto do nono ano para o semestre isso tem um custo alto que muitas vezes as famílias não tem condição nenhuma de bancar então se elas não podem imprimir aquele material como que elas fazem para baixar nós sabemos a pesquisa do IBGE mostra que 52% dos domicílios de pessoas que tem crianças na escola não tem computador tem somente o celular como que ela divide esse material pedagógico impresso em pdf para todas ela tem que pegar esse material preencher devolver na escola então esse custo é muito alto então o fórum fez uma proposta de um atendimento itinerante a partir de um mapeamento social muito detalhado de quem são aqueles alunos que não estão participando aqueles mais carentes aqueles que estão realmente alijados do processo e essa equipe cumprindo todos os protocolos necessários com o treinamento necessário se utilizando de materiais tem que pôr numa sacola higienizada enfim formas diversificadas de que a gente contemple o maior número possível de alunos nesse momento sem que a gente pense num retorno presencial a proposta concreta 8 é de que os alunos da EJA sejam incluídos na segurança alimentar que eles também possam ter direito de ter acesso os alunos da EJA tem denunciado ao fórum que estão completamente alijados do processo de ensino remoto de material e afinal de contas a EJA é uma modalidade que o Estado oferta e esses alunos não podem estarem distantes desse momento proposta concreta 9 a instalação de Wi-Fi gratuitos em regiões e comunidades urbanas periféricas do campo quilombolas indígenas aqueles que estão em espaços sócio-educativos também tem direito à educação que estão nos presídios as pessoas com deficiência os ciganos as populações itinerantes que todos eles possam ser contemplados também com essa modalidade do programa de estudo tutorial E por fim a proposta eu antecipei ela aqui que é a imediata inclusão dos educandos da EJA das famílias e das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social na política de segurança alimentar como já foi citado até pelo próprio Bernardo nós sabemos que a segurança alimentar ela é uma dimensão da vulnerabilidade que ela o seu risco é aumentado nesse momento da pandemia muitas das nossas crianças e adolescentes tem na merenda escolar a sua refeição não é mais nutritiva enfim muitas vezes a única refeição do dia considerando nessa perspectiva da alimentação saudável daquilo que é necessário para a criança e para o adolescente então Beatriz e colegas o que o fórum traz para essa audiência não é a sua posição como entidade representativa é a posição das suas entidades e da comunidade escolar representada em quase 32 mil pessoas que responderam ao nosso questionário que buscaram participar desse processo de forma democrática e termino a minha fala reiterando que 90,3% dos respondentes entendem que ainda não é o momento do retorno das aulas presenciais muito obrigada nós que agradecemos obrigada Ana Maria e obrigada a todo o fórum permanente de educação de Minas Gerais a presidência prorroga os trabalhos dessa comissão por até duas horas nós vamos agora continuar na escuta dos nossos conselhos pergunto se o Ederson Alves vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde está em condições pode fazer sua contribuição na sequência o Elvio que é presidente do Conselho Estadual de Educação e aí nós iremos na sequência para o Igor nessa sequência então Ederson agradeço a possibilidade de você estar conosco embora seja uma comissão de educação impossível fazer esse debate da pandemia sem a presença do controle social através do Conselho Estadual de Saúde então agradeço a participação e a generosidade da sua paciência de estar conosco obrigada é com você a palavra Boa tarde então a todas e a todos quero parabenizar a deputada Beatriz Siqueira pela audiência acho que foi além de uma audiência esse debate quero também parabenizar também o Sindicato na pessoa da Denise que foi importante o mandato de segurança esse debate Beatriz eu acho que quando você coloca é também a questão de saúde pública também o Conselho Estadual está atento a essa discussão quero parabenizar tanto os convidados que trouxeram elementos da área da saúde quanto também elementos da área da educação então a pandemia não acabou isso é importante o governador do nosso estado está ciente que a pandemia não acabou e não temos a vacina ainda o posicionamento do Conselho Estadual de Saúde que o retorno vem contra as orientações da saúde que recomenda isolamento isolamento social e o distanciamento social então ainda não é hora do retorno às aulas o retorno às aulas vai aumentar a circulação de pessoas e principalmente colocar em risco a saúde dos professores dos servidores da educação dos alunos e dos familiares então sabemos da importância das aulas mas devemos retornar com condições sanitárias adequadas para que a curva do contágio não cresça principalmente em Minas Gerais ainda estamos com algumas regiões ainda críticas que devemos ter um planejamento adequado para o retorno às aulas então o Conselho Estadual de Saúde defende a vida então não é o momento do retorno às aulas então essa é a posição do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais se caso for mantida a decisão do retorno às aulas o Conselho Estadual vai deliberar novamente encaminhando um posicionamento do Conselho Estadual de Saúde que é o responsável por deliberar a política de saúde no Estado de Minas Gerais para garantir a segurança e a saúde pública da nossa população do Estado de Minas Gerais então o Conselho Estadual de Saúde se posiciona contra o retorno às aulas nesse momento no nosso Estado de Minas Gerais pode contar então com o nosso apoio o Cíndio Hurt a deputada Beatriz Sergueira então o posicionamento do Conselho Estadual é contra o retorno inclusive se for permanecer nós vamos convidar também o Conselho da Educação para que tome uma posição também contrária porque não podemos colocar em risco a vida das pessoas principalmente se as aulas voltarem vão colocar em risco as pessoas que estão no grupo de risco que aqueles alunos possam ter contato que estão fazendo isolamento social um exemplo os idosos as pessoas que estão com essas as pessoas que estão em contato com esses alunos então segue o nosso posicionamento do Conselho Estadual que defendemos a vida nesse momento então é importante o não retorno às aulas presenciais muito obrigado pela contribuição e bons trabalhos e parabéns pela audiência pública obrigada Ederson muito importante a sua participação aqui conosco nós conseguimos fazer e toda uma manhã já vamos a quatro horas de debates com diferentes setores trazendo discussões e posicionamentos em relação a pandemia educação retorno presencial das atividades escolares eu passo as considerações agora do presidente do Conselho Estadual de Educação que está conosco Elvio de Avelar Teixeira Boa tarde é um prazer estar aqui falando para vocês um pouco sobre o trabalho do Conselho nesse período de pandemia eu enviei uma pequena apresentação que consensa esses dados eu gostaria que ela fosse disponibilizada por favor bom então é mais uma ideia do que o Conselho Estadual de Educação é e o que ele tem feito durante a pandemia nesse processo de tentar adequar a educação no estado por favor pode passar o Conselho Estadual de Educação é um órgão autônomo ou seja é um órgão de estado e não de governo com composição e finalidades competentes estabelecidas pela legislação federal pela constituição estadual e pelas leis delegadas número 31 de 28 de agosto de 1985 lei delegada 105 de 29 de janeiro de 2003 lei delegada 172 de 25 de janeiro de 2007 lei delegada número 17 de 715 de 11 de agosto de 2008 lei número 21 428 de 21 de julho de 2014 decreto estadual número 44 627 de 28 de setembro de 2007 respeitada as diretrizes e bases da educação como vocês podem perceber a legislação do Conselho a legislação que hoje embasa o funcionamento do Conselho ela está um pouco defasada e nós vai ser assim bem econômico dizendo que ela está um pouco e nós gostaríamos muito de contar com o apoio dos nobres deputados e dessa casa da Assembleia na alteração e atualização dessa legislação para que a gente possa dar retornos mais proativos mais consistentes e mais efetivos para a educação no Estado por favor pode passar bom o que que o Conselho fez em frente a pandemia primeiro o Conselho ele passou por uma reforma por uma reestruturação em termos dos mandatos dos conselheiros que assumiram os mandatos em primeiro de abril então logo depois que publicadas as deliberações por parte do governo do Estado de Minas Gerais referentes à prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia causada pelo Covid o Conselho buscou trabalhar de forma colaborativa com os mais diversos órgãos e entidades envolvidas na educação a sistemática que a gente adota de trabalho no Conselho nesse meu segundo mandato como presidente é sempre uma sistemática participativa de construção coletiva das normativas e diretrizes que vão reger a educação o sistema estadual de ensino que abrange não só as escolas estaduais e públicas mas também as escolas particulares que atuam no Estado é necessário dizer que a gente tem as instâncias o CNE que é o Conselho Nacional de Educação que dá diretrizes gerais no âmbito federal o Conselho Estadual que trabalha a questão da educação no Estado mas nós temos também Conselhos Municipais de Educação como rede conhecimento de todos que são de autonomia dos próprios municípios quando criam seus sistemas principais de ensino mas todos eles convergem para diretrizes em comum respeitando a legislação maior que é a Constituição federativa do Estado brasileiro por favor pode passar nas nossas deliberações então a gente sempre busca envolver a Secretarista do Áudio Educação a UNCME a UNDIME o Ministério Público a Assembleia Legislativa chamando para a participação também dessa nobre comissão que a gente está em contato agora os sindicatos tanto os sindicatos patronais como os sindicatos dos profissionais envolvidos na educação os fóruns de educação tanto o Fórum Estadual quanto o Fórum Municipal o Fórum Permanente todos eles a gente chama para participar na construção das nossas diretrizes e normativas para o ensino pode passar considerando a urgência e especificidades do momento o Conselho Estadual de Educação orientou e esclareceu aos órgãos e entidades bem como toda a comunidade escolar sobre a organização e realização de atividades escolares emitindo as notas de esclarecimento e orientações número 1 número 2 e número 3 de 2020 então logo que a pandemia foi instalada e que a gente entrou nesse período de afastamento social nós tivemos então que discutir e adotar normas que se parecessem e dessem diretrizes gerais para que o sistema de educação continuasse funcionando e para que principalmente preocupados com a garantia do acesso à educação a garantia da qualidade da educação e que a gente pudesse mitigar todos os aspectos negativos dessa pandemia por favor pode passar a nota 1 no dia 30 de abril de 2020 teve como objetivo esclarecer e orientar a reorganização das atividades escolares do sistema estatutual de ensino de Minas Gerais devido à pandemia Covid-19 então foram diretrizes genéricas principalmente na questão da reorganização dos calendários e da reestruturação das atividades por favor pode passar a nota número 2 de 5 de junho de 2020 tem o objetivo de esclarecer e orientar os pais e responsáveis sobre a reorganização das atividades escolares no sistema estadual de ensino devido à pandemia Covid-19 pode passar e a nota número 3 de 15 de setembro de 2020 onde a gente estabeleceu protocolos de orientação para um possível retorno do regime presencial nas escolas do sistema estadual de ensino de Minas Gerais então orientações que vão trabalhar esse protocolo quando for possível o retorno do regime presencial cabe aqui esclarecer que ao conselho estadual de educação não cabe determinar qual é o período desse retorno e sim como esse retorno vai acontecer então a gente não definiu quando mas a gente tenta definir e ajustar o como como ele deve acontecer e o que que o sistema estadual de ensino deve seguir por favor a partir de orientações do MEC e do conselho nacional de educação o conselho estadual deliberou sobre as atividades pedagógicas não presenciais a serem desenvolvidas no âmbito do sistema de ensino de Minas Gerais então a gente elaborou e publicou as resoluções número 474 e 475 em 2020 por favor pode passar a 474 de 8 de maio de 2020 dispõe sobre a reorganização das atividades escolares do sistema estadual de ensino devido a pandemia covid-19 e a outras providências por exemplo estabelecemos a questão da avaliação diagnóstica que deve ser feita quando de um possível retorno para a gente verificar o aprendizado para a gente tentar mitigar os efeitos negativos por favor a resolução número 475 de 14 de julho dispõe sobre a substituição das aulas ou atividades práticas de estágio obrigatório presenciais por aulas ou atividades remotas enquanto durar a situação da pandemia covid-19 e também da outras providências nesse contexto de trabalhar com a possibilidade do ensino remoto pode passar por favor por meio da equipe técnica e câmaras de ensino fundamental que a gente tem a câmara do ensino médio ensino superior e a câmara de planos de legislação a atuação do conselho estadual de educação também se deu por meio da análise de processos e emissão de pareceres relacionados a pedidos de credenciamento autorização funcionamento reconhecimento recredenciamento equivalência de estudos consultas em matéria de ensino e educação consultas específicas por favor nesse sentido mesmo em tempos de afastamento social regime de trabalho remoto e a questão da pandemia nós conseguimos trabalhar e construir e analisar 324 processos físicos 182 processos postados no SEI gerando um total de 506 processos analisados durante esse período de pandemia por favor observando as normas de trabalho remoto o conselho se estruturou de forma a garantir seu pleno funcionamento assegurando a prestação de serviços de excelência mesmo diante de um cenário com tantas adversidades em um estado com tantas particularidades todos nós sabemos 853 municípios como a gente viu aí nas colocações dos expositores anteriores toda a diversidade de situações que tem no estado para a gente a situação é muito difícil e complicada de dar um norte para todas essas diferenças que existem mas a gente não se furta desse papel e não se furta também de ser esse órgão norteador por isso emitimos todos os pareceres e continuamos trabalhando arduamente mesmo com esse cenário diferenciado de forma eficiente e eficaz as demandas afetas ao ensino e à educação do estado foram estabelecidas conforme especificado e materializadas em documentos e pareceres emitidos cabe ressaltar que a gente sabe que nós temos só para ter uma ideia só para nem ter uma ideia para reforçar a ideia da diversidade do momento conturbado que a gente passa basta entender 853 municípios extremamente diversos entre si dentro desses municípios nós temos também conselhos municipais de educação autônomos em alguns e outros conselhos que são vinculados ao estado além disso nós temos que analisar as determinações que são efetuadas pelas autoridades sanitárias e de saúde e das autoridades executivas do estado através das resoluções do comitê do covid-19 que a gente também tem que analisar e adaptar e normatizar para a área de educação para o sistema de educação do estado por favor pode passar bom essa aí é a estrutura e o organograma para vocês perceberem que o sistema é um órgão bem enxuto e a gente tem conseguido trabalhar e dar retorno imediato nós temos então a presidência vice-presidente uma superintendência técnica executiva uma coordenação de normas e legislações e as câmaras que trabalham por níveis de ensino ensino superior ensino médio ensino fundamental e a de planos e legislação que trabalha os planos e legislação de cada um dos níveis de ensino ditados só para conhecimento eu coloquei pode passar a atual composição e atribuição das câmaras pode passar a de ensino fundamental ensino médio ensino superior é de planos e legislação pode passar bom eu gostaria esse daí foi um breve uma breve discussão sobre o que o conselho tem feito para apoiar esse processo de educação durante esse período de pandemia continuamos abertos e trabalhando em conjunto o CNS soltou uma nova nota ontem que a gente já está analisando já está preparando para a gente formatizar e adequar a estrutura do Estado as novas definições do CNS e assim que possível estaremos divulgando então uma nova resolução de acordo com as normas que foram apresentadas ontem as novas definições que foram apresentadas ontem e que ainda necessitam de ser homologadas pelo ministro da educação para poder entrar em vigor então nós já estamos estudando as normas para assim que elas forem homologadas a gente também passar a desenvolver as nossas diretrizes aqui no Estado queria agradecer contar com o apoio de todo mundo solicitar a Assembleia também fazer um pedido de apoio a essa casa aos deputados e a comissão de educação que nós precisamos de desenvolver a sabatina dos conselheiros que entraram agora em primeiro de abril nós precisamos de desenvolver essa sabatina bem rápido para equalizar o funcionamento do conselho seria essa minha contribuição na discussão concordo com a questão da preocupação que é nossa também desse possível retorno como ele deve acontecer ao conselho cabe as diretrizes pedagógicas como eu disse mas a gente trabalha em conjunto com o conselho estadual de saúde e com as determinações do comitê do Covid-19 na questão sanitária para que a gente possa então dar suporte e auxílio numa possível retomada das atividades presenciais no Estado quando assim forem definidas e forem possíveis muito obrigado era essa minha fala obrigada Elvio em relação a sabatina a sabatina não é realizada pela comissão de educação no caso a sabatina é realizada por uma comissão formada especificamente para esse fim nós tivemos as atividades suspensas em função da pandemia de todas as comissões e retomamos agora no final de setembro então nós já temos com a retomada das atividades de comissão com certeza a questão da sabatina será retomada mas é uma comissão especial não é a comissão de educação que faz a sabatina sobre a questão da parceria da escuta da assembleia na audiência anterior eu tive a oportunidade de informar e vou repetir a informação nós fomos consultados sobre a nota 3 e eu vice-presidente da comissão o deputado professor Cleiton posicionamos e enviamos um documento ao conselho estadual de educação e avaliávamos naquela oportunidade que não era o momento da publicação da nota 3 que a nota 3 ela estaria uma falsa ideia de possibilidade de retorno e na sequência a secretaria anunciou o retorno das atividades presenciais então nós enviamos posicionamento da maioria dos membros titulares da comissão de educação ciência e tecnologia em relação a nota 3 que foi aquela que nos chegou para pedindo contribuição nós vamos ouvir agora o Igor Oliveira o Igor está aqui representando a secretaria de estado da educação para suas considerações a secretaria foi convidada para a audiência da última sexta-feira inclusive foi a primeira a se posicionar trazendo aquilo que já havia sido informado via imprensa e aí nessa audiência nós invertemos a secretaria fez um processo de escuta da maioria dos nossos convidados e agora vai trazer as considerações que julgar pertinente e na sequência nós ouviremos nossas últimas duas convidadas dessa audiência pública com você Igor uma boa tarde obrigado pelo convite quero cumprimentar todos que estão aqui presentes gostaria de inicialmente justificar que a subsecretária geniana que é aquela que é responsável por esta pasta ela não pôde comparecer devido a questões de agenda nós recebemos este convite ontem às 16 horas e não foi possível que ela desmarcasse em alguns outros compromissos porém com todo o cuidado e zelo que sempre temos de estar participando das audiências que somos convidados me foi dado a este esta incumbência eu consegui adequar a minha agenda para vir participar deste momento importante de escuta junto a comissão de educação e os demais que aqui estão presentes tentarei ser bem breve em minha fala já pelo o já adiantar da hora que aqui estamos mas estamos com as nossas estratégias de retomada do ensino presencial nas nossas escolas estaduais e durante todo esse processo realizamos algumas alguns momentos de escuta e diálogo com o DIME AMM FEPENG superintendentes representantes de ensino representantes locais da ONDIME secretários municipais das macro regiões da onda verde vou sair de destacar que durante esse processo que estamos aqui construindo nós já fizemos reuniões com todos os secretários municipais das regiões que estão na macro região com a onda verde e podemos passar com detalhes as informações orientando a todos de forma bem esclarecedora e técnica para que os secretários possam se apropriar dessas informações durante essas reuniões tivemos a participação dos representantes da ONDIME e também da AMM reuniões que são bastante proveitosas e que fortalecem ainda mais o nosso momento de diálogo de construção dessa retomada de forma segura e muito consciente para os nossos alunos irei aproveitar aqui uma fala do Daniel ao início irei dividir essa minha fala em quatro pontos eu gostaria de ter tido tempo de ter uma apresentação mas não foi possível e queria também ter trazido aqui o vídeo dos nossos diretores que já está vinculado nas nossas redes sociais os nossos diretores passando para as nossas comunidades escolares o que eles estão fazendo nas escolas as adequações necessárias que estão sendo feitas que são importantes para essa retomada de forma segura pois bem então aí inicialmente ele dividiu o Daniel citou quatro protocolos então o protocolo da saúde pública nós estamos fazendo essa retomada seguindo a estratégia obedecendo aos critérios as orientações das autoridades de saúde então a gente segue a classificação do plano Minas Consciente as macro-regiões em onda verde e também destacando aqui que a deputada Beatriz Serqueira ao início da fala ela citou que recebeu vários decretos de municípios sim deve ter recebido com certeza porque nós estamos respeitando a autonomia do município então aquele município que se manifesta contrário que não irá permitir a abertura das escolas nós estamos respeitando essa autonomia local é um ponto até destacado pelo Diego aqui também que essa autonomia local é importante nessa retomada que traz mais segurança sabemos que que essa retomada é um momento delicado um momento que temos que estamos buscando passar bastante confiança a nossa comunidade escolar aos nossos servidores então isso é feito de forma gradativa como no início fizemos com o nosso reamp uma iniciativa de sucesso do ensino à distância que no início tivemos várias colocações às vezes não pertinentes ao que estávamos fazendo e hoje nós temos um acesso a 97% dos nossos alunos e ainda realizando a busca ativa para a busca dos outros 3% dos nossos alunos que estamos em parceria com os conselhos tutelares e com as redes de proteção da criança e adolescente para que eles também tenham acesso a esse reamp ao nosso ensino à distância que nos organizamos para atender a educação da melhor maneira dentro do nosso estado então nesse ponto do protocolo da saúde pública temos os protocolos da saúde as recomendações do conselho estadual que estamos seguindo e divulgando para a rede com muita tranquilidade quanto ao ponto de acolhimento dos profissionais nós elaboramos um checklist e também temos vídeos que estão sendo divulgados pela rede principalmente para que mostremos aos nossos profissionais alunos servidores das escolas a confiança na retomada lembrando que essa retomada ela se dá de forma voluntária para o aluno e a gente está dizendo aqui do aluno do terceiro ano do ensino médio para aquelas escolas que se encontram em macro-regiões de onda verde nesse checklist que construímos ele é muito cuidadoso ele traz vários pontos importantes para que o gestor escolar possa organizar a sua comunidade escolar a sua escola atendendo a demanda local então lá temos alguns pontos de destaque que são o álcool gel o sabonete líquido vários desses pontos principalmente quando a gente fala de acolhida nós também destacamos as diversas orientações que enviamos à rede que os diretores já estão de posse para repassar aos nossos servidores professores orientações importantes que envolvem a conscientização destes para o retorno presencial o outro ponto é a realização de uma prevenção que também está muito ligada ao checklist onde que nós podemos dizer e verificar primeiro ponto as escolas terão que atender em 100% ao checklist aquela escola que não estiver 100% atendendo ao checklist ela não irá retomar a sua atividade esse checklist será assinado pelo diretor e pelo inspetor escolar no checklist nós temos vários pontos que foram colocados e que principalmente contemplam aí algumas colocações feitas pelo FEPENG que são os face shields para os professores dois professores o sabonete líquido o álcool gel os copos descartáveis então estes todos estão citados as máscaras para os estudantes para os profissionais também que ali que estão trabalhando na escola aquele ponto que foi citado como a barreira de proteção já na porta da entrada da escola também com aferição de temperatura com o fornecimento de termômetro para que isso seja feito com os nossos alunos todas essas adequações já estão sendo realizadas em nossas escolas nós estamos nesse período de adequação dos protocolos porque acreditamos que essa retomada depende desse momento de organização e para tanto já foram liberadas duas parcelas do nosso recurso de manutenção em custeio para que os nossos gestores escolares possam fazer a compra desses EPIs e dos equipamentos que serão utilizados por fim entro aqui em um ponto que é o o quarto ponto que foi citado que é a questão pedagógica a importância de estarmos alinhados com o pedagógico onde aqui eu quero destacar que trabalharemos e passar a tranquilidade a mãe e a aluna que aqui disse trabalharemos com o ensino híbrido o aluno que não retornar a aula ele não terá sua carga horária prejudicada ele poderá e deverá continuar seguindo a sua aula por meio do Se Liga Educação por meio de conexão escola e o nosso principal o nosso cerne das nossas ações que é o PET as nossas aulas da forma presencial elas acontecerão acontecerão de forma mesclada ou seja seguiremos com a aula presencial na semana 1 e na semana 3 na semana 2 não teremos aula presencial e na semana 4 também não teremos toda essa dinâmica ela respeita a carga horária do nosso professor isso é muito importante de ser destacado então enquanto o professor estiver dando a aula presencial ele não irá não será necessário fazer a aula a distância já que o aluno estará com o PET com o programa do Se Liga Educação e o Conexão Escola atendendo a demanda deste aluno é importante e vou destacar novamente que a família ela tem a opção de aderir ou não então a carga horária não será prejudicada e esse aluno poderá também acompanhar todas as suas ações todas as ações dos nossos estudos estamos aplicando uma avaliação diagnóstica que também é uma recomendação do nosso conselho e que já está em curso com os nossos alunos de terceiro ano que já estão fazendo então quando falamos em retomada eu gostaria de destacar que estamos dizendo de escolas que atendem ao terceiro ano de ensino médio em regiões que estão na onda verde e que não temos naquela região um decreto formal do prefeito proibindo a abertura da escola pois estamos respeitando a autonomia local deste prefeito autonomia local das autoridades locais não só o prefeito como as autoridades de saúde que ali possuem seus comitês para serem respeitadas todas as colocações que estes fazem só um minutinho então o recurso para o transporte escolar também já está sendo repassado para os municípios que não proibiram a retomada das aulas das escolas o checklist já está com os nossos gestores para que adequem as escolas e acreditamos que essa retomada ela trará ela acontecerá de forma segura e bem tranquila para que a comunidade escolar se sinta acolhida e possa desenvolver suas atividades por hora dado a já avançada a hora agradeço a oportunidade de fala e encerra a participação muito obrigado obrigada Igor nós vamos passar agora as considerações da Telma Santos que aqui está representando nossa convidada Valéria Morato que é presidenta do Simpro Minas na sexta-feira nós ouvimos aqui na comissão os representantes do sindicato dos proprietários de escolas privadas e hoje nós fizemos o convite para os trabalhadores terem a sua fala aqui na comissão Telma muito obrigada pela gentileza possibilidade do debate e a paciência desse tempo todo de debate mas se nós pensarmos nós estamos lidando com a vida de toda a rede de educação que são quatro horas ainda é pouco debate para tudo que precisa ser conversado então mas agradeço a sua gentileza de participar e a paciência até o momento para a sua fala com você a palavra muito obrigada eu cumprimento a todas e todos na pessoa da deputada Beatriz Sequeira e Beatriz não é nenhum mérito superior ou mesmo paciência é nossa obrigação esse empenho nesse debate o empenho no envolvimento com esse debate foram todas as falas extremamente essenciais para a construção desse momento que a gente vive e como você mesma já falou em outros momentos debate esse que faltou ao governo em muitos momentos eu quero começar falando aqui citando a fala do Daniel Cara quando ele inicia tocando num ponto de como já se sabia há muito tempo sobre a necessidade de isolamento da gravidade do impacto e da necessidade de enfrentamento da pandemia e pois é e a gente tem um governo que se omite isso já era de conhecimento sabe quais são as formas de enfrentamento e talvez o grande desafio é que a gente tem aqui uma grande omissão do governo já falado aqui também que é um governo que não tem uma política um plano para o socorro para a vida do seu povo que se empenha em dar para esse povo em atribuir em passar para esse povo a responsabilidade sobre os resultados da contaminação sobre o desastre econômico é o povo que não respeita o distanciamento é o povo que sobe os preços porque quer é o povo que não quer trabalhar e gosta de viver de benefício é o prefeito é o governador que fechou a empresa então assim é sempre uma transferência de responsabilidade e uma transferência de responsabilidade que a gente vê em cascata infelizmente a gente vê a cascata da transferência da responsabilidade do governo federal para o estadual e municípios e a transferência de responsabilidade infelizmente muitas vezes não de respeito às realidades locais mas de passar adiante olha isso aí é como o prefeito que vai resolver isso e mesmo nessa omissão o fato é que a educação como já foi citado aqui ela assumiu um grande papel na pandemia nós sabemos como é que é a escola e todas aqui várias pessoas já falaram sobre essa alta capacidade de contágio a partir desse convívio escolar a partir do convívio das milhares de famílias que se cruzam a partir desse ambiente e é preciso que a gente procure ver que todos os interesses que dão suporte a essa campanha de retorno das aulas presenciais porque o fato é que a gente tem sido massacrado com uma campanha para o retorno às aulas presenciais com falas em diversos veículos e canais e aí a gente vê isso se proliferar que dizem que o professor ele não quer voltar porque ele não quer trabalhar que atribuem romanticamente ao professor ao profissional da educação que ele deve responder pela falta que a escola faz na vida do aluno que é uma coisa obrigada e é importante que a gente deixe isso muito esclarecido aqui que a gente reafirme que não que o professor que o profissional de educação nunca deixou de trabalhar a luta do professor nesse momento não é por preguiça é por responsabilidade com a saúde e com a vida da comunidade escolar toda o professor dentro da educação privada a gente tem sofrido muito Pia e pessoas que nos assistem chegam relatos constantes é o dia todo é o tempo todo sobre o adoecimento dos professores que nunca trabalharam tanto quanto nesse período para sustentar essas atividades online as gravações de vídeo sem fim as aulas ao vivo sem fim a correção de atividades e fora toda a realidade doméstica dessa própria pessoa que coloca ela para fazer material de madrugada muitas e muitas vezes e o grau de exigência das escolas das instituições ele é extremo então se tem algo que o professor não deixou de fazer é deixar de trabalhar e aí a gente tem que assim algumas perguntas né nesse sentido que é como que é então essa escola já que este é o debate né como que seria essa escola que esse governo indica voltar se a gente for olhar a partir desse protocolo do protocolo citado aqui várias vezes em várias oportunidades um protocolo que fala de espaçamento de seis metros quadrados para cada pessoa de um metro e meio de distância entre carreiras de refeitório de um terço de ocupação várias pessoas aqui já falaram de como é a realidade uma mãe já falou aqui como é a realidade dentro da sala de aula dentro de uma escola né e essa não é uma realidade que também é exclusiva a escola pública como se a escola privada significasse o o o paraíso para o estabelecimento do protocolo é um protocolo que fala do transporte escolar de um metro e meio de distância também entre os alunos no transporte escolar e aí a gente pensa assim como outras pessoas já falam aqui será que quem escreve isso que o governo sabe como é que as pessoas vão para a escola vão para a escola para estudar como é que as pessoas vão para a escola para trabalhar sabe o que é uma van que uma van não é um táxi particular para levar duas crianças respeitando um metro e meio de distância sabe o que é um transporte público que não é uma limusine para levar com um metro e meio de distância entre um e outro então assim tem muito dentro desse protocolo há pouco foi citado aqui pelo professor Elvio do Conselho Estadual os debates que envolveram entidades sindicatos e debates que produziram indicações muito similares a esse protocolo divulgado pelo governo do estado e que eu coloco aqui que nós afirmamos e reafirmamos enquanto entidade que representa o trabalhador veementemente a nossa discordância sobre a construção de um protocolo que ele não se paute na realidade possível às escolas porque a gente tem indicações interessantes eu acredito na ciência eu acredito na indicação de máscara do álcool do distanciamento a gente não questiona a efetividade dessas sugestões mas quando elas são possíveis nós estamos falando de realidade de construir a partir da realidade e que a gente não pode como educadores ajudar a aumentar a distância entre as instâncias da educação como se aqueles que podem fazem aqueles que não podem assistem acontecer aqueles que querem vão para escola aqueles que não querem não vão isso não nos parece papel e compromisso do educador o Diego Xavier colocou ao final de uma das suas telas algumas instruções constantes também nesse protocolo sobre suspender as aulas por 14 dias naquela sala que tem uma contaminação por 14 dias no turno se houver cruzamento entre salas e na escola toda se houver entre turnos como assim se houver relação entre as salas as salas de aula elas não ficam dentro de bolhas os professores circulam entre as salas de aulas e os alunos não se mantém dentro de bolhas não dá para isolar as pessoas permanentemente e dar essa orientação e ainda assim a gente pensaria que ambiente de socialização é esse ainda que hipoteticamente funcionasse manter crianças sobre essas regras de protocolo tanto se fala que faz falta essa socialização aos alunos e qual vai ser essa gestão de máscaras e todos esses protocolos onde os alunos não veem o sorriso não veem as expressões eles não chegam perto eles não se tocam eles não sentam juntos eles se revezam e o impacto para a saúde emocional e psicológica o que se fala sobre a construção disso sobre a saúde emocional e psicológica dessas crianças expostas a esse tipo de condição e de ambiente controlado limitado separado coloquemos pensemos educação infantil sobre esses protocolos crianças pequenas sobre esses protocolos e para os professores para os profissionais da educação o que esse protocolo traz aquele que for grupo de risco sustentividade e quem mora com um grupo de risco quem é responsável por um grupo de risco trocar máscara usar álcool gel sim tem a orientação do professor de educação infantil o profissional que está envolvido com a educação infantil dos menores ele usar a máscara usar o face shield e no próprio protocolo traz orientação que para crianças pequenas não é recomendado o uso de máscara mas coloca uma expressão assim como é que usou que deve ser cuidados tomados cuidados redobrados que cuidados redobrados é esse quando eu estou colocando nas mãos desse professor infantil as crianças que estão com uma fase tão delicada relativa ao vínculo ao toque à proximidade esse professor vai estar exposto e pode ser responsabilizado porque ele não conseguiu manter as crianças nos devidos quadrados de um metro e meio de distância entre elas em que momento essa indicação do governo fala de testagem para alunos famílias profissionais já foi dito aqui da importância desse recurso se um profissional é um trabalhador ele é contaminado isso não vai ser acidente de trabalho agilizando porque eu sei que ainda temos uma importante fala e o horário está apertado finalmente quem é que vai garantir o acompanhamento e a fiscalização das escolas fora toda dificuldade estrutural da escola pública ainda que se considere que instituição particular todas tenham condições de atender as indicações quem é que vai fiscalizar e garantir a saúde que é responsabilidade do estado afinal a gente ainda tem uma constituição e horas quem nunca viu uma instituição forjar ambiente para fiscalização do MEC quem nunca viu uma biblioteca sendo ajeitada para uma fiscalização do MEC e o estado que tem essa responsabilidade sobre a saúde de todos vai garantir como que essas simulações não se darão com a saúde da população e aqui olha mais uma vez eu coloco que não podemos cair nesse discurso de que que interessa só interessa esse discurso a quem se omite a responsabilidade é de quem burlou é do povo que não cumpre descolou quem não fez essa responsabilidade tem dono e esse dono é o estado por fim eu quero reforçar mesmo finalizando mesmo eu quero reforçar aqui que não se pode passar para os ombros da população a escolha entre o seu sustento e a sua saúde não se pode passar para os ombros dos professores dos profissionais da educação o socorro de um sistema que precisa voltar a parecer normal porque parecer uma escola parecendo normal e funcionando ela não atende só o interesse da escola atende a diversos interesses que precisam dessa sociedade de funcionar socorro é um sistema educacional que já enfrentava grandes problemas anteriores à pandemia a educação precisa de socorro e isso não nasceu com o covid-19 isso apenas saltou aos nossos olhos muito obrigada pelo espaço pela oportunidade Pia e demais convidados nós que agradecemos Thelma muito importante a sua presença virtual a sua fala é fundamental que nós tenhamos exatamente esse espaço na Assembleia Legislativa de escuta de quem vive o dia a dia da educação então essa foi a nossa foi o nosso exercício tem sido o nosso exercício na comissão e é o nosso exercício durante toda a manhã desta quarta-feira já numa segunda audiência e claro quantas audiências forem necessárias que sejam realizadas para esse debate eu inclusive tenho colocado em vários outros vários espaços aqui da Assembleia que eu considero essa a melhor forma de participação porque a população acompanha tem acesso ao debate vê inclusive a atuação de comissão e dos deputados e deputadas e pode acompanhar e formar a sua opinião então quero muito agradecer o Simpros esteve presente conosco aqui em vários debates fundamental quando a gente discute qualquer relação de trabalho e nas questões educacionais escutar quem faz o dia a dia então os profissionais da educação são essenciais e tem aí receba o meu afeto e o meu respeito pelo trabalho desenvolvido acho que o Carlos Abicalio trouxe uma coisa muito importante gente é preciso que as pessoas retornem com segurança essa dinâmica que está sendo estabelecida de ignorar a fala dos profissionais da educação não dá certo não é uma dinâmica possível em nenhuma área na educação essencialmente que é um lugar que deveria ser do diálogo se não tem diálogo na educação ela perde muito da sua razão de existir e acho que vale a pena assim a gente está tendo muita participação no chat as pessoas estão debatendo lá acho que vale a pena depois a própria comissão puxar um debate sobre essa faculdade que está sendo tratada a educação é o direito de decidir se leva ou não leva o meu filho então a educação é isso mesmo uma função do Estado é delegar para os municípios cada um decidiu da sua forma o Carlos Augusto Abicaliu também chama essa responsabilidade o Estado ele é aquele que faz a execução de um sistema de educação e esse sistema ficou completamente desordenado com os últimos posicionamentos do governo do Estado cada um decide no final a família é a responsável e nós sabemos que a sociedade não pode se organizar pela por delegar responsabilidades então é o município é a família é cada escola não é possível que uma dinâmica com a complexidade que a educação seja tratada dessa forma mas vamos seguir aqui vamos ouvir nossa última convidada que pacientemente desde as nove horas da manhã como a maioria dos nossos convidados participa conosco aqui da audiência para trazer o posicionamento dos trabalhadores em educação da rede estadual então agradecer e já passar a palavra a Denise de Paula Romano que é a coordenadora geral do Sindicute Minas Gerais uma boa tarde a todas e todos cumprimentar a presidenta da comissão de educação e dizer que hoje nós tivemos várias lições aqui nesta audiência é importante que se discuta porque contra dados contra posições científicas dados epidemiológicos e análises técnicas com elementos demolidores do que está sendo discutido e debatido aqui em relação ao retorno vou iniciar minha fala primeiro dizendo que nós temos uma decisão liminar no tribunal de justiça que suspende o retorno presencial em todo o estado de Minas Gerais então isso é importante que seja reforçado e dito em todos os cantos desse estado o Sindicute um processo que nós travamos desde abril em defesa da vida dos nossos trabalhadores em educação da comunidade escolar dos nossos alunos atua neste sentido e foi neste sentido a nossa solicitação que foi deferida pelo tribunal de justiça depois acho que preciso fazer alguns uma outra consideração quando a audiência começou o governo do estado ainda não tinha divulgado o boletim de hoje os dados do boletim de hoje sobre a covid ontem foram 48 mortes hoje foram 107 nas últimas 24 horas 107 o número de novos casos confirmados 2.908 o estado hoje passa de 313 mil casos de covid 313 mil casos então isso é um elemento são dados divulgados todos os dias no instagram nas redes sociais do governo onde eles colocam lá os boletinhos então essa era uma observação que eu gostaria de fazer antes de abordar o nosso posicionamento que já está mais do que explicitado aqui depois eu gostaria de fazer um esclarecimento a respeito da apresentação feita pelo conselho estadual de educação onde citou o sindiute como partícipe do diálogo com o conselho estadual de educação e eu gostaria de esclarecer que este diálogo institucional do sindiute com o conselho estadual de educação não aconteceu nós chegamos a encaminhar um documento ao 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 conselho datado do dia 10 de agosto onde nós indicávamos dois representantes um titular e um suplente para integrar a comissão encarregada de propor os protocolos mas nós não tivemos retorno então nós não participamos da elaboração desses protocolos posicionamento nosso sempre foi um posicionamento em defesa da vida porque nós conhecemos a realidade das escolas estaduais em Minas Gerais desde que a pandemia começou em março as aulas estão suspensas e todos os que me antecederam com uma riqueza muito grande de detalhes concretos objetivos disseram porque que a escola precisou ser fechada no processo da pandemia e o que o fechamento da escola significou embora os números ainda sejam elevados no caso de contaminação das populações dos municípios aqui do estado de Minas Gerais e do mundo do país enfim no estado de Minas Gerais são 3.601 escolas dessas escolas 1.114 os banheiros são compartilhados entre profissionais e alunos 940 escolas não tem refeitório 475 escolas não tem pátio aí a preferência por atividades externas fora da sala de aula num processo de retomada para escolas que não tem pátio vai ser feita onde? na rua? do lado de fora da escola? porque quem sabe o que é escola sabe o que é pátio vamos explicar quem entrou em alguma escola estadual que tenha pátio a gente sabe o que é pátio onde os meninos se organizam na fila todos os dias para eu sou professora do primeiro ao quinto ano tá gente? se organizam todos os dias na fila para fazer a entrada para entrar para a sala de aula e onde não tem pátio? a verificação da temperatura vai ser feita da porta para fora da escola porque como que vai ser isso? outra questão que é fundamental e por isso voltar a aula voltar a escola presencial precisa ser analisado de outra forma com muitas variáveis colocar álcool em gel e máscara para os profissionais não vai resolver o problema uma auxiliar de serviços da educação básica que é contratada para coxão de merenda e limpeza e manutenção do espaço da escola vai se tornar como num passe de mágica agente de desinfecção biológica da escola em relação às questões da pandemia e o aprendizado da auxiliar de serviços ou qualquer outro profissional da escola que fique envolvido com que estará envolvido com esse processo mas se dá como por geração espontânea lendo uma cartilha com informações de um nível de subjetividade porque todo material que orienta é carregado de subjetividade que a gente não sabe explicar como eu uma professora que a gente tem maior dificuldade de falar usando máscara é uma coisa muito que dificulta a respiração às vezes você fala demais com máscara você fica tonto porque a gente ainda a gente está embora estejamos há muito tempo com máscaras como é que uma professora da 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 os municípios estão autorizados a abrir tudo né como é que uma professora da série de alfabetização vai dar aulas e explicar para os meninos as questões da fonética as questões da pronúncia das sílabas sem que sem que ela sente de máscara parece parece uma coisa menor mas é é a nossa nós nós sabemos o que isso vai acarretar mas ninguém pergunta nada para as professoras esse é o problema porque se quem elabora os protocolos conhecesse a sala de aula de uma escola pública ou de uma escola privada não escreveria o que escreveu não escreveria eu conversei outro dia com uma diretora do sindicato a Marilda lá de Divinópolis beijo para você Marilda Marilda falou para a hora que a gente estava discutindo sobre os documentos tem uma menção a tampa de vaso sanitário que é necessário que se tenha higienização da tampa do vaso sanitário dos banheiros da escola eu quero que alguém me conte qual escola tem tampa no vaso sanitário do banheiro que os alunos usam porque aqui não tem água e sabão e papel higiênico todo mundo já sabe né mas tampa de vaso sanitário também não tem então as questões todas que estão colocadas não podem ser tratadas como se fosse uma marcação de posição ou que nós somos contra tudo nós queremos segurança sanitária e o governo não pode oferecer não tem essas garantias para nos oferecer não é que não pode não tem não tem essas garantias para nos oferecer não tem garantia tanto que a fala é sempre o pai vai optar agora o que não está escrito ou o que não está dito mas eu posso dizer é a nossa opinião se você é pai e optar por encaminhar seu filho à escola agora não optar-se porque a decisão suspende o retorno decisão judicial suspende o retorno optar-se por levar seu filho à escola e numa estatística que o Diego calculou entrasse dentro dos 10% que se contamina e que desenvolve casos graves você vai reclamar e vai exigir de quem você mandou seu filho para a escola porque você quis porque é isso que o governo está dizendo para as mães e para os pais pode mandar se quiser se acontecer alguma coisa a responsabilidade é de quem mandou de quem autorizou o estado é o garantidor de direitos e educação e saúde são direitos que o estado precisa garantir então todas essas questões e todo o posicionamento que nós tivemos em relação a tudo isso que nós temos enfrentado nesse período de pandemia nós sempre lutamos muito lutamos por piso lutamos por concurso público lutamos por contra reforma da previdência lutaremos contra a reforma administrativa já estamos na luta mas esta batalha pela vida que nós temos travado pode ser talvez seja a batalha mais importante das nossas vidas porque as lutas vindouras não serão travadas se as professoras e seus filhos e seus alunos e os familiares não estiverem aqui porque morreram por covid então essa batalha é a batalha mais importante das nossas vidas neste momento nesta conjuntura e o sindiute vai seguir batalhando denunciando e dando visibilidade à decisão judicial que nós temos que não é não é um detalhe ela é fundamental e ela proíbe o estado de reabrir as escolas porque não oferece segurança sanitária muito obrigada pela oportunidade muito obrigada Beatriz Bia companheira presidenta da comissão por dar voz aos trabalhadores aos infectologistas aos epidemiologistas aos que se dedicam a estudar educação a Bicali o Daniel cara todos que me antecederam as companheiras companheira do simpro porque dar voz e escutar não opiniões mas elementos que são incontestáveis em relação às questões da pandemia e à realidade da escola pública aqui no estado de Minas Gerais muito obrigada e agradecemos a oportunidade e estamos sempre à disposição obrigada Denise com isso nós nessa audiência escutamos a nossa décima quarta convidada desse debate sobre educação e pandemia nós tivemos então duas audiências públicas uma na sexta e o requerimento do deputado Bartô e a de hoje requerimento de minha autoria e trouxemos pessoas que fizeram o debate à luz dos seus posicionamentos dos seus estudos num sentido de trazer o debate à sociedade de fato por parte do governo do estado faltou essa pluralidade faltou inclusive trazer informações científicas no momento em que ele apresentou o retorno presencial das atividades escolares questões que não foram abordadas nem na audiência de sexta-feira e nem nesta audiência quais foram os fundamentos científicos que embasaram essa decisão do retorno presencial das atividades escolares na audiência de hoje nós tivemos então oportunidade de escutar os trabalhadores em educação tanto da rede privada quanto da rede pública e os seus posicionamentos a sociedade brasileira para o progresso da ciência a Fiocruz esteve conosco infectologista esteve aqui conosco que faz parte do comitê covid de belo horizonte nós tivemos a oportunidade de fazer a escuta da campanha nacional pelo direito à educação trazendo então todo um cenário nacional assim como professora Bicalil que nos trouxe todo o debate também nacional contextualizando aqui no estado tivemos acho que foi riquíssimo um processo de análise do protocolo da secretaria de estado da educação feito tanto pelo Diego da Fiocruz quanto pelo Diego do Dieese então tivemos oportunidade de ouvir o fórum popular permanente da educação que fez uma pesquisa fez uma consulta as comunidades com mais de 30 mil participações o conselho estadual de saúde que já se posicionou contra o retorno presencial o conselho estadual de educação e tivemos então oportunidade de ouvir mãe aluna tivemos oportunidade então de ter esse conjunto de discussões de debates aqui em relação é a pandemia acho que nós então cumprimos essa tarefa da escuta e do debate eu quero finalizar lendo um trecho de um documento que considero importante porque não é possível ignorar a decisão do desembargador Bittencourt Marcondes eu vou ler o trecho final que diz o seguinte a partir da folha 19 no atual cenário da pandemia a prestação desse serviço notadamente de sua atividade fim regência de aulas por importar no deslocamento e aglomeração de inúmeras pessoas causa sérios riscos à vida e saúde dos profissionais alunos e de suas respectivas famílias por quanto face a indisponibilidade de medicamentos e facinas específicas que curem e impeçam a transmissão do novo coronavírus a única medida eficaz existente para o combate da pandemia ainda é o distanciamento social é por esse motivo que no âmbito do mandado de segurança tem o número do mandado em que figuro como relator deferir eliminar a pleiteada para suspender parcialmente os efeitos da deliberação 26 de 2020 relativamente a data fixada para retorno das atividades dos servidores do quadro de pessoal da educação estadual exceto os gestores escolares cujo retorno fora posteriormente autorizada para que fosse viabilizada a implantação do regime de trabalho presencial e remoto até que fossem regulamentadas e implementadas as medidas estabelecidas na deliberação para assegurar aos servidores as condições mínimas de regular exercício de suas funções sem comprometimento de sua vida e saúde a situação fática existente quando da prolação da referida decisão persiste eu vou ainda infelizmente ainda não existem vacinas ou medicamentos comprovadamente hábeis para combate do vírus e a despeito dos informativos disponibilizados pela secretaria de estado da saúde que apontam para uma provável estabilização da pandemia no estado os números de casos de contaminação e óbito continuam a crescer a cada dia conforme se depreende dos boletins epidemiológicos divulgados pelas autoridades sanitárias competentes neste ponto vale consignar a nota técnica 12 de 2020 elaborada pela fundação Oswaldo Cruz que está na inicial aponta que mesmo nos locais em que se observa a estabilização ou diminuição dos casos e óbitos por covid-19 a decisão de retomada das aulas apresenta-se como uma medida extremamente delicada no relaxamento social porque envolve todo o segmento social alunos famílias professores funcionários transportes podendo impactar negativamente no sistema de saúde ora se o retorno parcial dos servidores da educação deve ser realizado com cautela observando-se as medidas de segurança estabelecidas pelo Estado o que se dirá da retomada das aulas presenciais que evidentemente afeta não somente os direitos e interesses da classe representada pelo impetrante que é o sindiute mas também a vida em colunidade física dos alunos e das respectivas famílias da comunidade escolar ressalto ainda que de acordo com a narrativa aduzida pelo impetrante o Estado sequer cumpriu as condicionantes por ele mesmo estabelecidas para assegurar aos profissionais da educação as condições para o regular exercício de suas funções sem comprometimento de sua vida e saúde tanto que não foram convocados para o retorno das suas atividades de forma presencial permanecendo em regime de trabalho remoto tais circunstâncias aliadas ao fato de estarmos nos aproximando do final do ano civil levam a questionamentos acerca da eficácia da decisão da administração em retomar as aulas presenciais neste momento até porque das 14 macro-regiões de saúde do Estado apenas 4 estão classificadas na onda verde de modo que o retorno dos alunos não ocorrerá de forma igualitária o que poderá gerar impacto negativo do ponto de vista pedagógico entretanto repiso não cabe ao poder judiciário o exame da votação da valoração desculpa da decisão administrativa sob essa perspectiva maiormente porque na presente demanda o bem da vida a ser tutelado circunscreve-se ao direito da classe representada pelo IPTRANT os profissionais do ensino já que não possui legitimidade para a defesa dos direitos dos alunos embora a questão também reflita nesse direito conforme dito maiormente se se considerar que de acordo com recentes estudos foi constatada uma associação entre a infecção pelo novo coronavírus e o quadro de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica que pode acometer vários órgãos em crianças e adolescentes diante desses elementos na linha do que já fora decidido no mandato de segurança tem o número é o anterior e tendo em vista a inexistência de notícias acerca do cumprimento das condicionantes estabelecidas para a volta as aulas de forma segura e responsável entendo que a retomada das atividades presenciais nas escolas estaduais nos moldes estabelecidos pela deliberação 89 pela resolução da Secretaria de Estado da Educação 4.423 deve ser suspensa até que sejam adotadas implementadas todas as medidas previstas no protocolo sanitário da Secretaria de Estado da Saúde sem se ouvidar da necessidade de observância das legislações e normas municipais além dessas medidas apresentas indispensável a disponibilização de máscaras e equipamentos de proteção individual para os servidores e máscaras para alunos das unidades escolares ademais entendo que na organização da entrada de alunos e servidores juntamente com a ferição da temperatura deve ser aplicado questionário diário sobre sinais e sintomas conforme modelo elaborado pela Fiocruz no manual de biossegurança pela reabertura das escolas no contexto da Covid-19 por fim ressalto que para fins de controle e fiscalização quanto a adoção dessas medidas sanitárias os gestores escolares devem elaborar declaração atestando o cumprimento integral das determinações previstas no protocolo de estado da saúde e da ciência à comunidade escolar por meio da publicação na respectiva unidade de ensino ante exposto concedo parcialmente eliminar para determinar a suspensão do retorno das atividades presenciais nas escolas estaduais dos moldes estabelecidos pela deliberação 89 pela resolução 4.423 até que sejam adotadas implementadas todas as medidas previstas no protocolo sanitário da secretaria de estado da saúde além do fornecimento de máscaras e equipamentos de proteção individual para os servidores máscaras para os alunos e aplicação de questionário diário sobre sinais e sintomas para a entrada de alunos e servidores defendo cada unidade de ensino estadual cumprir rigorosamente essas condicionantes por meio de declaração assinada e publicada na unidade de ensino pelos respectivos gestores escolares que se responsabilizarão pelo seu conteúdo sob as penas da lei essa é a decisão que foi publicada de 1º de outubro e nós tivemos acesso a ela na manhã dessa terça-feira suspendendo então o retorno presencial das atividades escolares eu fiz questão de fazer a leitura porque apesar da decisão segue o governo numa dinâmica como se essa decisão não existisse como eu já tive oportunidade de dizer em várias atividades aqui da Assembleia Legislativa não é um caso de opinião não é uma questão de vai quem quer quem acha que pode nós estamos diante de uma pandemia e quem tem que regular todas essas situações é a ciência e muito me chamou a atenção a fala da mãe Jaqueline a escola ser um espaço que vai contradizer a ciência quem conhece escola pública estadual sabe que não há estrutura para a reabertura das atividades escolares presenciais a própria decisão do desembargador faz essa referência o governo sequer conseguiu cumprir o protocolo para os seus servidores gente ele não conseguiu cumprir o protocolo para 200 mil servidores agora ele vai precisar de um protocolo para mais de 700 mil só na onda verde me chama a atenção porque que o estado agora resolveu fazer o protocolo de abertura com poucas macro-regiões na onda verde se nós tivéssemos uma maioria de regiões na onda verde talvez se justificaria essa movimentação nós não temos a maioria não temos a maioria e como normalizou é como se em Minas Gerais em seis meses caíssem 65 aviões da azul vamos fazer esse raciocínio em seis meses nós vimos no território mineiro caírem 66 aviões da azul é da azul pela capacidade eu fiz a conta pela capacidade é disso que nós estamos falando desses 65 aviões que caíram nenhum sobreviveu são os mortos pela covid no estado ah vamos para o país 606 aviões da TAM que cabem mais pessoas caíram em seis meses está tudo bem para a gente seis meses na verdade são 606 aviões caírem é disso que nós estamos falando quando a gente vive em sociedade o seu direito individual não sobrepõe o coletivo então o meu direito individual de querer levar meu filho à escola não sobrepõe ao direito coletivo da proteção da sociedade em relação à pandemia educação não é mercadoria é um direito constitucional organizado na sociedade e que portanto o seu sistema de educação precisa ser organizado por quem tem a competência de fazê-lo por quem tem a obrigação legal de fazê-lo que é a Secretaria de Estado da Educação me espanta profundamente estamos cada um por si os municípios que estão tendo a prudência de suspender o retorno presencial e com isso impactando na própria rede estadual porque onde o município não retorna presencialmente o estado também não retornará presencialmente então a gente está numa grande federação de 853 cada um por si se auto-organizando em detrimento de um sistema que deveria ser organizado pela Secretaria de Estado da Educação então acho que nós cumprimos essa tarefa acho perfeitamente adequada essa liminar e eu fiz a questão de ler porque tem uma falsa normalidade como se a decisão liminar não existisse e nós faremos a fiscalização acabei de conversar com o repórter aonde você acha que é impossível ter escola em condições de retornar eu disse a ele qualquer escola vai em qualquer uma de surpresa que você identificará que não terá condições de retorno ah não nos deixam entrar eu respondi a ele mas eu entro porque ninguém pode me impedir de entrar no espaço público para fazer a fiscalização enquanto poder legislativo então eu lamento que nós estejamos na educação nesse ponto de tensão deveríamos todos né estar evitando que mais aviões caiam porque continua caindo a Denise deu os números é outro avião é outro voo caindo nós deveríamos estar trabalhando para que parássemos de ter mortes e não a normalização da pandemia então com essas considerações agradecendo todos que estiveram conosco foram cinco cinco horas né de debates é isso acho que foi muito importante para todo mundo com todas as opiniões que tem em relação a isso então agradeço muito estar aqui conosco até agora o Carlos Star um prazer muito obrigada pela sua presença por disponibilizar os estudos os estudos todos apresentados eles ficam disponíveis né no site da Assembleia então todo mundo tem acesso além de toda a nossa audiência que foi transmitida e fica disponível também para as pessoas acessarem a Thelma o Igor o Elvio o Ederson a Jaqueline a Ana o Bernardo que continuam conosco até o momento além de todos aqueles que já estiveram conosco né o Diego da Fiocruz que está aqui conosco agradecer o Carlos Augusto Bicalil agradecer o Daniel Caras que já estiveram conosco aqui durante essa audiência nessa segunda iniciativa nossa e agradecer presencialmente que não me deixaram aqui sozinha na mesa o Diego assessor técnico do GES e a Denise coordenadora geral do CINDIUT voltaremos a debater o fórum a Ana aqui do fórum agradeço muito né todos os lugares de controle social de debate os conselhos são instâncias muito importantes concordo com o Elvio a gente tem que potencializar o conselho atualizá-lo na legislação para que seja um instrumento importante de controle social aqui no estado como o conselho de estado da saúde faz esse papel enfim colocar aí acho que a comissão cumpre o seu papel e foi um papel inclusive esses são os convidados de hoje tivemos outro debate na sexta nós ouvimos absolutamente todos os pontos de vista né nessas duas audiências públicas que nós tivemos a oportunidade de realizar pela comissão então agradeço a todos que nos acompanharam pelos canais da TV Assembleia todos que nos acompanharam pelas redes sociais espero que os debates aqui tenham contribuído para as discussões né para que nós tenhamos a leitura de todo o processo que nós estamos enfrentando tivemos em primeira mão análise dos protocolos da secretaria achei que isso foi muito importante também e todos os estudos dados técnicos científicos e não pensadas né não teve assim vou pensar uma frase para dizer que pode voltar às aulas não foram todos os estudos fundamentados trazidos aqui é por isso que eu digo eu sou contra o retorno presencial não é por uma opinião pessoal eu sou contra o retorno presencial porque a ciência assim está indicando e eu conheço a realidade de uma escola pública eu conheço a realidade de uma sala de aula e sei que ela é incompatível com é um retorno presencial em segurança e tem uma questão que as pessoas estão pedindo ah meu direito de decidir quando o estado diz que pode você em tese confia no estado aí tem uma relação de confiança gente do poder público dizendo que pode então o poder público não pode abrir mão disso e dizer cada um faz o que achar melhor quem quiser vai quem não quiser fica em casa inclusive tem uma quebra aí você já imaginou o adolescente em casa ele quer ir mas toda a sua casa tem grupo de risco aí a decisão é do adolescente é da mãe desse adolescente é assim que nós vamos tratar a educação é isso que é direito à educação o que vai o que não vai o impacto nas cidades em relação ao retorno presencial vamos falar vamos falar a verdade o retorno das atividades presenciais altera completamente Belo Horizonte eu estou dizendo da capital mineira o trânsito a circulação de pessoas não nos iludamos a quarentena da educação tem sido essencial para nós não termos mais mortes e colapso do sistema de saúde agora a gente quer pegar o que deu certo e jogar fora exatamente porque deu certo a pandemia a gente enfrenta com ações de sociedade não é cada um por si o seu direito individual não sobrepõe o direito de viver em sociedade você não pode com o seu direito individual matar a sociedade não é possível essa situação acho que nós cumprimos bem eu deixo o agradecimento a todos e todas que estiveram conosco ouviram trouxeram seus estudos e as avaliações foi muito importante porque nós tivemos de uma forma coletiva transparente e com diversidade a análise do momento que nós estamos enfrentando em Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público convoca para a próxima reunião extraordinária a ser realizada na sexta-feira às nove horas da manhã determina a lavratura da ata agradece a toda equipe que fez foi possível fazer a nossa audiência a equipe da TV a consultoria encerra os trabalhos uma boa tarde a todos e todas atualiza o mais é o o o o Obrigado.